Não falou nada não, só deu a entender não sei o que, aí eu falei, meu Deus, então ele não falou nada de mim, depois de eu dedar tudo, calotar tudo que ele falou, tudo que ele faz, falei que ele é traficante, eu falei que ele vende droga, eu falei que ele tem esconderijo lá dentro, eu falei tudo pra polícia, e aí a polícia tá querendo pegar ele, a polícia tá querendo pegar ele, só que pra polícia pegar ele, o que acontece? Vai escutando o que que virou a história, a polícia precisava de uma armadilha, só que aí, vem, quando eu descobri que ele não me dedou e a polícia mentiu, naquele mesmo momento eu resolvi inverter a história, e aí eu falei pra polícia, então vamos lá, vamos fazer tudo, só que na verdade agora eu quero ajudar ele. E agora vamos botar isso pra lascar, o personagem tá parecendo um muca muriçoca, né? Eita, parece que tem uma pastelaria aqui de frente, cheio de coxinha. Eu sou um risalho. Ô, policial, deixa eu falar, por que que toda vez que alguém escuta a minha voz, fala puta que pariu? Hã? Não sei. Não sei, eu sou alguém que incomoda a gente, não, né? Não, não. Não, eu não incomodo ninguém não, né, seu polícia? Você é sempre bem-vindo. Como é que é o seu nome? Oi? Como é que é o seu nome? Olha a piada que ele fez, gente, qual é o meu nome? Ai, ai, ai. Ai, ai. É, isso aí, cara, um policial tem que ser bem-vindo morado mesmo, viu, seu polícia? Tem que ser, né? É. É. Como se ele não soubesse que é o Paulo aqui. Ai, ai. Ai, tá, tá, vai, lá é a massa. Fica uma faca. Fica com preguiça. O que que é isso? Cara, mas não gostei. Oxi. Pessoal, eu não sei querer ser muito incômodo aqui, atrapalhar o velório de vocês aí. É. Mas eu tô com uma pequena anomalia a ser resolvida. Dá o papo. E eu precisava de uma carona. Eu fui preso porque eu tive que dar a vida por um amigo. Eu saí dessa cadeia aqui, mas eu tenho um papo com o delega. Alguém sabe o que é o delega? Político. Sim. E eu precisava ter um papo com o delega urgente. Só que eu tô sem telefone e sem carro. Vamos lá, Almeida. Se alguém puder fazer um favor pra mim e ligar pro delega. A gente é nosso motorista. Nossa, vamos lá, vamos lá. Uber particular. Mas alguém tem o telefone do delega? Liga pro delega, cara. Relaxa, vem com a gente. Vem com a gente, relaxa. A gente só tava na sua espera. Esse cara é confiável, gente? É. Ele é penal também, ele tá no horário vago dele aí. Ah, massagem penal, eu gosto. Ele é penal, ele é penal. Tem água. Entra aí, pô. Uber particular. Vou te levar até o... Vou deixar você até aí na frente, viu? Obrigado, doutora. Obrigado. Rapaz do céu. Olha aí, ó. Consegui. Você tá com as únicas pessoas que você pode confiar. Ah, eu não tô confiando muito não, porque você parece bandido. Mas vamos lá. Não tem nada a perder mesmo. Caralho. Perfeito. A gente é Uber, pô. Aí, ó. O delega tá me ligando. Tem telefone em si, cara? Ah lá, já ligaram pra ele, tá vendo aí, ó? Fala pra ele lá pra depida pra... Fala pra ele pra depida. Qual que é o nome teu aqui, cara? Almeida. Alô? Ah, meu Deus! Eita. Eita. Que bosta de telefone do delegado. Alô? Oi, delegado. Carrão, hein, filho? Tá com quem? Gostou, cara? Eu tô com almeida. Conhece? Conheço. Conheço. Conheço sim. Então, cheguei aqui pra gente continuar aquela situação lá, cara. É, eu tava te esperando e a gente já armou tudo, já tá tudo pronto, tá tudo na cura. Ah, então é só eu chegar e executar? É muito melhor que isso. Olha aí quem tá aí, ó. Vê se o nome dela não é... Bluezinha. Ô, Bluezinha! Não, não fala isso, não é mentira. Ela vai te matar, pelo amor de Deus. Fala mesmo. É Redzinha. É onde que eu te encontro, cara? Aguarda... Eu tô finalizando aqui de prender uns traficantes. Deixa eu ver onde você tá. Aguarda nessa DP aí que eu já tô indo. Deixa eu ver. Deixa eu ver o lugar, cara. Aqui, ó. DP do Batman. Ah, pra mim tá congelado aqui. Troca esse teu Galaxy Pocket aí. Chega aqui, então. Aguarda aí. Aí, cara. Achei que... Ai, valeu, meu brother. Cara, se não for incômodo, já me leva ali na loja de roupa. Que eu vou ficar usando essa roupa doada aqui. Aqui é pau do cara. Vamos ali, a DP é minha. A DP é minha. Vamos ali, vamos ali. Mas tem que ter guarda-roupa, né? Tem, tem. Vamos ali. Dentro da delegacia? Cara, que DP é tua? Você tem uma cara de bandido, cara? Oxe, quem que é esse cara? Como é que o cara... Relaxa, pô. Mano, ele tá assado, cara. Ele tá assado, cara. Ele cagou na prisão, velho. Ele cagou na prisão. Tá quanto tempo preso já, cara? Eu? Tá. Ah, então eu fiquei trabalhando lá e... Aí faltou dois serviços, eu acho. Aí ficou lá. Que isso. Aí hoje eu terminei de pagar. Boa, boa. Eu tava preso aí que eu tive que matar um policial sem querer. Tá porra. Tá com fome? Tá com sede? Tô. Pega aqui. Deixa eu te falar, cara. Cara, você não tem um artefato aí? Artefato? É. Já, já. Eu vou jogar nos seus peitos. Só espera. Esse negócio de jogar no peito pegou, né, velho? Esse negócio de jogar no peito pegou. Ô, cara de bunda. Troca de roupa aí. Tá. Mas teu pai tá aqui? Tá. Tá no inferno, morto. Eita. Fala assim do nosso pai, não. Nossa, eu tô muito zoado, cara. Esse cara tá disfarçado de bandido, velho? Nossa, mas esse IPVA desse carro tá caro, velho. Que roubo. Por que que não quer apagar? Peraí, gente. Não quer apagar? Ah, deve ser aqui, talvez. Ah, é aqui, ó. Tem que pagar multa, meu Deus do céu. E depois o IPVA ainda? Caralho, hein? Meu Deus do céu. Tá conseguindo trocar, hein? Tô pagando. Multa. Ah, no celular, no celular. Aí. Aí, pô. Jaqueta. Pronto. Vamos colocar uma roupa de Paulo aqui, né? Nossa, tem roupa de polícia? Ah, por que será, né? Nossa, a roupa do meu. Eita, menos um. O que é isso, cara? O que é isso, ô coxa safada? O vagabundo aqui, ué? Pô, gente. Ué. Vem, está. E aí, vocês estão preparados? Sempre. O básico aí, né? Caralho, Almeida. Tu não troca essa bermuda, não, porra? Ele não tira. Troquei, pô. Tem o doce. Ele não tira. Ele não tira, não. Tem duas e... Lava uma e usa a outra. Lava uma e usa a outra. É. Meu amigo. Você está achando que a farda que você usa aí, você tem uma só? Não, porra. Eu tenho uma só. Opa, vamos lá, Ita. Agora eu estou preparado, cara. Está rasgado aqui, meu lindo. O quê? Está rasgado aí, ó. Tem problema, não. Tem problema, não? Não. Tá, só... Vamos lá. Vem pra cá, vocês. Vem. Vamos lá, cara. Bora. Agora é a hora, pô. Estou encanado. Esse é o policial que eu matei naquele vídeo, né, gente? Pode aguardar lá. Da bem que os caras levou só como RP. Eu fiquei com medo de eu ter fodido o RP. Porque eu matei esse cara num vídeo aqui, gente. Só que ele soube gerar no RP e agora fingiu demência, né? Porque eu fui preso, rolou. Porque se ficar marcando, tipo, maldade, depois não dá pra fazer mais nenhum RP mais, né? Da bem que o cara levou de boa, velho. Eu meti uma bala nele, esses tipos atrás aí. Que eu forjei ele. Acho que ele não levou pro coração, não. Ele está de boa? Acabei de descobrir que eu acho que eu tenho um talento no Rocket League. É, eu peço. E aí? Cadê o delega? Tá vindo atender o senhor. Pode ficar tranquilo, viu? Ah, vocês estão sabendo já da situação? Já tá sabendo de algo, cara? Cidade caiu, hein? Cidade caiu. Enquanto a cidade caiu, eu posso fazer isso, ó. Tá todo mundo congelado mesmo. Sabe aquela teoria de parar no tempo e fazer o que você quiser aqui, gente, ó? Ó, você para no tempo, ó. Vocês já ouviram aquela teoria que você para no tempo e faz o que você quiser? Aí, ó. Parou o tempo, ó. Aí, ó. Ó. Tirar isso de contexto parece um maluco, né? Cidade caiu. É, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho. Qual que era o nome do Jubileu no Discord mesmo, povo? Que ele tinha falado, só para eu encontrar ele aqui. O Discord atualizou, né, velho? Não aparece mais os membros do lado, tá ruim pra caramba. Era Jubileu alguma coisa. Jubileu papai, né? Eu não estou encontrando, não. Jubileu papai. Que bosta. Enfim. Nossa, esse RP aqui, gente, quando finalizar tudo eu vou fazer um vídeo disso. Vai ficar brabo. Vai ficar quente e gostoso. Igual café. Se você colocar a letra P no YouTube, olha aonde está Paulinho louco. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu perco só pra Poliana Moça, Patrulha Canina, Peppa Pig, pode dela e Paulinho... Aí já vem Paulinho louco. Vocês têm noção do que que é isso, velho? Que coisa foda. É muito legal isso. Fico muito feliz. E tem um detalhe. Isso aqui é pesquisa. Então vamos supor, às vezes o Paulinho louco, ele não está mais pesquisado. Ele pode não estar tão pesquisado, porque, às vezes, os vídeos já estão recomendando. Então eu poderia, se for pensar por esse lado, o Paulinho louco poderia estar até antes disso ainda. Olha, que foda, velho. É verdade. Pesquisa aí no Doceis aí. De preferência, numa conta que nunca assistiu nada meu. Tá? Porque agora, ó, já coloquei, já apareceu. Como eu coloco na guia anônima, ela não registra nenhum cookie. Nem nada, ó. Agora, se eu boto pá, tô em segundo, velho. Eu só perco pro Patrulha Canina. Eu só perco pro Patrulha Canina. Aí botou pau, já era. Aí, imagina. Quero ver um pau. Não vai ter. Vai ter Paulinho. Que legal, velho. Se botar GTA. GTA RP. É, aí não. Aí eu fico lá pra baixo. É, a galera geralmente bota o nome do personagem primeiro. Aí que legal, velho. Botou pau e já era, gente. Quer me achar no YouTube? Botou pau e já era. Esse é o meu bornão. Quer me achar no YouTube? Botou pau e já era. Que foda, gente. Fico muito feliz. Obrigado. Obrigado. Que top. Ó, já tô dentro da delegacia. Tá, vamos voltar pro RP aqui. Tá, desde a última live. Resumindo. Eu tô nessa investigação policial. Disfarçado. Delegado, preciso de você urgente. Dono da favela otário. Mandou um áudio. Aqui os áudios que eu falei, ó. Cara, você vai precisar bem mais que um advogado, viu, meu brother? Gente, preciso te falar algumas situações que ocorreram agora. Tive que forjar um X9 no meu peito, como se eu fosse um X9, pra poder te salvar de uma enrascada. Ah, é que eu meti o louco. Eu fui X9, só que aí eu resolvi não ser mais. Vou te falar por quê. A polícia da cidade, cara, tá tentando jogar verde como se você falasse alguma coisa sobre mim, pra eu ficar revoltado com você. Certo? A partir disso, cara, o policial perguntou um tanto de coisa pra mim sobre aquele envolvimento da favela da represa e a polícia tá achando... Eita, caiu de novo. Caiu de novo. Aí! Deu ruim. Deu ruim. Teve cada vídeo mitoso que eu fiz, que teve uma vez... Esse daqui, ó. Esse vídeo aqui eu mitei tanto, gente, mas tanto, que um policial tava atrás de mim... Deixa eu ver se eu encontro. O policial tava atrás de mim... Deixa eu achar o tempo do vídeo. Aqui, ó. Pô, para. Deu uma favela. Vem, rapa, do 3. Aí, vai. Você é viado, rapaz. Aceitei. Que, eu vou dar dinheiro pra você. Pra plane... Não encontrei. Você é viado. Olha, hoje isso aí dá cancelamento, hein. Vortei! Não tem ninguém aqui. O que é isso, cara? Que susto! Dá-lhe maconheiro. Eu acho. Tão esperando o pessoal voltar. Cês tão disfarçado, cara? Ó. Disfarçado, cara. Ué, essa roupa de nóia, hein? Já viu o policial com uma dessa, cara? Ué, cara, pra ser bem sincero, nem sei que arma é essa. Eu só sei que é uma arma. Daqui a pouco eu vou jogar nos seus peitos uma. Relax. Não, daqui a pouco, não. Já lança aí que eu não tô com graça, não. Não tem paciência, não, viu, meu brother? Arrebente! E aí, solta pra ele aí, ô. Ah, aí, ó, vai. Ameida. Não tem jeito. Só tem essa aqui, cara. Solta, cara. Quem vai te soltar nos peitos é aí, ô. A arma é o... A delega. A delega, filho. Peraí, ele brotar, hein. Então tá bom, né, gente? Ah, é. Deixa eu continuar escutando os áudios que eu tava mostrando pra vocês. Tá. A polícia da cidade, cara, tá tentando jogar verde como se você falasse alguma coisa sobre mim pra eu ficar revoltado com você. Certo? A partir disso, cara, o policial perguntou um tanto de coisa pra mim sobre aquele envolvimento da favela da represa e a polícia tá achando que eu tô fazendo as coisas erradas. E eu tive que passar uma confiança pra eles pra não ser preso. Porque se você não saber dessa informação, você também vai ser preso. Falei que eu já tretei com você, mas já se resolvemos. Tive que falar que você é um bandidão da pesada e que você tem uma missão pra passar pra mim. Ele falou que só segunda-feira que você chega. Então, o que que eu pensei? Segunda-feira eu vou tramar uma vingança, um pega na polícia. O que que eu vou fazer? Eu vou fingir que tô indo encontrar você pra eles armarem uma emboscada pra você. Só que, na verdade, você que vai armar uma emboscada em cima da emboscada da polícia. Se achar que o meu plano tá confuso, tudo bem. E se chegar alguma informação no teu peito, parecendo que eu quis te prejudicar, saiba que você não entendeu o meu plano. Paulo pensou antes pra resolver depois. A polícia que se foda. E cinco policiais já sabem. Então é cinco cabeças pra nós atolar debaixo da terra. Cara, teu plano é exuberante, irmão. Nunca tinha pensado. Confesso que ainda tô um pouco confuso, entendeu? Mas tu é um cara, mano, exemplar. Gostei mesmo da moral. Nunca achei que, mano, mediante ao que nós tivemos no passado, nós íamos ter um presente assim, legal, trabalhando. Tá dentro do banheiro? Entendeu? Mas, porra, tá se sujando na merda pra depois limpar ela. Cara, tu, porra, tá mandando muito bem. Vou te pagar muito bem mediante a isso. Opa, delegado! No mínimo, a gente tá me enrolando, cara. Cadê você? Dentro da delegacia. Ah, é? Demorou? É. Aguardo tudo. O que tá enrolando é o certo. Se tiver pra falar aí pra mim, assim que brotar minha zona, pra nós trocar uma ideia pessoalmente aí, mediante a sua estratégia. Na paz, fé em Deus, irmão. E nem a represa não é grota, seu filho é da puta. Represa é o meu saco. É bom, é bom. Acho que se é isso, só nós pode usar. Peraí, peraí, pô. Essa vem a minha localização, me ligando de vídeo. Qual foi? Vai olhando aí, ó. O quê? Qual foi? Eu vou te ajudar. Me ajuda... Ah... Na visão dele, deve ter sido muito foda. Confia em mim, cara. Confia em mim, cara. Mas a gente vai fazer operação não, velho. Você tentou me pegar aquele dia que eu zoei a tua favela, mas dessa vez eu vou me desculpar. É legal de até eu, amor. Eu já tô... Eu tô aqui já não... Eles não escutam não, viu, pô. Nesses áudios eles não escutam não, tá? E aí, cara? Vamos fuder o maluco da favela da represa ou não bora? Fez tempo, viu? Eu tô contigo. É, vamos ver se o delegado atende aqui. Irmão, confiar assim é foda, irmão. Meu depoimento vai ser hoje. Eu preciso de você como meu advogado, cara. A Polícia já me ligou me cobrando, entendeu? E eu preciso do senhor nisso. Agora o que você tá fazendo por fora da minha pessoa e tal, eu já não sei. Eu preciso que pelo menos me atualize, irmão. Porque o bagulho tá doido. E eu sei que tem um cara desenrolado, sabe enrolar mais os outros como ninguém. Entendeu? Ô, 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 seu gago. Relaxa, cara. Porra, irmão. Eu tentei te pegar não, rapá. Vê legal. Tu veio aqui e chamou o bagulho de represa, sendo que aqui é grota. No sangue. Visão não é represa porra nenhuma, não. Correto? Mas eu... Você quer saber? Eu vou ajudar ele. Eu vou ajudar, apesar daquela tretinha. Mas com uma condição Você vai chamar a represa Tem que chamar a represa Cara, seguinte Eu falei pra eles que o novo nome É represa A operação Tá em cima da represa Se você ficar com papo de grota Você vai atrapalhar o meu plano Não gosta do nome Represa? Beleza Mas assume pro teu bem Pega esse problema Que depois vai se tornar uma solução Quer trocar uma ideia pessoalmente antes Irmão, eu não quero fazer esse tipo de negócio Por telefone Só se alguém perguntar é a represa Confirma que é a represa, cara Não lasca o que eu tô tramando aqui, não Confia em mim, cara Eu não sou de confiar, mas confia em mim Dessa vez é sério Quer trocar uma ideia pessoalmente antes Irmão, eu não quero fazer esse tipo de negócio Por telefone não Qualquer coisa eu já solto uma paradinha pra tu Ou outra Entendeu? Vamos falar de negócio? Passa tua log aqui aí Outro brota na minha Eu vou na tua qualquer coisa Não tem medo não, rapaz O meu plano tá sendo, cara Deixa eu só botar baixo aqui, né? Eu tô alegando que eu vou roubar o nome favela da grota E você vai ser o represa Então a grota agora é minha Vai ser meu nome fantasia Nada Tem nem sentido, velho Mas esse delegado ia enrolar, né, velho? Puta que pariu Esse delegado aqui Eu vou falar a verdade Olha, dorme fora da área Delegado me tem enrolado, maluco Cara, mas aí que tá, irmão Tu tá chamando o bagulho que Pô, eu tô quatro anos na caminhada Construí meu legado Meu nome Meu bagulho Tá ligado? Tatuei na canela, irmão A situação pra chegar na pista E falar represa Tá ligado? É tipo trocar o nome Do Flamengo pra Bahia, pô Não dá, irmão Não dá Desculpa, mano Faz outro plano aí Por favor Cara, então morra com o nome de represa Ou sobreviva Não Cara, então o nome Ai, cara Cara, então morra com o nome de grota Ou sobreviva com a represa Represa igual vida Grota igual morte Só te dou esse recado Não é uma ameaça Ainda tô tentando te ajudar Cara, então morra com o nome de represa Com o nome de grota Ou sobreviva com a represa Represa igual vida Grota igual morte Caralho, velho Que o chat tá chato, hein? Cê é louco Como que aqui bota a DM, gente? Só pra eu saber aqui Pra eu entender Pra eu fuçar aqui Eu preciso botar uns ADMs Só que quem floda eu Já não é alguém Alguém que é pra botar de ADM, né? Se fica flodando É porque não Né? É foda Eu só queria saber Como é que eu tiro, velho Eu preciso botar ADM Vou botar em live mesmo Cê é louco Que bagunça Que esse chat, velho Os caras flodando Barra mod e o nome do cara Eu acho que nem assim não, hein? Deixa eu ver Tá insuportável isso daí de ver Barra mod e o nome do cara É isso mesmo Oh Ah, tô pegando a ideia Tô entendendo Tô entendendo Então, clico aqui Peraí, viu, gente? Perdeu essa demoradinha aqui Só pra eu ver Acabei de descobrir Como é que coloca de mod Gente, seguinte Eu vou fazer uma seleção agora Pra moderador da live Porque o chat Tá ficando insuportável E eu tô fixando agora Em fazer as lives Então Motivos para banimento Pra se iniciar É ficar flodando mensagem Ficar flodando mensagem Ficar flodando pinto Essas coisas Esses negócios Ficar flodando emoji Essas paradas Ficar flodando O chat tem que ser algo Comentando sobre a live Sei lá, entendeu? Não tem sentido Então, tipo Pra eu saber Quem merece Essa coisa, né? Eu preciso saber Tipo, qual que é a ideia do cara Então, faz assim Se alguém tiver interesse Se alguém tiver interesse em ser moderador da live Que entenda de tweet Pra expulsar a galera que vai fazer bagunça Coloca... Vai ter formação Vamos fazer alguma coisa Ficar parado aqui Isso é louco Eu tô só fazendo um negócio Aqui Espera que eu já Ajeço lá Já, já Vou ficar na frente da DP Ali na rua Tá, tá Na sala do delega mesmo Tá Na real Vamos ficar aqui, ó Chega aqui Na sala do delega Tá, é que eu tô ajeitando um treco aqui Aqui, ó É aqui, ó Então coloca aí, gente É porque... É que tiver interesse, né? Lógico Tiver interesse em ser moderador Por que que gostaria de ser moderador E... O que vai fazer Né? Pelo menos já dá pra ter uma noção Isso daqui serve Não é 100% eficaz, né? Mas já dá pra ter uma noção Ó, eu coloquei aí, ó O ByJuanBR Você tá de moderador Tá Deixa eu ver Lucas Silva 091391 Te deixei de moderador também É... Deixa eu ver Pera aí, viu, gente? Só ajeitar esse treino aqui Mas o... Só pra ficar uma harmonia legal Acho que vai até ser melhor Pra fazer esse plano aqui de hoje O Vitruviano 9999 Também tá de ADM É... O... Deixa eu ver que sumiu Perdi um cara aqui Tinha um cara aqui que era legal Deixa eu ver Deixa eu só resolver isso daqui, pessoal É... Ó, mas esse chat fica atualizando Sem eu mexer O chat tá mexendo sozinho, véi Ó, chat Para de mexer, chat O... 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 Também eu coloquei, tá, gente? É... O... O... Igão... Igão... Igão, né? Igão, tá de moderador É... É... Ima Luviso Também tá de moderador É... 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 Eu sei, eu sei Daí vamos ficar aguardando aqui O... 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 A polícia tá em formação. O Eudes também tá de moderador. Ah, tá. Eu vou avisar aqui, então. O Hugo Mantai também. O Hugo Mantai tá de moderador. O Zeltinho KKJ tá de moderador. Oi, eu vou falar que a gente encontrou ele no HP. Pode ser? O HP? Esse cara tava preso. Tá todo cagado. Ah, tá. Eu vou falar que eu tava vendo minha filha, então. O O'Kennedy066 tá de moderador. O 13Oliveira13 tá de moderador. O Caiozini tá de moderador. E a LudmillaZHS tá de moderador. Aí, gente. Espero contar com vocês. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Vamos voltar pro RP. Deve estar com sede descaixado. Qual vai ser, irmão? Ô, minha mulher. Como é que tá? Opa. Dá o papo. Visão. Porra do teu papo. Ô, amor. Que saudade. Deixa eu encher aqui. Tá vendo, amor? Eu tô na delegacia. Caralho. Tô vendo, mas eu não vou disfarçar te chamando de amor, não, rapá. Entendeu? Quem refresca, eu tô com uma saudade também, né? Que eu tenho que fazer uma situação aqui, bebê. Tá bom. Mas a situação é referente à minha pessoa? Que situação é essa aí, rapaz? Disfarça. Ah, amor. O que é? É sobre a minha pessoa essa situação? Qual foi? Sim, amor. É aquilo lá mesmo. Tá bom. Qualquer parada dá um toque, então. Eu vou tentar fazer uma reunião aqui com o coronel da polícia e tentar subornar ele por enquanto. Não, amor. Não, não. Não faz isso, não. O plano B. Eu vou. Não vou confiar no teu plano, não. Tu é maluco, rapaz. Que isso, vida? Para com isso. Tô falando a verdade. Vem, legal. Eu vou te passar, hein. Que? Vai me pegar? Vem pegar o Paulo de noite, então. Ó, se você querer ser ajudada, é desse jeito, tá? Você vai ter que dar um pega no Paulo. Eu vou ter que te chamar de amor. Eu vou ter que dar um pega no Paulo e tu vai ficar chamando a porra do meu morro de represa. Enfiar ajuda no cu, então, porra. Tu acha que eu sou otário, rapaz? Malu, quatro anos de piste, tem pra tu dar uma dieta e te chamar de amor e porra. Eu acho. É isso, então, irmão. Tem hora que tem... Ó, deixa eu falar. O que é que vocês estão fazendo aqui? Tem hora que tem que largar a mão do ego, tá, bebê? Tem que largar a mão do ego, tá, amor? Não é só assim que funciona, não. O que é que eu segura no pau do Paulo? O que é que eu segura no... Represa é o caralho, rapaz. Pode deixar aqui a nossa sala de reunião. Tá, eu te digo. Não vai ter represa, não, irmão. Não vou te chamar de amor também, não. Vamos lá pra DP de todo mundo? Mas no cu, porra. Que DP, cara? Tá no DP já. Eu tô falando sério aqui. A gente tá tendo uma reunião aqui. O cachorro tá comendo pão? Lá na DP, vamos lá no celular. Tô dando pra te comprar. Quem é esse aqui? Deixa eu te falar. É o Paulo. Manda ele senta. É, Paulo, vamos, irmão. É, meu brother, tudo bem, cara? Só de bobes, velho. Só de boa. Só curtindo o ambiente aqui, esperando o delegado enrolar. Deixa eu te falar um bagulho, Paulo. Você tá ligado que o seu celular tá meio alto aí, né? É? É. Deu pau ver, deu pau ver, deu pau ver. Tá vazando tudo aí. Não, eu tô falando alto mesmo. Não, mas não você não, cara. Tá vendo? Opa, delegado! Bora, cara! Puta, eu tive um problema aqui e voltei agora. Vamos lá, galera. Nossa, você é um interroalado, cara. É nóis. Tô não, tô chegando. Beijo, Paulo. Beijo! Colocar um cabelo. Não, cara, você não entendeu. Você não entendeu. Isso aqui faz parte do plano. Ah, sim, sim. Você ser ameaçada faz parte do plano também. É, cara, tava vazando tudo que tava falando aí, cara. Mas você não entendeu? Espera o delegado a chegar aqui, você vai entender. Sim, vou entender. Você vai enfiar uma faca nas costas dele. Cara, você acha que eu tenho algo pra te esconder? Chama o delegado aqui. Só pra ter uma informação. Explica pra nós aí, ó. Ó, não é tudo contigo, pessoal. Você tá sendo ameaçada, certo? O que que vocês sabem do plano até o momento? Que plano? Depende do plano. Do delega. É, que plano? É, do delega eu não sei de nada, não. Também não. Não? Então eu não vou precisar me explicar nada. Ué. Ele falou que era pra gente ficar... Né? Hã? Ficar contigo aí e te trazer, tá ligado? Era só pra nós te trazer na DP. Agora que vai ter depois, a gente tá também na história. É que a gente vai ter que ajudar vocês, entendeu? Não, então não tem problema nenhum. A gente tá aqui pra te levar. Eu tô enrolando um cara aqui pro delegado, cara. Eita, porra. Fala, delega! Você ainda tá na... Não vou conseguir te levar, não, irmão. Pera aí, só um minutinho. Pera aí. Você ainda tá na DP? Tô na DP, te esperando. Tô aqui, cheguei aqui agora. Tá, vem cá. Tem uns caras aqui desconfiando de mim, cara. Explica pra eles. Pelo amor de Deus, velho. Pera aí. Tô chegando aqui aí. Eu tava com papo aqui com o corno lá, sabe? Aham. Aí eu tava na ligação... Eu tava na ligação com ele aqui, cara. E aí os caras tá achando que eu tô tramando o lado dele. Mas cê sabe a situação real, né? Não, relaxa, relaxa. Eu tô chegando aqui. É nóis. Tenho coisa pra atualizar. Nossa, quase que eu sou pego, velho. Fala aí. Eu vou jogar verde. Calma aí que vai dar certo. Fala aí, fala aí. Não, ele falou que vocês não sabem do plano. Não vou falar nada. Cê me desculpa, cara. Vamos esperar ele chegar. Vamos esperar ele chegar. Vamos atualizar com ele. Eu sou curiosa. Entendi, maravilha, maravilha. Você parece que é meio revoltado, cara. Ah, relaxa, ele é meio... Tá revoltado com a vida, meu brother? Relaxa, desenrola, bate e joga de ladinho. Opa, delegado. Esses caras aqui sabem sobre a nossa operação? Sabe, sabe sim. Ah, então por que eles estão desconfiando de mim? É porque a gente até então não podia falar, entendeu? Ah, tá. Ô, delega, vamos mandar o papo aqui pra tu. Ele tava na ligação aí, tava sendo ameaçado aí, chamando alguém de amor. Basando tudo no celular aí, não sabe nem mentir, meu delegado. Mentir? Aham. Eu quero sentar na mesa, agora eu vou falar. Só pra você largar a mão do seu otário, viu, cara? Fala aí, fala aí. Seguinte, delegado. Até o momento eu ainda não tô tretado com o cara. Não tá. Só que hoje ele viu entrando aqui dentro, na porta, tá entendendo? Não entrando. Ele viu você entrar aqui? Não, só que aí segura, vai segurando. Ah, aí você estragou tudo. Relaxa. Deixa eu te explicar que eu enganei. Deixa eu te explicar. Me explica. Ele mandou mensagem falando o que eu tô fazendo aqui. Aí eu falei, cara, que eu ainda não sabia. Aí eu fingi que eu tava numa reunião. E que falaram dele, né? Como se tivesse eu falado dele. E eu falei pra ele assim, que eu fingi que tô com a polícia. Só que eu vou pegar ele. Hum, gostei. Gostei você ali. Deixa eu te explicar a situação. Aí, só que é o seguinte. Aí eu liguei pra ele, cara, do lado dos caras aqui. E comecei a fingir que eu tô... Comecei a fingir que eu tô infiltrado, sabe? Certo. Deixa eu te explicar. Aí eu comecei a falar pra ele assim, Oi, amor. Eu tô aqui com os amigos e tal. Aí ele ficou puto. Ele é um imbecil, cara. Você já falaram alguma coisa pra ele? Ainda não, não, né? Não, não. Tô esperando você. Contei o plano indiretamente. O negócio ficou melhor do que o combinado. Tá entendendo? A gente vai te levar na favela. Acho que não deram muita bola, não. Você já tem uma equipe. Ah, não deram muita bola. Quantas pessoas tem lá, mais ou menos? Mais 20. 20? Fraldão, seu pai, porra. Não, peraí, cara. É nossa pedida. Agora vai meter a bronca? Calma aí. Eu tô fazendo um jogo duplo, né, gente? Seguinte, já tá tudo pronto lá. Ninguém sabe que eu vou trair. Você tem que dar uma disfarçada. Eu não vou dizer que você tem que fazer merda, né? Não vou dizer que você tem que traficar. Não vou dizer que você tem que fazer algumas coisas. Não vou dizer que você precisa liderar. O senhor sabe liderar? Ah, claro. Tem certeza que o senhor tem potencial pra liderar? Ô, delega, eu vou te falar o seguinte, cara. Eu já fiz várias coisas. Eu já fui da polícia e já fui do ladrão. O que eu mais sei é liderar. E principalmente um líder de bandidos. Sabe por quê, cara? Porque pode ser grosso e pode sair da lei. Não que eu vou sair da lei aqui, mas eu posso fingir que eu tô saindo da lei. Não, exatamente. Entendeu, cara? Eu não vou mentir pra você. O meu medo é que você pegue essa turma, essa turma se revolte com você e dê um tiro na sua cara. E aí acabou a minha operação. E eu vou ficar também sentindo. Não, não, não. Ó, eu vou te falar o que que tá... Eu vou te atualizar nesse exato momento. O cara da favela, ele é brabinho, mas ele não tá contra mim ainda. Tá? Quer ver? Eu vou ligar pra ele. Escuta o meu avô. Escuta o meu avô. Relaxa, relaxa. Ele já entrou em contato? Já, cara. Já, ligou, já. Não, mas ele ainda é meu amigo. Mas o delegado é mais lento do que eu. Não, ele é um amigo. Deve ser o amor. Ó, o delegado, eu vou ser sincero com você, cara. Aquele dia, ó, eu vou te falar um papo direto. Você pode tá confuso, só que pra mim eu já tava confiando no seis, por isso que eu já tô jogando tudo na roda. Eu com esse cara tenho uma relação conturbada. Ao mesmo tempo que eu tô do lado dele, ele me trai, cara. Ao mesmo tempo que eu converso com ele, ele quer me matar. Então, pra mim, eu quero que ele se foda. Já que ele falou de mim aqui pros policiais, eu quero botar esse cara na maior jaula que puder. Tá entendendo? Só que esse cara, cara, ele viaja. Pra você ver, ele me xingou. Agora, se eu ligar pra ele, ele tá de boa. O que que eu quero fazer? Até o momento, eu ainda não sou um inimigo mortífero dele. Quando eu pegar a favela, cara, eu tenho toda a liberdade do mundo de chegar na cara dele, ligar e falar, seu bosta, a favela agora tá contra a tua. Aqui é a favela da represa. Eu falei pra ele, cara, que a favela da grota agora é minha e a dele é a da represa. Eu falei brincando agora há pouco que a favela dele precisava chamar a represa que é mais bonito. E ele falou que não, cara. Então, sabe, eu já tô com uma ideia aqui de eu pegar a favela e falar que chama a grota. E falar que a dele chama a represa. Você entendeu, cara? Aí vai ser atiçado. Ele vai ficar puto. Porque eu vou falar assim, ó, a minha favela é a da grota e a dele é a da represa. Eu jogo lá no estacom. Só que se a jogada estacou, ele vai lá na mesma hora. Então, acho que é melhor eu insultar. Se colocar a cor, então... Meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem ciência que você vai liderar mais de 20 pessoas, né? Tenho. Você já tem ciência que eles estão te esperando agora, né? É? Oxi. Então, vamos logo. Não, peraí. Repassa o plano primeiro. Repassa o plano aqui pra todo mundo. Deixa eu ver se você sabe do plano mesmo. Tá, eu falar. Tá, eu vou forjar ser um dono de favela e aos pouquinhos provocar pra não cair numa soltura eu vou coletando informação até o momento que eu faço ele ter uma explosão de raiva e vai me pegar. Aí quando ele for me pegar eu pego e fodo ele que vocês vão estar lá. É isso? É isso, é isso. Só que nesse meio tempo você tem que entender que você vai estar com uma favela na mão se não ficar fazendo o quê? Jogando pedrinha? Não. Vocês tem que botar pra fuder. Entendeu? Tá, mas eu vou ter a favela na mão com o quê? Eu vou ter o quê? Drogas? Irmão. Armas? Fala pra ele o que ele vai ter, gente. Vai ter tudo. 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 Você tem direito. Eu tô gostando, viu, cara? Agora outra coisa, o seu delega. Ô, 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 esconde-saga. Seu delega, outra coisa. Eu vou ser direto com você, cara. Acabei de ligar pra ele e falei que eu tava aqui tentando ajudar ele. Eu vou ajudar ele é o caralho. Você entendeu, cara? Você depois pode falar, ó. Eu tô te falando a verdade, cara. Eu tô jogando... Ó, eu posso te falar na visão de fora? Parece que eu tô jogando dos dois lados. Aí eu preciso da tua confiança. Você tem minha confiança, senão eu não deixaria você com uma favela. Tá certo. Eu não deixaria você com um monte de gente e botaria essas três pessoas aqui. Agora fica a dúvida, gente. Você vai te apoiar. Quem eu vou trair? E esses aqui, ó. Quem eu vou trair? Junto com... O delegado. Os FHX. Como é que ele chama? Ou ele. O NG... Como? O delegado ou o dono da grota? São as pessoas de confiança. Quem que eu vou trair? Que precisa te dar cara de favela. Você precisa, né? Convenhamos. Ah, eu preciso ter um look de favela? Como é que você acha? Convenhamos que esse seu look não é um look... Posso ter um desafio? Já, já eu saio aqui. Fica aí que eu vou voltar com o look de favela. Agora vem. Onde que é o guarda-roupa? É seguro, Elis? Vem cá. Vem cá, vem cá. Agora o cabelo já, já eu vou mudar, tá? Esse cabelo aqui é do Muca Muriçoca. O que é? Cara, isso daí vai ser genial, cara. Agora é uma favela em mim. Vai lá, vai lá. Tá. O cara já tá te esperando lá pra te passar por aí. Cara, eu fazendo isso eu tenho a confiança da polícia, cara? Meio que nós três aqui tá aqui pra te ajudar, entendeu? Mas eu fazendo isso eu vou conquistar a confiança da polícia, cara? Dando certo esse plano? Tá aí com o delega. Ai, agora eu não sei, eu não sei, gente. O que eu faço? Eu tô aqui pra te ajudar em tudo que você precisar lá, entendeu? Na favela. Pô, eu tô precisando de um fuzil agora. Você chama ele, eu vou lá e cato batu, tá ligado? Precisando de um carro, precisando de não sei o que, tá ligado? É que nós três sempre... Ó, vamos supor, a gente é o nosso seu guarda-costas, entendeu? Entendi, cara. A gente vai sempre procurar tua parte de tu aí pra te ajudar. Que negócio louco, meu brother. Que papo reto, tem 20 cabeças lá só te esperando, viu? Tudo PM? PM não, bandido. Mas bandido de verdade? Então os caras não sabem. Bom, já estão sabendo da sua chegada já. Mas eles sabem que nós é da polícia? O que? Eles sabem que eu tô com a polícia, os bandidos que estão lá? Tem todo um plano, tem todo um plano. Então eles não são bandidos, ou eles estão sendo... Não, eles são bandidos. Mas por que eles estão fechados com a polícia? Exatamente, porque daí atrás disso tem tudo. Se eles te ajudar, eles vão ter aquela favela pra eles e não vai levar invasão, entendeu? Ah, aí no fim das contas vocês pegam e tomam a favela deles também, ilude os bandidos. Não, se... Não, pode fazer, mas tem que fazer isso mesmo. Se eles fizer merda contigo, a polícia vai invadir lá e foda-se, vai acabar com aquela favela. Ai, cara, olha aqui a corrente que eu achei. Meu Deus. Se você tirar uma foto com essa pova... Taca o short, taca o short, cadê? Eu vou botar a corrente. Não? Não, não, coloca outra cor. Por quê? Lá é branco. Se você quiser colocar branco, um short branco aí. Não, eu quero colocar um colorido, não precisa ser tão idêntico. Aí, ó, pronto. Aí, ó, perfeito. É o kit, cara. Kit bandido. Da remake é isso, entendeu? Se eles fizer qualquer bosta contigo, a polícia invade lá e foda-se, tá ligado? Então, querendo ou não, eles vão precisar ajudar a gente, entendeu? Ah! Sinal de qualquer forma, eles vão levar a invasão. Vocês vão é que botar os bandidos numa enrascada, né? Exatamente. Se eles fizer tudo como for o plano, eles vão ficar com a favela e não vai levar a invasão. Tá ligado? Agora, se sair do plano, eles vão levar a invasão e vão perder a favela. Então, eles são obrigados a estar com a gente, entendeu? Caralho, a polícia tá jogando também, hein, pô? Aí, meu brother! Ô, gente! Mudança de plano aqui. Eu falei na live que eu ia trair a polícia, mas a proposta da polícia também é boa. Só que eu não sei quem eu vou trair. Bandido, hein? De verdade. Eu vou entrar na onda. Mudança de plano total aqui na live. Eu vou ter que trair um. Aí... Aí agora nós descobre. E posso ser sincero, eu vou ajudar dos dois lados. Eu vou ajudar ele e vou ajudar a polícia. No final eu resolvo, tá? Então, enquanto vocês veem a live eu contando um plano pra ele ou contando um plano pra polícia, não levem em consideração, porque eu vou ficar jogando. Caralho, tá... Eu vou jogar com os dois. Agora... E aí? Agora sim, porra. Só falta o cabelo. Salve, cria. Salve, cria. Aí, cara. Agora é a hora, meu brother. Olha a minha corrente, cara. Pega a minha corrente, truta. Caraca. E eu botei ela mais alta pra eu dar aquela cruzada de braço, dar aquela estufada no peito e cair pra dentro. Eu vou estourar a seca de choque e cair pra dentro. É isso que eu tô falando, porra. Então vai agora com a sua favela e administre ela. Boa, meu brother. Os caras vão se voltar contra você. Vai lá. Você tem umas águas e umas comidas? Os rapazes aqui estão aqui pra te auxiliar. É? É, eles têm um dinheiro. Tá, então primeira coisa, cara. Não consigo, de novo. Eu sou banco agora. Preciso de uma... Delegado, só continuando aqui, delegado. Os caras que estão lá na favela, cara. Os caras são bandidos. Eles sabem de todo plano. Não. 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 Eles estão lá pra servir e proteger o senhor. O senhor falar é lei. Não. Só pra eu ter ciência, cara. Eu quero ter a ciência total pra eu não dar pulo fora. Não, deixa... Qual a informação que os caras da favela têm sobre mim? Porque eu vou chegar e ser o líder. E isso vai estar tudo tipo de... Pega a visão aí, ó. A gente contratou um monte de marginal aí. Tá ligado? Pra trampar pra você. Tá ligado? O delegado passou a visão. Falou assim, ó. Ele vai pegar uma favela. Eu preciso que você contrate uns 20 marginal. Claro, claro. Vai chamar o 20. Agora é só você chegar lá, você se apresentar e falar assim, eu sou dono da porra toda e muita fé, tá ligado? Ah, eles já sabem que você vai chegar. Relaxa. Não. Eles já sabem. Você vai chegar, mas eles não sabem do plano. Ah, então quando eu for falar, gente. Só nós três. É aquele bagulho. Se eles não ajudarem, você quem sai perdendo é eles, entendeu? Como eu te expliquei lá. Entendi. Então meio que eles vão ter que obedecer você. É você que manda. É você que manda. Ah, tá. Mas só que chega na calma, troca uma ideia, não vai chegar. Não, não, eu vou conquistar o coração deles e vou falar que eu posso... Relaxa, relaxa. É, você sabe lidar com bandido. Conquista o coração desse daqui pra ver. Hã? Conquista o coração desse daqui pra ver se você é bom. É? Cara, seguinte. Seja bem-vindo à minha favela. Não sei qual que é a tua experiência com morro, tá? Vou ser sincero com você. Não sei se você é um bandido ponta firme ou ponta grossa. Mas eu tô aqui pra fechar com vocês. Nós é uma união. E eu já passei por algumas favelas aí e já notei que a desunião é que causa a guerra e a briga e quebra o elenco. Então, primeira coisa, queria pedir respeito entre todo mundo, tá? Eu tô aqui com uma liderança pra poder fazer a harmonia entre a gente e compartilhar de interesse próprio. Então, se alguém discorda disso e quer resolver na grosseria comigo, já pode se retirar, porque de vez em quando eu posso ser um pouco mais grosso, mas eu tô sendo pra fazer uma boa gestão. porque, apesar de tudo, isso daqui é como um trabalho. Então, trabalho é trabalho, amizade é amizade. Não tem amizade de ninguém ainda, mas vamos ter nesse processo que a gente vai estar junto. Tamo fechadão ou não tamo? É. Caralho. Caralho. Gostei. Entendeu? Foi bom, foi bom, foi bom. É isso, é isso aí que eu vou falar pros caras. Na frente de vinte cabeças. Tem que reunir. Cabeça pra mim é de gado, cara. Vamos lá. Cadê? Eu preciso cortar o cabelo e tô chegando. Vocês vão me levar lá no morro? Vocês também vão fazer parte do morro? Sim, sim. Então vamos nessa e tal, rapaz. Vocês nunca mais podem voltar nessa DP aqui. Só ligação e mensagem. Não, locais estratégicos também. Tá. Deixa eu te falar uma coisa, só por garantia. O senhor anda com faca? Não, cara, eu não tenho nem um armamento aqui. Ah, não, ótimo, ótimo. Graças a Deus. Deixa ele aí por enquanto sem. Vai lá. Não, mas já joga no peito quando eu chegar lá. Só cortar o cabelo agora e vamos subir no morro. A favela... Fica igual o penal ali, ó. Eu vou pra favela, a minha favela... Não vai não, não, não vai não, não vai não. Ô, 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 seu delega, só continuando aqui, cara. Ah. Você já quer que deixe ele muito irritado ou eu coleta informação antes? Coleta o que tem que coletar devagar, vai devagar. Ah, então eu não vou ficar falando que eu sou da grota ainda não, porque ele vai ficar puto. Pensa que é uma namorada, que você tá conhecendo, entendeu? Você tem uma roupa aí, cara? Oi? Você tem uma roupa aí? Roupa? É. Como assim você tem uma roupa? Pra tirar essa corrente. Não, fica à vontade Porra, você é o cara agora Não, você não entendeu, Delega Eu não tenho medo dele não, cara Mas já que é pra coletar informação Vou falar pra ele que eu me entrei no morro Só que eu não quero treta com ele Só pra eu coletar informação Que ele é bandido Ah, os rapazes te levam pra tirar Não tem roupa não, tem que tirar a corrente É, tem ali, ó Aqui, ó, verdade Ah, apesar de tudo Que se lasque, cara Depois eu falo que foi sem querer Eu falo que é homenagem, vambora, vambora Mudança de plano, eu tô louco Não, não, mudança de plano, vambora, tô louco Preciso tocar de roupa, não Vambora que isso daí eu desenvolvo Não dá nada não, pô Isso aqui não resolve na conversa Tem que ficar esperto também, viu, gente Pode ser que tanto policial, tanto ele Me traiam também Isso daqui tá duvidoso, véi Que louco Ó, os cara fez uma RP foda, hein, gente Eu só tô abraçando, eu não... Juro, eu não tenho ideia do que esses caras querem fazer Os cara bolou esse RP aí, eu tô entrando Vamos nessa Ele tem que dar um talento nesse cabelo Todo mundo tá ligado, eu não gosto de nada combinado, né, gente Então eu juro pra vocês Eu só tô entrando Vamos ver o que vai dar isso daqui, véi Acho que os cara pensou que pode dar um RP foda Vai dar um RP foda Agora quem eu vou trair? A polícia ou a favela? Não sei Vamos dar um trato no cabelo agora, pô Vamos nos disfarçar Cabelo, cabelo Cadê o cabelo aqui, ó Olha esse, 95 Ô, não é pra ir surfar não, cara Por quê? Você é de morro agora, cara Porra, é essa? Mas nem botei o cabelo ainda, cara Vamos ver Opa Ai, caralho Um bem banhito Esse é de cria Vamos ver a dos outros aqui Esse aplique tá bom, viu Acho que é esse daqui, viu, cara Não, não, não O outro? O outro Cara, você realmente gosta desse daqui, né Porque tem disfarçado, né Não, esse é o disfarçado Não, não, não Volta Tá cabelado, hein, cara Pera aí Caralho Caralho Aí, ó Aí, ó Agora sim E pra que eu tiro essa micropigmentação aqui? É maquiagem, se eu não me engano Não, é maquiagem Não, é maquiagem Acho que é esse Acho que ele finaliza É blush ou maquiagem? Dá uma olhada É lá na tatuagem, cara Aê, meu brother Tá bom, cara? Nossa, Fê Agora sim, viu Tá cria Aí Vamos nessa Cara, tô parecendo o Biquinho Não, 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 cara O Biquinho Vermelho Só faltou cabelo vermelho Não, mas não é o personagem, não É ele mesmo, cara Olha aqui Não, só essa Eu não pareço o Biquinho O Bicinho O Bicinho parece O Bicinho Vamos lá na tatuagem agora Mano O melhor por ele falando Não é o personagem Os caras Ai, caralho Eu tô passando Uma coisa Não parece o Biquinho, gente? Ó Aonde que é mesmo? A tatuagem do lado da central Ah, cara Ah, não, não Caralho Não, cara De novo Eita, cara Vai pra garagem logo, cara Não, relaxa Dá pra Vamos lá pra cá Vixe, a cidade vai reiniciar, gente Meu Deus do céu O chat agora tá limpo, gente Obrigado, rapaziada Tá mutando geral Os moradores Os moderadores Tá foda Aí, Paulo Presta atenção Ah A hora que você acordar de novo Vocês voltem lá em casa, já Onde que é a tua casa? Já tá indo pra lá Última Na sua última localização, entendeu? E se cair antes? Daí volta à garagem Não, isso aí Isso aí Incende Sim, lá tem Tatuagem Vai pra incende A favela vai ser aonde, cara? Incende Incende É aquela que era da... É aquela que tinha uma tal de dragona? Isso, isso Ah, sei Eu já roubei ela lá uma vez Roubei o carro dela lá, cara E aí? Que que ela te fez? Que que ela fez? Nada? Nada? Ela não fez nada? Não Mas gente Ela tava... Nossa, eu achava que tinha mais moral Eu tento pelo menos conversar pessoalmente Tá ligado? Porque porra Represa pra mim não faz sentido algum Mas se tu vier com motivo muito bom pra mim A gente pode conversar Cara, eu vou te falar uma coisa direta Você me desculpa a grosseria Mas você vai escolher Você volta aqui, viu? Pode ser represa ou não? Ouviu, maconheiro Ouvi Ouvi Cidade reiniciou num momento desse, gente Pelo amor de Deus Isso aqui vai ser muito foda Meu Deus do céu Tô empolgado Muito empolgado Muito empolgado Que foda que é isso aqui Aí, gente Aproveitar enquanto a cidade reiniciou Que não vai voltar Já joga aí no... Já joga aí no... No chat aí Porque quem mais quer ser moderador E por quê? Que aí a gente já vai colocando aqui uma... Um pessoal aí já Pra dar aquele grau Vou aumentar na cidade Enquanto isso Vamos pôr mais moderador Pro chat ficar mais gostoso ainda O O Dólar já tá de moderador também O Dólar É... O YDR... YDRIS Tá de moderador É... Emerson GBRZ Tá de moderador Hum... Plugzinha Underline Sheet Tá de moderador É... O Insane Tá de moderador Vamos logando na cidade Enquanto isso Enquanto loga, viu, gente Não tô perdendo conteúdo, não Vamos... Vamos botar que hoje Isso aqui tem que ser o conteúdo total, caralho Então ele vai ser quente Vamos logando na cidade É... O Eduardo Sagaz Também tá de moderador É... Quatro Driel For Driel Quadriel Também tá? Então vamos esperar a cidade voltando, hein Meu Deus do céu Ô gente, eu posso... Eu acho que é um dos RP Que eu mais fiquei empolgado Até hoje na minha vida Sem querer puxar saco mesmo Teve algum que vocês curtiram muito Os golpes eram legais também Mas isso daqui Sabe por que eu tô achando foda? Porque eu tô recebendo As missões, entendeu? Não tá aquele negócio de eu ter que bolar tudo Então o que que acontece? Eu tô recebendo Algumas informações Algumas coisas a ser feita E aí depois eu posso bolar a minha parte também Isso tá muito bom, véi Tá muito da hora essa história O legal sabe o que que é? Vamos ser sinceros, né gente? Eu não gosto de... Porque RP tem gente que gosta de pagar de demente Finge que não acontece nada Eu falei na minha live anterior Que eu ia trair a polícia E com certeza tem cara da polícia que viu Só que eu falei nessa live agora também Que eu posso trair o Luqueta Eu posso trair o dono da favela Então assim Só segue o RP, véi A galera vai ter que descobrir quem eu vou trair E quem eu vou ajudar Entendeu? Não dá pra saber mais Não dá pros caras Só fingir demência Tipo assim Se a polícia não querer fechar comigo mais Favela é minha Se o Luqueta não querer fechar comigo mais Tô com a polícia Se os dois querem fechar comigo Vamos descobrir agora Agora eu não tenho como saber o que eu vou fazer mais Na última dava Agora não dá pra saber mais E eu não vou falar na live Eu tô tentando pensar ainda O Mundial do Palmeiras Vou te dar a DM também Anderson Souza 5567 Também tá de moderador O Apostador de Risco Também tá de moderador O MBGGU O Brabim Cheats Ai, o Cheat fodeu, hein Brabim Eu ia te dar a DM Mas É, eu vou te colocar Ué, vamos lá O Menor do Chapa 2 Também tá de moderador Não, ele é suspeito Desculpa, o Menor do Chapa Que disse que você é suspeito, velho Tá como invasor de banimento Que isso? Tá, tem bastante DM já Vamos voltar pro jogo Última posição Cortando pro RP Gente, virei dono de favela Nas lives Tô com um plano do lado da polícia Ou do lado dos bandidos Entra na live que vocês vão descobrir Que tá foda o trem aqui O povo tá louco Aí deixa eu colocar, né Pra chamar a galera Pra ser real Nunca fui dono de favela, né, gente Vocês já pararam pra pensar nisso? Já fiz muito RP Mas eu nunca fui dono de favela Dono mesmo Já fui dono de gangue Dono de cassino Dono de De gangue do ovo, né Mas favela Eu nunca fui A gangue do ovo Não era favela Dono de favela Eu nunca fui Nem pensa Não mesmo É porque é zoeira Tô fora Pra fazer um RP assim é legal Mas pra ser sempre Ai, ai Ô gente, eu não vou dar DM agora mais não Vamos voltar pro RP Vamos voltar pro RP Põe no IV mais E aí, Patrícia Bravanel Bora nessa? Patrícia Bravanel É sério isso? Por quê? É uma ofensa? Você não gosta da família Bravanel? Eu gosto, eu gosto Mas, pô Tem um nome, né Chamar de Patrícia Qual que é teu nome? Vem cá, vem cá, vem cá Isso aqui é uma casa, é? Entra na casa, rápido Eita Vamos ficar lá fora agora, não? Que isso? O carro fitando a gente A casa é bugada Que casa é essa? Ô moça É a minha casa Você caiu no ar também? Cai, é normal É? Eu achei que era trollagem Eu falei, ia estar na casa Entrei no mundo mágico Eu deixei um buraco ali Assim de Nossa, que susto Ah, meu Deus Achei que ia morrer Ô, Almeida Tem um R34 Aqui no fim Casa louca que é essa? Eu ouvi Tá, resumindo Meu nome é Red Não sou Patrícia Bravanel Entendeu? Tá Tá O meu nome Red Esse aqui é o Almeida Almeida Ó, eu já vou falar, gente Vocês me desculpam Mas eu demoro pra decorar nome, tá? Relaxa Se você puder colocar o teu cabelo vermelho Vai ser mais fácil de lembrar Não, não Meu cabelo é azul mesmo Não pode ser vermelho, não E por que é Red? É Aí tem que reclamar com a minha mãe, né? Não, Red é vermelho Ai, meu pai me fez com o cabelo azul Então não tenho culpa Então você devia chamar Blue Não Tá Red Isso é uma ofensa pra mim, entendeu? Red Vou chamar você de Tati Zaki, tá? E você aqui, cara? Eu vou cantar Paraná Timbom aqui, hein? O porquê de Almeida? É Meu avô chamava Almeida e eu matei ele Ah, sim Que história legal pra se contar Ah, normal Pô, esse teu irmão, né? Coisa aí fora, eu não vou abrir o portafelho não E aí, bora nessa? Tô com pressa Vamos indo lá Vamos fazer na tatuagem Vamos fazer na tatuagem Calma Eu preciso me preparar ainda Tem vi... Ó, só uma pergunta Tem 20 pessoas na favela, é? Sim Por aí 20? Duvido Eu chegando lá agora? Aham Pra começar já tira esse chinelo aí Por quê? É, agora Bandido não usa chinelo Agora, como deu essa dor de cabeça aí Eu acho difícil Mas daqui a pouco sim Bandido não usa chinelo? Não Já viu favela usar chinelo? Pô, eu uso É bom que se alguém já me afrontar Tá fora do meu morro Eu vou ser um líder rigoroso Eita porra O que eu falei foi sério Mas se o cara tentar me peitar Só pra poder pagar de bom pros amigos Ele vai pagar de bom na rua É o olho da rua Tá? Lembrando Não comenta nada Não, eu vou chegar como se eu fosse um bandidão mesmo Sim, sim, sim Vambora lá Até então eles estão preparados pra tu chegar como líder Mas eles acham que eu sou alguém muito foda, cara? Porque se a polícia jogou eu lá e eles... Eles já viram o seu Instagram já Já sabem Já? Eles adoraram você Já sabem que você é o CEO da grota Já avisou aí pro pessoal que a gente tá indo ou quer que a vida? Deixa eu botar uma tatuagem aqui, gente Qual é o irmão? Olha o que eu te mandei É Nice Eu acho que eu vou lá com vocês, eu vou dormir, é uma dor de cabeça É É Soninho Tá preparado pra missão ou não tá? Você esqueceu de tirar a parada da cabeça aí E parada da cabeça? Micro pigmentação E agora, meu brother Tá ótimo Vamos nessa, cara? Bora Que isso, gente Virei webbandido Que merda É preciso, né? Se é pro plano, nós faz Realizei o sonho de muitos inscritos aí Bota o Paulinho bandidinho Bandidinho Não, vou botar bandidinho Oi? Oi? Fiz a dizer o... O que é que tá chegando? Eita Nossa, tudo normal, né? Tudo normal Faltou uma tatuagem nas costas, né? Agora já foi É o bom que nós já chegamos primeiro Os caras vão brotando, tá ligado? Agora o murro é nosso Toma ali que toma ali que toma ali que toma ali Toma ali que toma ali que toma ali Agora vamos conhecer a minha favela Vamos conhecer o meu morro Complexo deu uma volta grande Sendo bem sincero, o mesmo complexo era bem parado Agora tá Tô gostando, viu? Aí a minha favela Já tem um aí Caramba, a minha favela Aí, ô Paulo, tá ouvindo aí? Tô Essa aí é a sua favela Ah, essa favela eu já entrei aqui, cara Vamos esperar lá embaixo Alguém por lá? Tô só passeando aqui pra ele conhecer a favela dele Mas que tamanho de morro, cara? Tem mais, tem mais Meu Deus do céu Isso aqui é tudo meu? Ah Isso é tudo meu? Tudo seu Tá tudo nos seus peitos Mas os caras lá sabem Os caras lá sabem que vocês é a polícia, né? Quem? Os bandidos ali Mas a polícia? Não, não é a polícia não, cara A gente não é a polícia não Ah, entendi Eu não falei pra você, pô? Não, eu sei Mas contratou os caras, pô, pra atacar aqui Eu sei, eu sei Mas os caras contratados Sabe que vocês é os que contratou? Loh, eu te conecto Ah, então é isso Acho que os caras vão estar lá embaixo Peraí, tem até uma piscina ali no meio Você vê não Piscina, um lago Nossa, eu achei que passava aqui É que não passa Aí imagina o plot twist Os caras estão armando pra mim ser preso Como bandido Nossa, eu ia ficar puta, hein, velho Aí gostou da sua favela Foda, gostei É aqui? É lá embaixo É lá embaixo Estou bêbado Pode ser também, gente Falando verdade aqui agora É Pode estar querendo tramar pra mim Ser preso como bandido Aí, meu parceiro Esse aí é o 01, ó Chegou Chegou aí, ó Tive uma ideia Rapaziada, tá voltando ainda? Já tá Nossa, agora eu caí numa pesada Ah, fechou Tá estranho, hein Agora eu caí numa ideia aqui Que isso aqui pode ser armação pra mim, velho Mas vamos lá Pode ser que não E aí, meus brothers Beleza? Prazer Aqui é o Paulo Plini Aqui é o Paulo Milionário Paulo Milionário Isso O pessoal já tá chegando aí, Paulo Esse aqui é os brothers? E tu é Milionário? É Esse aqui é o primeiro aí Que tá aí já acordado O restante Qual que é o teu nome, cara? Bolinho Bolinho Tá Qual que é a tua Tua qualidade E a tua não qualidade, Bolinho? Eu... Quero saber de você A minha qualidade? Minha não qualidade? Isso Ó, a minha qualidade é pino costa E o meu defeito É que eu mato Ah, entendi A qualidade é pino a costa Pinar nas costas Erro, tiro nas costas dos caras É, velho Se ele tiver de costas, eu erro Se ele tiver de frente, eu bato Já chega mais dois ali, ó Ah Opa, meu patrão Fala, como é? Meu patrão Como é que tá, cara? O patrão, no caso, eu Mas o meu patrão É uma forma de ter uma proximidade Que você é, meu truta Maravilha Prazer, Paulo Plínio Paulo na milionária Pode chamar de Paulinho, tá? Paulinho Paulinho, pra nós Já coloca teu nome, cara? Teixeira Teixeira, e o teu? De bala De bala Qual que é a qualidade E a não qualidade Doces, cara? Pode falar, Guilherme Pode falar, Guilherme Pode falar Não tenho qualidade, não Que isso, cara? Minha qualidade, hein? É Nada Nossa Mas que pessoa empolgada Já já vai ter uma mentoria Aqui Já já vai ter uma mentoria E uma faca Tem que ser igual Amiga aqui Tem que pinar a costa Qualidade Eu não tenho nenhuma qualidade, não E cadê aquela arma Pra jogar no peito, aí? Esperar o... Já joga no peito É? O Danny tá na... Alguém de vocês aí já teve algum contato comigo aí durante esses trabalhos na cidade? Não Não, não Não? Ainda bem Ainda bem Qual é a tua qualidade? Por quê? Ainda bem Qual é a tua qualidade? A tua qualidade e teu defeito, não Não, porque pra eu chegar nesse patamar aqui eu tive que fazer algumas maldades Tá entendendo, cara? É uma maldade? Matar meus próprios amigos Tô brincando, tô brincando É piada, viu? É piada Porque senão aí vocês não confirmem, né? Matar os próprios amigos e sou o dono do morro Aí não fica fácil falar, né? Mas eu fiz uma piadoca aí, cara Piadoca do Paulo, tá? Eu fiz uma piadinha no teu peito Maravilha Cadê? Cadê o resto chegando? Tá, tá chegando aí Aí, Paulo, qual é a tua qualidade e teu defeito? Minha qualidade, cara? Olha, eu vou falar pra você Chegou mais um aí, ó, a dona aí Opa, doutora Boa noite Então, a minha qualidade, cara Como dizia a mãe do professor Clóvis Brasílio Filho Você conhece o Clóvis? Professor Clóvis? Professor Clóvis disse o seguinte A mãe dele disse Ele é um filósofo brasileiro A mãe dele disse Que pra falar bem de si Qualquer um fala O legal é ser falado bem na boca dos outros Então eu não vou falar a minha qualidade, não Da hora Mas eu queria saber se vocês falam as suas qualidades Não que isso também seja um problema Mas é uma filosofia que eu adotei pra mim Cada um adota a sua filosofia Nem todo mundo tem a mesma filosofia Entendeu? Entendi Entendi E qual que é teu nome aqui, ou da loira? É Júlia, e o teu? Júlia? O meu é Paulo Eu e Paulo É Paulo Pode chamar de Paulinho eu Sou Paulinho eu Ah, Paulinho eu, beleza Tá, e aqui o outro lá atrás É a dona de cabelo vermelho ali também Ele é lá o JT JT, deixa eu falar que a minha decoração de nome vai demorar um pouco, viu? Mas com a nossa convivência aqui vai ser quente E o teu nome é o que, cara? Ô doutora Gente Eu sou Alice Alice Ah, então beleza Então deixa eu ver se eu já sei o nome Alice JT Cadê o bolinho? Bolinho Docei dois eu já esqueci Eu nem falei o meu, meu, é Tutu, irmão Dudu Tutu, cuzão Tutu Tutu de feijão, mano Tutu, cara Tutu não passa medo em ninguém, cara Tutu é bom Passa, não é confuso na cabeça Eu acho que passa É verdade Até o Birulinha passa Até o bandido com o nome de Birulinha Com uma arma na mão ele faz sucesso, cara Faz Só a Enzo que não passa, mesmo com arma Não, Enzo é sacanagem Enzo pode dar uma Enzo O teu eu esqueci, Jaca De bala Tá, de bala O dela eu já esqueci É Júlia Júlia Isso E o teu? Eu sou Alice Tá, então vamos lá Agora eu vou de novo até eu decorar Tá pior que ele Júlia Positivo Alice Tutu Não De bala De bala Deixeira Não, ele é o Teixeira Nossa, que é isso, gente Teixeira Esse aqui é o Tutu Esse aqui é o de bala 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 Que é isso, cara Pelo amor Cara, eu vou falar Eu sou lerdo com o nome, viu JP Ah, eu vou falando assim Boné preto, chapéu branco, cabelo vermelho Cabelo amarelo Mulher de chartinho É, uma hora não é decora, né Uma hora não é decora É muito nome, cara Chegou mais um aqui, irmão Opa, e aí? É a doutora? Doutora Não, de cabelo azul aqui, ó Olha, você vê a doutora Eu já tava aqui, tá vendo, cara? Muita gente Muita gente Esse é meu defeito Falei o meu defeito sem querer E o teu nome do cabelo azul? GH GH? É, isso aí eu vou lembrar É nome de anabolizante No meu passado eu gostava Esse GH quer dizer anabolizante Ou é só, tipo, Gabriel Henrique É Gustavo Henrique É, teu nome é Gabriel Henrique? Gustavo Henrique Gustavo Henrique Quase acertei, cara GH, isso é uma boa Então o JP chama João Pedro Não, eu tô cruzando o braço O JP então chama João Pedro, então Então é João Tutu Ah, cara, Tutu sou eu, mano Não, então, mas o JT é João Tutu Você é só o Tutu Não, fechou, tá certo É verdade? Pessoal, é o seguinte O meu propósito aqui É compartilhar de interesse mútuo Com cada um Pode ser que na experiência Doceis da favela Vocês pegavam um líder Que só sabia xingar Ou talvez pegaram um líder Que só falava bobagem e palavrão Paulo mal fala palavrão Paulo gosta de conta de interesse mútuo Então o meu propósito aqui É fazer uma boa liderança Fazer bons acontecimentos Bons golpes E jogar dinheiro no bolso de cada um Se algum dia eu for mais brabo Quer dizer que tá fazendo alguma coisa errada Porque Paulo não erra Paulo às vezes dá um errinho Ali o moço chegou Entendeu? Então eu só quero deixar isso bem claro aqui Que eu não Eu quero ser amigo de vocês Só que amizade é amizade E trabalho é trabalho Ô Dene É ele que você tem que falar aí Misão Dene Continuando Amizade é amizade Trabalho é trabalho Quero ter amizade doceis Mas o trabalho é mais principal Agora eu preciso dar A minha arma no carregamento Vamos lá Vamos ver Vamos ver Fala aí pô Passa tua visão aí Pra eu também te conhecer aí Que eu não tô Ah prazer Paulo Plínio E aí Paulo Plínio Tá o novo CEO Aqui do morro Ah tô com Tô com Ó Vou botar Vou botar um resumão pra vocês Aqui que eu tô com Um resumão de um projeto Aqui na cidade Só que eu acabei de conhecer vocês Então de acordo com a nossa Nosso entrosamento Que nós vamos fazer naquele contato Eu vou mostrar pra vocês Um plano que eu tô aqui na cidade Pra dominar tudo Agora eu preciso saber Cês tão contentes com o que cês já tem Ou cês querem mais poder Depende pô Depende do que? De onde vem o poder Como é que vem o poder O poder cega o homem É verdade isso aí O poder cega o homem? Cega Mas por que que cê tá com o fuzil Na mão então? Ah Pra proteção né Proteção de que? A minha e da família toda né E por que que a tua família Corre risco? Porque ninguém sabe Quem é o inimigo né pai Não mas A arma é uma a mais Eu quero saber Por que que você tá com uma arma na mão? Já falei Proteção pô Porque cê é bandido Não é? Também E por que que cê é bandido? Ah Porque foi o que a vida Proporcionou pra gente Não 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 Cê quiser trabalhar contratado Cê conta Cê trabalha Essa prosa Eu não tenho aqui no morro Cê é bandido Porque dá mais dinheiro Entendeu Não é? É a visão Cê tem um ponto Certo Então Cê tem um ponto Então dinheiro É poder Ah Então cê quer poder Cê só não sabe ainda Quem aqui cara Nunca quis Ser dono de dois morros Quem aqui Nunca quis trabalhar Do lado da polícia Mas não da polícia Da milícia Quem aqui Nunca quis chegar Do lado da mãe E falar Mãe Toma 18 apartamentos No Anália Franco Quem aqui Nunca chegou pro pai E falou Pai Toma uma Lamborghini Urus Ah Paulinho Tá falando bobagem Paulinho Tá ensinando sonhos Cê acha que eu sou coach Rapaz? Se eu fosse Pra eu vender sonho Eu virava coach Mas eu tô aqui no morro Porque a vida no morro É fácil É só pra quem Quer começar de baixo Mas não é que essa Começar é de cima Tá entendendo meu mano É isso Olha como a sua Olha o caralho Ah A minha mãe Então a liderança Do palo é essa Tá gente Hoje eu vou chegar Aqui Hoje eu quero sentir O ambiente Eu já quero jogar Uma arma no meu peito Eu vi de uma favela Lá de baixo Que eu era líder Lá de baixo Só que a de baixo Tá meio bosta Então agora o negócio É outro nível O negócio O negócio aqui é outro nível Primeiro Oi Como é que é? Esse colar aí Da favela lá de baixo Da favela de baixo? É É pra afrontar o otário dele Ah é mesmo? É Entendeu Cês gostam da favela de baixo? Da grota? Nós gostamos só de nós né pai O resto é inimigo É? É Então é o seguinte Isso aí é outro É o pai Opa beleza? Opa patrão Opa qual que é teu nome meu brother? Paitem Paitem? Paitem Eita Homem bonito Olha Só nome bom Paitem Tutu de feijão O que mais que tem aí? Diferenciado né não? Vamos fazer o seguinte né Pra conhecer todo mundo aí Como é que é? Você apresentou aí ó Isso 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 É verdade Vamos fazer o seguinte Só uma rodinha Entra aí no meio da rodinha É isso Aí nós começamos daqui pra lá E só só uma pergunta aqui Tem algum cara aqui que é tipo o meme da galera? Todo grupinho tem um auto meme né? Quem que é o cara que é uma piadinha interna? Quem que é aí? Bota aí na tua mão aí ó Caralho Fica aí Opa meu brother Aê rapaz O que que é o meme da galera aí? Não tem o meme da galera aí não é? Esse aqui ó Tem porra É? Tem o de balinha ali Por que? Porra aí ó Ah depende Tu quer começar o de balinha ou porra? Ah Eu quero saber quem que é o mais gado? Ele Ah então é ele mesmo É ele mesmo Ele é aquele cara que conhece a mina hoje e amanhã já é vida Entendeu? Aí vamos com calma aí Vamos com calma Tá que senta aí mano Ele não conhece minha noite 48 horas da casa Vamos com calma aí Vamos com calma Então faz numa roda aí Dá um passinho pra frente e joga Eita que isso 110 balas Ô gente eu tô notando uma coisa estranha aqui Era short da grota tá? Eu notei uma coisa estranha aqui Já já vou falar pra vocês Faz o seguinte Quem tem lock já pega o caminhão e bota lá no lugar Pera aí Deixa eu falar pra vocês Faz o seguinte Quem tá com lock já pega o caminhão É a favela debaixo aí Bagulho doido ô Paulinho É o negócio é doido Você tem que passar Toma visão pra nós aí Entendeu? Pra nós entender Pra ninguém tá correndo risco aí Tá ligado? Nós tem que tá ciente do que é que vai vir Vai educar o todo É vou esperar todo mundo chegar aqui Que eu precisava fazer um contato Agora eu vou falar Um perigo que a gente pode tá correndo aí Só deixa nós fazer a contenção aqui Que já volta todo mundo Esse cara aqui parece que tá na maldade Esse cara aqui Porque eu seria o líder do negócio Esse cara tá achando que eles estão em casa Mas ele tem muita postura de líder Ele tem muita postura de líder Os cara não tá sem líder Ó Os cara não tá sem líder A galera tudo de máscara Não todos, né? Mas pode ser também que é coisa da minha cabeça Pode ser que ele é tipo um sub-líder Ou ele controla a galera Não é ruim Inclusive é bom Só que nessa leitura tá esquisita, né? Vamos ver Tem espacinho aqui ainda Paulinho, me passa teu número Que aí Que precisar Opa 1, 2, 9 3, 9, 5 Pode ser também que tipo Como eu tô no plano, né? Essa favela já tem dono Os cara só tá botando eu Pra interpretar mesmo, né? Vamos ver Tem muita Tem muita Conclusão que dá pra tirar disso daqui Mandar uma mensagem Pô, mano, esses caras Caralho, eu nunca vi bandido assim, mano O cara parece que tá com calo Pessoal, agora eu vou Tá todo mundo aí já na parada? Tá fechando aí a favela, mãe Tá Eu vou Eu preciso do Qual que é o rádio aí da turma Já pra nós ir usando? É... Entrar aí no 367 aí 367 Ô, Daniel, puxa lá pra cima Alô, Ana, escuta Positivo Ah, não, é porque tu tá perto dele Vou fazer um teste Ô, gente, só pra eu já Entendendo aqui Quem que é o O cara aqui da galera Aqui que Tira mais as conclusão Pra todo mundo Como assim? Uma... Um tipo... É um sub-líder assim Então, a gente Vamos se apresentar E aí nós passa pra tu Tudo aí, tá ligado? E tu passa pra nós Fechou Começa aí Começa pela tua direita Aí, dá um passeio aí Ô, meu brada Mano, ele já me conhece já É ao meio daqui Eu que trouxe ele aí na favela E é isso, pô O próximo LC É tu, cabezão Dormir o pé, acho Ih, dormindo Os caras parece que é tudo tímido, véi Ele falou, ele falou Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ah, meu Deus LC, LC aqui Ó, o próximo Pá dinheiro, pá dinheiro, gente Júlia Uhum Nath Uhum JT Uhum Tristeira Jibala Tuto Chuva do caralho Alice Aí, quem? Você é um dos tech Que tá te ajudando É auxiliar E precisar Opa, gostei Gostou? Gostei Deu um a mais GH Kira DN Mas tá eu e o pai Tem aí, tem o Sininho Mais ideia Bolinho Polcamira Mais conhecido como Pina Costa Mato no peito Diego Nunes o rato E eu sou a Red Aí o pessoal também já me conhece Ah, prazer pra todo mundo Paulo Plino Paulo Milionário Paulo Conte Paulinho louco É isso Essa aí é a metade da equipe Aí, Visão Que vai dar contigo aí E aí Aquela ideia aí Que você for falando Nós vai vendo da melhor forma E o pai tem Vai ter auxilio aí Com a galera Certo Mas antes Você já era um grupo, né? É Então, nós já é um grupo Então, antes Quem que era o líder? Como é que é? Só pra eu saber assim Tá, era eu e o pai tem Ah, certo Eu criou o Teixeira ali Tá Então ele falou Beleza, então Seguinte, gente O meu plano inicial Aqui vai ser um cadu a mais Tá A dominação Da favela da grota O dono da favela da grota É o imbecil Todo mundo sabe Que ele é um trouxa Um tapado Um bundudo Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe Isso Alguém Alguém que odeia ele? Odeia de odiar Ao ponto de querer matar ele? Levanta a mão Quem odeia esse imbecil aí Eu aqui Ele quer me matar Por causa do meu nome, chefe Acredita? Qual que é teu nome? Red Ué Ah, eu tô perguntando Porque tem várias mulheres E vai ser ofensivo Se eu te chamar De um outro nome, né? Como eu tenho dito A Patrícia Bravanel É, a Patrícia Bravanel Eu acho que é melhor, tá? Pra falar a verdade Ah, maravilha Vou mudar a minha identidade Tá E esse cara, gente Eu já tive um histórico com ele Que foi o seguinte Eu subi no morro dele um dia E o meu sonho Isso há cinco anos atrás Era ser dono de um morro E eu postei uma foto no morro dele Só porque eu tava contente E tá conhecendo o ambiente E esse cara me pegou a rodo E ficou me provocando Querendo me pegar Eu dei fuga nele na época E ele achou isso uma boa qualidade Já que ele achou isso uma boa qualidade A gente foi se entrosando E se tornou amigo Entre aspas Porque ele é amigo da onça Ele é amigo da onça Esse cara, ele não vale nada Ele não vale bosta nenhuma Só que até o momento Ele ainda acha que ele é esse meio termo comigo Só que agora, cara É poder pra poder Vocês já viram quando o dadinho Quer pegar o morro do mané galinha? Já, já Já ouviram? Já, já, já Eu quero sair dessa mesmice Não que o que vocês fazem aqui é mesmice Tá? Mas eu quero é mais Ela vai pegar dois morros E se juntar a ele E fazer uma estrada de terra No caminho, em ligamento E durante essa favela Até a favela dele Vai ter uma ponte Só nossa No futuro Pra fazer o encarregamento De droga Então resumindo Vai ser dono da desgraça toda Já viu Narcos, cara? Já assistiram o Narcos? Já Eu quero o seu Narcos Alguém que tem medo De fazer essa missão? Negativo Ninguém Porra, vambora Atirou, caiu na bala Atirou, caiu na bala Só que aí vocês podem pensar Se vai dominar o morro dele Então vamos Entrar lá e meter bala Não Eu vou pegar Informação desse cara Vou ficar cutucando a ferida dele Até a hora que ele vai ficar puto Vai dar uma brechna Vai pegar ele com tudo Agir na inteligência A inteligência Na inteligência E aí é o seguinte Pegando o outro morro Nós vai se separar alguns Não se separar o grupo Mas vai ter duas gestões de morro Então eu vou lá pro outro Eu fico aqui Tá? E... Se alguém tiver incomodado Talvez que esse líder novo aí Não tá com nada Vamos fazer essa missão Mais pra frente Vai ter um ampliamento E aí quem quiser ficar comigo Fica Quem quiser ir pro outro lado Fica Mas no fim Vai ser tudo uma organização só Deu pra entender? Peguei a visão Visão E qual é o primeiro passo aí? Primeiro passo, cara Vai ser uma ligação pra esse cara agora Agora? Agora, agora Liga a arma na mão Liga a arma na mão Ó Há 30 segundos Há 30 minutos atrás Sai daí Sai daí O que é essa motoca aí? É nossa É nossa É nossa? É eu tô com problema também De ter identificação Quem é do morro Ou quem não é Porque eu acabei de conhecer todo mundo A gente usa esse camuflado aqui Então a gente vai mandar Todo mundo usar ele Tá ligado? Pra entrar e sair Ah, boa Boa Sempre o camuflado Sempre o camuflado então Combinado Camuflado cinza Camuflado cinza Fechou, cara Obrigado É isso Esse cara ele ainda acha que é meu amigo Até essa ligação que eu vou fazer agora Não liga com a arma na mão não Vai tirar a arma na mão Vai tirar a arma na mão Por quê? Vai tirar a arma na mão É? Tira a arma da mão E aí, boa Roleta russa, cara? É Quem tiver na frente vai Resumindo Há 30 minutos atrás Esse cara achava que eu tava com nada E agora eu tenho uma favela com 20 soldados Porque eu tava aposentado Se puder colocar máscara todo mundo aí Que a chamada vai ser de vídeo Vai lá vida Vou botar a máscara Pega a motocro aqui Primeiro Eu e pra... Fala, meu brother Dá o papo Beleza? Tá onde tu? Cara, então Eu precisava bater um papo com você E saber se você se incomoda com isso Porque você sabe que eu sou 8 ou 80, né? Correto Eu só não tô entendendo Porque você tá no meio de entre homens e armários Você quer que eu te ligue? Relaxa, cara Não, cara Relaxa Não, não Relaxa Ó, seguinte Você lembra aquele empecilho que a gente teve um dia? Que eu falei que eu queria te ajudar politicamente? Lembro Essa favela é a da pedreira Calma, cara Eu sei que a favela é a da pedreira Deixa eu falar? Fala aí, vai Vou deixar tu falar Eu falei que eu queria te ajudar Que o povo... Eu queria o que o povo queria ouvir Você lembra daquilo? Lembro, lembro Que eu queria fazer o que o povo queria ouvir? Aí tu chamou a favela de represa É, chamei a favela de represa E você falou que... Que é brota, no caso, né? É, você não gosta do nome represa, né? Cara, é porque é assim, irmão É, na verdade, não é que você não gosta Você só não quer na tua Eu acho uma falta de respeito Porque eu tô no movimento aqui há mó tempão Cada casa, cada espaço Ah, entendi Entendeu? Então, cara É tipo tu chegar na Rocinha Falando que é o Vidigal Não é, pô É a Rocinha É, a Rocinha não é o Vidigal Então a tua é grota A tua é grota Não é represa É, entendi Na verdade, não é que você não gosta do nome represa Você só não tem o nome de represa na tua Já que você criou o teu próprio nome Né? É isso? Exatamente Exatamente Tá Então, aí seguindo essa linha, cara Na época, você ficou bravo e tal Entendi o teu lado, né? Você falou que já tinha o teu nome construído Né? Então, assim Você não quis me ajudar Tudo bem Negócio, seu negócio Amizade, sua amizade Então, como você não gosta do nome represa Agora existe a favela da represa Como assim? Agora essa aqui é a favela da represa Ah, maravilha Entendeu, cara? E você quer chegar onde? Então, eu quero chegar no ponto que a gente já teve algumas complicações, né? Mas eu acho que agora a gente tava até instável Eu queria te ajudar Né? Você lembra que eu queria te ajudar? Só que você ficou me xingando na ligação, cara Ficou Eu fui falar que eu chamei você de amor pra disfarçar Tipo assim, eu vou te dar o papo Nós tivemos, porra, nossos problemas aí, entendeu? Nossa resenha na praça também trocando o soco Não sei se você se recorda Aham Só que assim, irmão O papo é Ficou me engano chamando de amor Falando que eu tinha que mudar o meu nome pra represa Não sei o quê E é um bagulho que eu não gostei Eu tenho o total direito de não gostar Tá, tá bom, cara Tudo bem Tudo bem Agora a favela da represa Eu quero chegar onde as pessoas armadas Eu quero chegar que esse aqui são todos os meus soldados Entendi Tá Agora eu sou dono de uma favela Mas eu não quero confusão com você Você é dono do quê, cara? Pelo amor de Deus, irmão Pessoal, eu sou Você duvida que eu sou dono da favela, cara? Duvido, duvido Ô, gente Eu tô falando em voz alta aqui Eu sou dono da favela ou não? Levanta a mão quem concorda com isso Aqui é, chefinho Caralho Levanta a mão também Mas tu conseguiu esse império tão rápido, mané Tu é um louco, cara Cara, eu já falei, cara Um louco chega em lugares inimagináveis Um louco chega em lugares inimagináveis Não tô fazendo trollar Se acho que eu tô falando sem eles escutar Tá todo mundo escutando Todos os teus espiões Baba-ovo concordou e levantou a mão Olha lá Baba-ovo, cara? Que isso? O pessoal aqui tá aqui pra trabalhar Entendi Mas onde tu quer chegar nisso aí, Paulo Prêmio? Eu quero chegar que agora eu tenho o meu negócio também Eu vendo a meta também Então eu sou um possível concorrente Mas a amizade a gente vai ter da mesma forma, cara Vou te explicar como é que funciona a favela aqui, irmão Na cidade Cada favela tem sua obra-prima Aqui eu vendo a meta A outra vende o pó A outra vende o lim E cada favela tem um benefício Mas eu consegui a meta Eu não tô falando merda Tem, quem tem meta sou eu, irmão Ô, gente, a gente tem meta ou não tem? Levanta a mão, quem concorda Aí, ó É possível, irmão Como é que tu consegue a matéria-prima da meta, irmão? Ué, cara Eu falei que eu queria te ajudar Quem te passou essa porquê? Não Quem te passou essa porra? Brother Só quem vende aí, irmão Olha só Cocaína, corre rápido Linde e desestressa O oxi aumenta um pouco da saúde E a meta aumenta o colete Como é que te passaram a obra-prima da meta, irmão? Porque a meta é o produto 2 Eu tô com 2 produtos no meu morro Tá com 2 produtos Quem te passou a obra-prima da meta? Não, vou te falar É a mesma coisa você perguntar pra Coca-Cola Qual que é a fórmula da Coca, cara? Não, mas aí se o cara te for a Coca-Cola primeiro Você vai ter que falar Cara, vamos, peraí, cara Se chegar o dó Ah, para de gritar, cara O pessoal aqui já tá com tédio Deixa, nossa, cara Pelo amor de Deus Para de gaguejar Deixa eu falar com você Eu não tenho nada contra você Pô, meu amor deu um mandato Ó, ó, brother Bróder Bróder não, que eu não sou teu irmão Eu ofereci Eu ofereci ajuda pro seu Você não quis Aí tem que roubar a obra-prima da porra do meu morro Que é o único, exclusivo Que vem da porra da meta Cara, você já viu aquelas histórias de ator Que oferece um filme Um roteiro de filme Todo mundo nega E alguém vai e pega o filme E tem um sucesso É a minha favela O cara do round 6 Ele apresentou o projeto Por quase 10 anos E ninguém nunca deu confiança Hoje, ano passado Foi o top 1 Netflix Então é isso que eu quero te dizer A favela minha vai ser top 1 Não Netflix Mas top 1 cidade Mas nada contra você A tua amizade Eu quero continuar Copiando minha fórmula Copiando minha fórmula A porra do nome repreza Eu quero que você enfie no seu cu É? Você me apresentou esse projeto Mas eu não tô ligando pra esse nome, irmão O que importa pra mim é muito mais a grota Agora tu vende a meta Que é igual eu Então é a aliança É a aliança Favela da Grota E favela da Represa Tamo junto Nunca, nunca Eu vou invadir aí dentro E vou te passar Se tu desligar na minha cara Vai invadir e vai me passar? Eu vou invadir aí dentro E vou te passar Aí, gente Querendo entrar no nosso humor Achando que tá tão fácil assim Isso, cara Tá bem quente Deixa assim Igual como ele foi Na moral Alguém aqui gosta dele, gente? Parece a patria Ai, tô mais no cu, cor Mandou você tomar no cu Aqui, ó A loirinha O que, cara? Ela não tá nem falando O cara dela nem mexeu, irmão Olha lá Nem mexeu? O cara já discordou de tudo Do lado aí Ô, loirinha Você mandou ele tomar no cu ou não? Mandei Levanta a mão pra confirmar Aqui, ó Aí, ó Ninguém te respeita, cara Só que assim Ninguém te respeita Porque você me desrespeitou primeiro Antes de eu fazer a ligação Eu falei, ó, cara É, eu falei pro pessoal Mano, tu não tá entendendo Eu falei pro pessoal Quem deu o exemplo da Coca-Cola Se chegar pro dono da Coca-Cola E falar Irmão, agora tu vai se chamar É... Tobi Dolly O cara não vai querer, irmão Tá bom Você não quis Eu fiz a minha Aí o cara... Mas a gente tem que roubar O meu produto? Eu não roubei O meu é outra fórmula Não é, irmão Metafetamina é azul Não é a tua, irmão Não, é azul Mas você já assistiu o Breaking Bad? Não é, não é Não é Que Breaking Bad? Eu não venho sério não, irmão Pô, não tenho tempo não Sou da boca, irmão Então você se lascou Porque eu sou o Walter White, cara O Breaking Bad Eu vou te falar Breaking Bad Tem vários traficantes Só que o melhor deles É um professor No caso Eu sou professor Eu nunca tive tanta experiência Com bandido Só que eu me saio Melhor que os próprios bandidos Nada contra vocês aqui, tá, gente? Eu só tô falando aqui contra eles Que nada contra Por que que tu tem que Dever satisfação Se eles são o teu espião? Porque eu sou um bom líder Eu não preciso humilhar ninguém Pra mostrar poder Que bom, eles vão matar, irmão Que eu... Tá? Agora, do pouco tempo Que eu fiquei na tua favela, cara Se você quiser Eu ainda te dou uma ajuda Do pouco tempo Que eu fiquei na favela Eu percebi Que você só sabe Agir com grosseria Eu não agir com grosseria Com ninguém aqui E tá todo mundo respeitando Trabalhando E equipe Manda eles levantarem a mão, então Manda levantarem a mão? Levantarem a mão, gente Por favor Aí, ó Aí, ó Eu sou tão bom líder Que eu dou uma ordem em você E na sua rapaziada, viu? Mas se eu repetir Como que eu sou um bom líder? No máximo você fez uma piadinha Um trocadilho? Não, não, não No máximo você fez um trocadilhozinho Pra parecer foda E fingir que mandou alguma coisa Eu mandei em turco Tu mandou neles, cara Tu é meu braço direito, então Ó a aliança aí Tá bom Temos uma aliança Tá bom, então a gente não tem guerra nenhuma Que não tem guerra, irmão Pelo amor de Deus Você tá roubando meu Não é possível, irmão Na moral E outra Aquele cordão lá da loja Lá agora é meu, tá? Qual? Grota Tô indo aí agora, irmão Calma, eu vou fazer o Represa Vou escrever Represa Aí, ó Os caras tão prontos aqui já Tá todo mundo sentado Tá todo mundo no sono aí Ai, passei vergonha Calma aí Vou fazer um remember aqui Rapaziada Pega a arma na mão geral E fica em pé aí, mano Na rodinha Calma aí, calma aí Não quero ver ninguém com arma pra cima não, cara Eu não quero dar entreta com você Ó agora aí, ó Pronto Eu só te falei a boa Aí, ó Tá vendo, ó Tão pronto Tá bom, parabéns, cara Parabéns Sucesso na tua favela Sucesso pra mim Enfim, irmão Se tu continuar usando a minha obra-prima Vai dar merda pra tu, entendeu? Te respeito Tá ligado? Tu é um cara que, porra Falou na humildade comigo lá na praça Nós fizemos uma paresinha lá no... Desliguei da cara dele, gente Aí, ó Amolei o facão Sentiu, gente? Eu não enfrentei ele Amolou? Não enfrentei ele Mas ao mesmo tempo Eu já peguei um negocinho dele Uma raiva dele Agora Eu vou jogar um plano aqui, gente Se eles não vêm hoje Eu sou maluco Que é o seguinte Será que ele já veio hoje? Hoje? É? É o bagulho que tu falou, cara Daqui a pouco eles estão aí Mas aí, mais uma dúvida Já chega a Tirana Chega pra conversar? Conversar? Tirana Não, mas agora não é a hora dele vir Ai, mandou um áudio Pera, pera Mandou o áudio, gente Mandou o áudio Vê se esse áudio Tô subindo aí Vou matar todo mundo Cês tem grupo aqui no Zap? Não, mas nós podemos criar um com geral Cria um pra eu encaminhar nos áudios Irmão, tu não tá entendendo o que eu vou te passar, irmão Se tu não pa... Mano Tão escutando? Se tu ficar usando a porra da minha obra-prima Tu não tá entendendo... Ele tá falando que se eu usar a obra-prima ele vai me passar Irmão, tu não tá entendendo o que eu vou te passar, irmão Se tu não pa... Mano Se tu ficar usando a porra da minha obra-prima Tu não tá entendendo o que eu vou te passar, irmão Se tu ficar usando a minha obra-prima Tu não tá entendendo o que eu vou te passar Só quem pode vender a meta sou eu? É isso que ele falou. Cara, calma, cara. Você quer conversar? Agora é a hora do rush, gente. Seguinte. Fala pra ele que quem divide e multiplica. Quem divide e multiplica. Boa, boa, doutora. É isso daí. Essa é a equipe que eu quero, hein? Ó. Eu tenho um plano de pegar esse cara sem precisar nem encostar o dedo nele. Alguém perguntou agora? Pergunta assim, gente. Por quê? Por quê? Volcando, né? Isso. Obrigado pelo interesse. Obrigado pelo interesse. Calma, calma. É que a gente tá tentando entender tudo. Eu quero reunir o máximo de prova contra esse cara. Vou deixar com um membro. Não daqui. Eu tenho um amigo por fora. vou largar todas as provas com ele e ele vai fazer uma denúncia anônima. E aí nós vai armar pra pegar esse cara de acordo com a amizade que a gente criar com ele. Aí vocês vão falar, mas Paulo, como que você treta com o cara agora e quer amizade com ele? Porque se eu já chegar muito pacífico, ele não vai me respeitar. Então eu dei uma cutucada nele até ele ficar meio brabinho. e agora eu vou marcar uma reunião com ele aqui. Vamos entrar num acordo, entre aspas, que a gente não vai fabricar a meta e a gente nem fabrica a meta mesmo, né? Aqui fabrica o quê? Nada. Nada. Nada? Tá. Enfim, mas vai mentir que nós fabricamos alguma coisa? O que é que nós pode falar que fabrica? Ele falou ontem que a gente fabrica, que morava aqui. Aqui era um bagulho lá que oxe, né? Oxe. É oxe. E a chamada com ele deu pra ouvir um pouco. Deu pra ouvir o quê? Ele falando comigo nada? Não, deu um pouquinho. Às vezes sai um pouquinho. Olha, ele tá me ligando. Pera, já continuo o plano. Opa! Ficar nessa? Vou fazer o seguinte, cara. É, rapaz. Calma, tá escutando? Tá me ouvindo? É, rapaz. Dá o papo. Dirigou na minha cara, ele lançou um tchau. Vai continuar... Não, é porque pra mim cortou o áudio. Cortou o áudio, cara. Entendi. Tu vai arrumar uma guerra. Tu tá ligado? Não, cara, ó. Cara, eu te liguei. Você viu que eu te liguei? Com a pena de nada nessa cidade. Relaxa, relaxa. Você viu que eu te liguei pacífico? Eu nem quis tretar com você, cara. Correto. Eu vi, eu vi, eu vi. Você confia em mim ou não confia? Cara, porra, mano. Tu tá roubando a minha obra prima. vem com toda a tua ganga aqui na minha favela. Eu já vou falando, a gente tá armado. Não, irmão. Tu acha que eu sou do... Calma, tá armado com 10. Deixa nós fazer um bagulho. Nós tá num grupo aqui, tá? Eu vou falar aqui com os caras agora. Se quiser... Pera, se você vir pacífico, pacífico, daqui a pouco. Agora não, vou ver com os caras aqui se dá pra confiar no C. E a gente conversar de boa até o momento, tá? Agora, se tentar atirar, vai tomar também. Eu vou... Pode morrer uns meus, mas morre uns teus também. Entendi, entendi. Agora, quiser conversar de boa... Se eu quiser entrar e explodir essa porra, eu entro aí e explodo. Não, cara, pra que treta, cara? Pelo amor de Deus. Vem você na minha, então. Eu posso confiar? Ué, mas vai vir você sozinho. Ah, eu sozinho? Ah, eu sou trouxa, né? Vem com o teu soldado, então. Pode vir. Não, não. Agora eu vou fazer... Ó, ó, ó. Eu vou fazer a união com eles aqui e já, já eu te ligo. Eu vou ver pra minha rapazeira também a melhor forma. Tá, tá. Ferro, valeu. Aí, alguma sugestão, gente, você ia falar ou do esporte? Ó, não vai só, entendeu? Se eles vêm aqui, marca um 10 pra nós armar o teu menor que tá desarmado aí, que nós tem mais arma ali. E aí, se for ver, se for fazer, faz aqui mesmo, na nossa casa, entendeu? Que nós já vai estar posicionados. É. Então, eu não queria tretar com ele agora. Eu só dei essa provocada nele, cara, porque ele vai... Porque eu falei que se eu for muito pacífico, ele vai montar cavalo em nós. Então, eu dei essa tretadinha, essa cutucada, e agora nós vai entrar num acordo com ele que a gente não vai fabricar a meta. Entendeu? Mas ele não vai vir aqui, você sabe, né? Ele não vem, né? Não, porque se caso cair alguém dele, tipo, morre direto, tá ligado? Então, vai ter que fazer um lugar de encontro. Daí é como se... Ponto de encontro? Tá. Dá uma sugestão aí, gente? Pode dar sugestão. Oi, chefe, eu vou dormir que eu sou mãe de família, entendeu? Ah, pode ir, pode ir. Tá bom, pode ir. Deixa eu dar um sorriso aí. E valeu. Então, vem com que a minha fala no coelho aí, tá ligado? Porque aqui não vem não, pode ter certeza. Qual que é um dos lugares mais seguros pra fazer reunião aqui na cidade? Pô, nós temos que ir num lugar estratégico que a gente esteja primeiro, entendeu? É? Você acha que eles também não vai... Não vai rodear os quadros? Manda logo pra eles. não, não dá logo. É ele que vem até nós, mano. Sim, sim. É porque esse cara, ele é malandro, né, cara? E nós também, vai cair na malandragem dele. É, mas a malandragem até o momento não é dar tiro em ninguém, cara. Só que vai saber o que é que esse cara trama, né? É então. Pois é. Talvez esse negócio de encontro pode ser resolvido de outra forma. Eu vou mandar uns áudios pra ele, peraí. Acho que dá pra extrair muita coisa só pelo zap. Cara, você quer entrar num acordo? Me fala o seguinte, o que que você fabrica na tua favela, a obra-prima exata, porque eu tô com várias aqui. Passa a tua obra-prima exata, e eu vejo com os caras que isso é viável a gente não fazer também. Pronto, aí ele vai falar o que que ele fabrica. Ou não. Vai, ele é burro, vai escutando. Diz que não. Se eu mandasse o áudio direto, ele não ia falar, só que agora eu falei que eu também fabrico, bababababá, a chamada ele não dá pra gravar, mas áudio dá. Vou lá. Foda que esse RP deu tão meta, desgraçado, né, véi? Ele viu aí? Visualizou, deve tá gravando. Deve tá gravando o áudio dele. Ficou azul. Mas, teu plano agora não é tiro, não é isso? É prova contra ele. Ah. Peguei a prova, aí nós vai pro próximo passo. Beleza. Tranquilo. Bagulho doido, eu diria. Porra, mas aí, por que que eu te dei a receita do Eric Jacan, né, irmão? Tá de sacanagem, irmão? Porra, se eu te passar minha obra-prima exata, fudeu. Mas aí que tá, o que me preocupa é tu tá criando esse produto que tem uma espécie merda e falando que se chama metafetamina, porque tu queima meu produto, irmão. Tá legal? É tipo o cara criar um refrigerante merda e chamar de Coca-Cola. Vai queimar a Coca-Cola. Entendeu, irmão? E porra, nós não morro não é legalizado. Não dá pra eu te dar um copy pra eu te processar por estar usando o meu nome. Mas dá pra eu te matar e arrancar tua cabeça, irmão. Que é muito bonito, inclusive, tua cara. Mas você vai me matar com o que, cara? Você quer me matar que jeito? Aí, ó. Esse negócio aqui tá lento, viu? Negócio tá lento. Acho que eu vou ter que ir desenvolvendo com esse imbecil aqui, cara. Ele disse que ia te matar, É, ele falou que é mais fácil ele me matar que é a oba-prima dele. É isso, é aquela lorota de sempre, né? E cinco minutos pra falar uma palavra, porque ele fica repetindo toda hora a primeira sílaba da cabeça. Aí, fora. Aí, ele fala, vou te matar. Vou te matar. Aí, eu falei, vai me matar, cara? Não, vamos matar. Falei, beleza, então. Parece que tem um repetidor de Wi-Fi na garganta mesmo. Sabe aqueles moza, velho, tentando ligar cedo, cara, que tá muito frio? No álcool. É. Pô, faz o seguinte aí, ó, fica com a rapaziada, eu vou pegar umas armas ali pra armar. Beleza, cara, beleza. Ah, gente, isso aqui eu tô desenvolvendo com ele aqui, se você tiver alguma coisa aqui no morro pra ir fazer, não pode ir indo lá. Eu tô esperando aqui o que esse cara vai falar. Você tá na rádio? Tô na rádio. Vai repassando pra geral na rádio. Três meia sete, né? É. Essa aí mesmo. É, então, beleza. É, que se eu ficar aqui no círculo aqui, vocês ficarem esperando também, vocês vão dormir em pé aí. Então, já tem gente nas casas aí pegando o visual. Beleza, é, é. Fica mais ou menos de olho aí, faz umas rondas, faz umas rondas aí que se esse cara tentar pegar de costas aí já dá pra saber quem tá querendo subir no morro. O cara na beleza, rapaz. Rapaziada, quem tá sem a roupa tem a roupa rolando. É, pode ficar esperto que ele é traíra, viu? Ele pode tá tentando enrolar eu e tentar pegar nós dentro do morro. Quem não tem arma faz o quê? Vou pegar. Ele vai pegar aí. Eu tô sem arma também. Calma, troco. Já falou que vai buscar então espera, família. Se puder ficar um aqui comigo também pra dar uma escolta, né? Fica aí, tem uma de cima de cima da casa aí. Tô aqui, ó. Vem, Henrique, vem, Henrique. Tem um monte de gente em cima da casa aí, pô. Fechou, vou ficar aqui no canto aqui e vou mandando papo com ele. Ah, meu parceiro, tu não tá entendendo o que eu sou capaz, irmão. Tu não tá entendendo. Tu acha que aqui é a represa, né? RP com ele é legal, né, povo? Ele gera bem. Ele não vai vir aqui. Vamos ver. Ah, meu parceiro, tu não tá entendendo o que eu sou capaz, irmão. Tu não tá entendendo. Tu acha que aqui é a represa, né? Tu acha que aqui é esse nomezinho escroto, né? Aqui é grota, filho. Relaxa. Relaxa. Tu continua pagando de maluca aí, sujando a porra do nome da minha droga, tá fudido. Só isso que eu te falo. Represa tu pode usar. É um nome teu. Eu preciso de prova que ele é bandido, gente. Vou juntar o mais. Volta aqui, volta aqui. Quer comparar fandangos com fofura, irmão? Já tô no meio do negócio aqui, mano. Tô fora da favela já. Fala, brother. Posso confiar em tu? Eu e você, você e eu, sem ninguém? Cara, na verdade mesmo. Eu já saí pra... Ó, dignidade. Ó, não, não, olha aquele aqui. Calma aí. Pega a visão. Eu vou te ligar, eu vou te ligar de vídeo. Eu vou na porta da tua favela sozinho, tu vai subir na minha moto, nós vamos trocar uma ideia. Eu e você. Visão? Se tu sumir, irmão, pode falar pra todo mundo que fui eu. Não, 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 não. Cara, olha aqui. Já tá avisado que foi tu. Não tenho nada contra você. É que, mano, tem um bagulho que eu falado sobre essa rapazeira que tá contigo aí que é antes de tu chegar aí, mano. Não, olha aqui. Eu tô num canto aqui na favela, tá? Tá todo mundo aqui posicionado, não tem ninguém me escutando, mas eu tô no esconderijo aqui dentro, tá? É... Eu não sei em quem confiar exatamente. É... Então é o seguinte, eu conquistei a galera muito rápido, mas eu gostei da galera que eles são prontidão. Porém, cara, eu não sei se você pode tá me traindo também, que assim, nós temos um histórico legal e não legal. Hoje pode ser um dia não legal, só que hoje pode chegar a minha morte. A gente já brincou, já zoei o teu morro, depois não ficou bem e tal, mas aqui, cara, tá um negócio envolvendo dinheiro, entendeu? E interesses. Então, assim, o que que muda a gente falar pessoalmente? Tirei essa conclusão agora. Então, vamos conversar pro telefone, eu tenho todo o tempo do mundo pra te ouvir. Vamos falar pessoalmente. Eu vou aí sozinho. Eu vou aí. Eu vou aí. Agora eu vou pro tempo. Ah, se você quiser entrar no morro e falar aqui dentro do morro, aí sim. Mas sair do morro eu não saio não. Eu vou aí falar contigo, então. Eu vou aí falar contigo. Beleza, pode entrar, você tá liberado. E o geral tá de olho aqui no morro, tá, cara? Vai conversar eu e você só? É, pode, nós dois. Fechou. Só que assim, a galera tá de olho em cima das casas aí, cara. Se eu separar e tentar fazer alguma graça aí. Tô indo aí. Fechou. Beleza. Valeu. Ô, gente, ele tá vindo aqui na ponta do morro aqui, entrando no morro, tá? Só ele. Pelo combinado. Então, toma cuidado. Se ele tiver com mais alguém, essa... com mais de uma pessoa, já fica esperto que ele pode tá tramando alguma coisa. Então, faz o seguinte aí, ó, tropa. Pega a posição. Mesmo esquema de ontem, mano. Conversa no corredor lá, todo mundo em cima de casa. Ih, mala. Visão no mala. Visão? Boa. Aonde eu posso falar com ele? Um lugar assim que tem... Fica bem aí onde nós tava aí. Bem nesse meio aí. Aqui dentro do morro mesmo? Aqui não tem alguma salinha legal, cara? Uma salinha? Mano, tem um negócio de fruta aí. Eu tenho uma mecânica na tua esquerda. Olha aí, ó. A mecânica? Visão. Daniel, eu vou subir pelo morro lá então, mano, pra ver se o cara não vai pegar o morro lá, não. É, sobe uns três pro morro aí, mano. Mas provavelmente eles vão pegar o morro e aí eles vão tender. Mas vai passando um rádio pra ele. Se ele falar de responder, aí é guerra. Não sei, Dybala. Dybala, pega um blindado, mano, e vai rotacionando pelo morro de blindado, ó. Tipo, não sobe direto o morro, mas vai dando uma volta lá no morro pra ligar de blindado. Aquele carro capotado ali é do seis, né? É, meu, meu, meu. Ó, mano, eu vou ficar aqui na P2 aqui caso ele sinta entrar pelo P2 também, tá ligado? Olha, cadê os carros que estavam aqui? Ele é um blindado aqui na comunão, mano. Meu blindado tá capotado, mano. Rá, rapaz. Vou botar de apela pra cima mesmo. D, D, N, quando tiver com os bagulho, avisa nós, né? Cês ouviu, né? Não deixe ele entrar com o carro. Ó, e não dá esse colacho dele não, gente, eu vou falar com ele de boa mesmo. Vamos ver. Segue o plano. Tô conversa com ele. Tipo, a rapaziada só vai te dar uma escoltazinha, tá? Tá, tá. Onde tá todos os carros, mano? Tem reunião, ô, Paulo? A gente saiu no carro azul. Vai ter reunião? Só que no hipergão vai pedir. É, só eu e ele. Ele disse que ia falar só comigo. Eu fiz esse trato com ele. Ele tá confiando, cara. Então vamos confiar nele. Mas não, você vai, não. Você vai? Então, eu vou receber, tô pensando em receber ele aqui dentro, aqui, ó. Tão vendo eu aqui fora, ó? Pode crer. Aí eu subo aqui a escadinha, ó, e viro à esquerda. Do lado do hortifruti aqui, aí tem uma salinha aqui dentro, ó. Sim, sim, sim. Aí vocês fazem a escolta aí atrás e eu falo com ele baixinho aqui do lado. Pode crer. Qual é? Alguém tá... Tá com o meu hito ali? Tá placa redzinha? Tá. Tá aqui me pirando aqui. Tá aqui me pirando. Já, fechou. Cuidado aí, Ficado. Deixa eu ver aqui com o delegado aqui. Ah, eu só, mano. Em cima do morro aqui, velho. Preciso de mais dois com mim aqui. Tô subindo, tô subindo. Fechou. Deixa eu ficar avançadão aqui, mano. Vai pegando a costa minha aqui, tá ligado? Para os caras não pegando as costas. Esse é a lei de vermelho aqui. Ó, chegou a moto aí. Chegou a moto. Chegou, patrão. Delegado. Tá entrando, tá entrando. E aí, como é que tá a situação aí? Controlou a equipe nova? Controlei. E já tem coisa rolando. Sim, coisa rolando. O que você quer fazer depois de eu conquistar a galera? Cara, na minha... Assim, eu não vou te falar como liderar, né? Mas na minha visão, você conquistando a turma inteira, certo? Você pode buscar algumas coisas na pista, né? Vocês podem buscar alguma coisa que faça o seu nome aí ficar maior ainda. Você já entrou em contato já com o Dito Cujo? Com o trouxa? Tá chegando agora no meu morro. Tá indo aí? Tá de sacanagem. Sim, mas agora não é hora, não. Só ele. Agora não é hora, não. Que susto. Relaxa. Tá, tá. Ih, mas ele... Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Fala, meu brother. Tá vendo, cara, como o tempo muda de uma hora pra outra? Cara, é o seguinte, eu não tô na minha casa, mas eu quero que você me respeite, entendeu? Se tu consegue tirar esse cordão... Não, 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 não vou te desrespeitar, não. Ah, o cordão? Consegue tirar esse cordão? Agora não dá, depois eu tiro, tá? Vamos aqui fora, então, conversar, porque aqui tua voz tá um pouco oca. Não sei se a minha voz tá um pouco... Tá melhor? Tá melhor, tá melhor, tá de bom. Tá. Deixa eu só ver se tá tendo uma escolta. Tá. Pode ficar mais pra baixo, cara, não tem problema, não. Daqui ele não sai. Fechou. E se você tentar pular o muro, você pega ele. Ô, rapaziada, eu quero um ali embaixo, ali na pedra. Que isso, cara, o que tá acontecendo? Paisão, arranca esse cordão aí pra nós... Peraí, cara, agora não dá pra tirar. Eu tô no muro da esquerda aqui, mano. Eu vou tirar o cordão, relaxa. Eu e o Bolinho, a gente tá aqui por fora. Mas é, eu tô bem, viu? Tô de boa. Tô aqui pela direita. É, só limpa a rádio mais vocês aí. Do nada eu virei um bandido, mano. Dá pra tirar o cordão com a roupa? Não. Tenta não aplicar o máximo, mano. Cara, eu só sempre quis fazer. sempre quis fazer isso. Pode aplicar. Calma, só mirar. Sempre quis mirar uma arma na outra casa. Fechando o muro da esquerda, só tá eu, então, né? Cara, vamos ter uma conversa diferente agora? Sim. Você viu como o mundo dá voltas, cara? Cara, eu fico feliz por você, cara. Mas tu viu que eu vim aqui sozinho? Vi, vi, vi. Por isso eu valorizei. Eu valorizei isso. Eu valorizei isso. Tu entende? Que tipo assim, se tu quebrar a palavra... Cara, olha a comparação entre você. Mano, cadê o cara que tava com... Você não é muito mais bonito do que eu, cara? No piranga. Não, não, não. Olha aqui. Eu achei engraçado, cara. Você é aquele dia que eu queria te ajudar? Você disse que eu era um otário que não conseguia fazer nada. E agora eu tenho o mesmo emprego que o teu. Então será que você também é um otário por ser igual eu? Ou eu deixei de ser otário? Cara, a gente não tá aqui pra lavar roupa suja, não. Pegou a visão, mano. Porque a situação é... É... Não é porque o cara é ator que ele é um ator tão bom que ganhou o Oscar, entendeu? Onde eu quero chegar nisso? Eu sou um traficante conceituado, já ganhei vários confrontos com a polícia, várias defesas, várias pacificações. Aham. E tu é um cara que chegou agora, entendeu, irmão? Tem que comer muito arroz e feijão ainda. Certo. Minha cronologia não são das melhores, mas deu pra tu entender, né? É, deu pra entender, só que engraçado... Quem você é, e sim, quanto tempo você tá na panela pra se tornar quem você é, entendeu? Você é tipo o Adam Sandler? Não sei quem é, cara. Você não sabe quem é o Adam Sandler? Você é tipo o Jim Carrey? Certo. E eu sou... Deixa eu ver quem. Um ator no seu primeiro filme. Sim. Positivo. Você se considera humilde? Humilde? É. Acho que eu sou humilde, irmão. dou bastante moral pra molecada nova na comunidade lá, pra quem chega na cidade também, tá ligado? Ah. Preciso muito ajudar quem é novo aí. É. Por quê? Mas toma cuidado. Não, só te dou uma dica aí, que por mais que eu seja judiciante, eu posso dar a dica que nós dois é humano. Humano pra humano aqui. Cuidado, cara, que se o teu filme é melhor que o meu, eu posso queimar o teu filme e roubar o teu. Então, se vir na minha favela, pode ser um problema pra você. Porque você vai falar... Então, mas aí que tá, mano, aí que tá, entendeu? A situação é... Eu sei que um bom ator... Ah. Ele nunca queimaria o seu filme num set, tá ligado? Aqui nós tá num ambiente de trabalho, tu vai respeitar esse ambiente. Na rua, quem manda é o povo. Ah. Aqui, quem manda é você. Na sua favela. Tá. Você não concorda isso? Concordo. Então se a favela é minha... Só que aí tem uma puta atitude que ninguém concorda de quê? De eu chegar aqui desarmado e tu querer pagar de maluco. Tá. Só que a favela é minha... Não. A favela é minha e o morro é meu. A favela é minha e o morro é meu. Cada filme tem uma história. Caralho, limpa a rádio, seu gordo, filha da puta! Cada filme tem uma história. A minha história pode ser diferente da tua. A tua regra pode ser diferente da minha. Do mesmo jeito que tem um filme de purpurina, ursinho, tem um filme do psicopata traidor. Então toma cuidado que você pode estar no filme do psicopata traidor. Certo. A gente pode mudar essa cronologia e falar de negócio? Eu acho que a gente tem que parar de fazer metáfora e falar o que interessa. Entendi, tá. Primeiramente você vai aí, mano, pegar o seu celular aí, F9, roupas e remover. Se tu apertar, ela vai remover o acessório, né? Depois se tu apertar de novo, remove o acessório. Por gentileza. Por favor, fala. Por gentileza. Opa. Tira esse cordão aí que não te pertence. Por gentileza. Custa nada, cara. Eu não sou um cara gentil não, irmão. Nem eu, então. Mas por gentileza, vai lá então. Tá bom. Aperta só uma vez que vai tirar só o cordão. Se tu apertar duas, vai tirar o cordão e a roupa. Ele tá na casa fechada aqui. Remover. Tá ele em dois só? Mas aí eu vou remover tudo. Não, se tu apertar uma vez, remove só o teu cordão. Se tu apertar duas, remove a bermuda. Na terceira, a camisa. Como é que eu vou dar arma a quem tá desarmado aí, mano? Pronto, cara. Agora você tirou o meu cordão. Agora a gente pode conversar. Mas aí acabou a câmera. Eu tô de cuequinha, cara. Vou tentar chegar no... Mas aí você... Pera aí. Deu pra entrar... Olha aqui, olha aqui. Olha só, olha só. Pera aí. Eu vim aqui, eu vim aqui pra te conversar. O da escada sabe aqui, fazendo favor, o da escada. Calma, relaxa, relaxa. Isso aí não se faz, ó. Relaxa. Se liga aí, viu, Teixaninha. Ó, você vai fazer o seguinte agora. Roupas, remover roupas. Eu? É. Tá, fechou. Botar no cantinho aqui, suave, a roupa? Tá bom. Pegar depois, fechou. Aí, pode descer, cara. Pode descer, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Agora vai estar uma gracinha, cara. Pode continuar. Correto. Fico cedo aí pra cá, mano. Eu vou ficar um pouquinho mais avançado aí, macho. Cadê você, Novato? Mas é o seguinte, eu quero conversar contigo em particular, porque eu não quero que ninguém escute. Entendeu? Como é que a gente pode ter essa conversa? Não tá escutado lá, não. Tá pra baixo. Não, mas eles podem estar escutando, ou pelo menos dá de maluco que escutou, tá ligado? Pera aí, então. Eu tô aqui no teu morro, irmão. Tão lá pra baixo, cara. Pode falar. Deixa eu ver. Não tem ninguém em cima, nada, não? Não, aqui não. Nessa, não. Entendi. Pera aí, quer ver? Pula aqui, ó. Fala aqui em cima. Como aí? Pera aí, que tem cara ali. Cadê tu, Mir? Tão deitado aqui, viu? Tem uma mulher deitada aqui na esquerda. Eu tô aqui. Dá pra ver, não? Vamos no meio da estrada, vem cá. Pessoal, eu vou ter uma conversa particular com ele no meio da estrada. O trato dele é que ninguém escute, que ele quer falar só comigo. Então pode pegar a minha visão aí, mas pode deixar que ele vai falar só comigo. Calma aí. Pau, o rapidinho, rapidinho. Eu vou falar com ele no meio da rua. Vem cá, Rick. Vem cá, Rick. Ó, tem carro da polícia aí na frente, mano. Vigê ele aí, ó. Vigê ele aí, ó. O barco da Cori tá lotado aí na frente. Não, você vai botar a roupa, cara. Claro, pô. Mó frio, mano. Tá com frio, não? Tá bom, vou deixar, vai. Já viu nós três aqui em cima, já não. Pode deixar, eu vou falar com ele aqui. Só fica me vendo aí, mas não precisa escutar, não. Vamos ver o que ele quer falar. Quer ir no meio da estrada de terra ou quer ir nessa aqui mesmo? Aqui mesmo, aqui. O pessoal vai pra frente. Pode ser o Hortifruti aqui dentro do Hortifruti? Na porta. Na porta, fechou. É que eu, mano, não confie nesses caras, véi. Vai, na porta. Não, aí dentro não. Tu fica com a arma na mão e eu não, fechou? Tá, aqui na porta, pode falar, cara. Eu vou falar baixo pra ver se tu me escuta. Não, não escuto. Tá ouvindo assim, não? Ou tá muito baixo? Muito baixo. Baixo. Aí, melhorou. Agora sim. Pô, como é que eu posso te contar isso sem tu falar pra eles? Que assim, digamos que a tua rapaziada aqui, antes da tua gestão, ele é um povo meio folgado, sabe ou não? Faz bastante merda. Eu também sou. Que meio ruim é esse? Pô, mas aí tu não, acho que tu não tá pronto pra essa conversa não, cara. Acho melhor a gente fazer essa conversa depois, né? Não, já fala agora, cara. Pegou a visão? Não, mas é meio complicado. Eu falando, pode falar pra eles que vai me complicar, tá ligado? Não, não. Ó, se você vem aqui e eu não te matei, vou deixar você sair pela porta da frente, você pode confiar que eu não vou falar pra eles. Pô, mas aí é foda, mano. Maldito homem que confia no homem. Pô, maldito é assim que é trono, meu. Então você tá falando que você não confirme. Exatamente, então. Eu confio no seu dedo, que você não vai fazer nada comigo mediante o gatilho. Agora, na sua palavra, sim. Na verdade, se eu quiser, eu faço. É, mas tudo tem o seu troco, né, cara? Tô nem aí, cara. Fala logo, vai logo. Você tá me ameaçando, meu parceiro? Talvez, sei lá, foda-se. Tá bom. Não é uma ameaça, não, mas eu tô fazendo o meu. Se você vai ficar de gracinha, cara. Tá certo. Pô, paizão, vou te dar o papo, tá ligado? Tua rapaziada aqui tá mandada, entendeu? E nós tá tendo um caô com eles antes de tu entrar aqui, tá ligado? Tu quer resolver isso como? Qual que é o caô com eles? Pode lidar pra lidar aqui, mano. Aí, ó. Aí que tá. Tá vendo? Eu dei o primeiro passo. Tu quer resolver entre eu e você? Tu quer resolver como? Ei, meu parceiro. Não te ouço, não. Não te ouço. Aí, aí. Eu quero que você fala. Você fala e aí eu vejo o que a gente faz agora. Agora, você quer um trato? Não falo pra eles, tá bom? Fechou. Tu é sujeito homem? Morro. Cara, você sabe que a gente... Você sabe que eu podia ter te matado aqui dentro e eu ia ganhar todo o nosso jogo. Eu não vou te matar, cara. Tá certo. Até porque ia ser fácil, né? Não? Muito fácil. Você tá sozinho. Então... Uma arma aí contra 20, cara. Então, eu não sou Deus, né? No máximo eu levo. Mas aí eu vou meter, seu louco. Tá. Entendeu? Eu só quero que você fale a verdade pra mim e eu vou falar a verdade pra você. Paizão, é o seguinte. Subiu o 5 da tua rapazinha lá. Enquanto eu tava no contorno com a polícia na rua. Roubaram o 5 da minha. Ah, pode já. Pera aí, gente. Rapidinho. Só rapidinho. Tá ouvindo, paizão? Pode falar. 5 da tua rapaziada aqui. Antes de você estar aqui. Subiram no meu morro pra comprar droga. Viu que não tinha ninguém porque nós tava no confronto com a polícia. Roubou carro nosso. Entendeu? Moto. E trouxe pra cá. Quando nós descobrimos que tava aqui, eles tiraram daqui e tacaram na água. A molecada ficou um, dois dias aí sem carro. Até que tivesse um terremoto na cidade. Pegou a visão? Isso aí é um orgulho, cara. Você me pergunta. Isso é um orgulho? Ô? Pô, paizão, aí que tá, entendeu? Eu só tô te passando a visão que se tu colar com esses caras, tu vai tá assumindo um BO que não é teu. Se tu falar, eu quero assumir esse BO, tranquilo. Tá ligado? E como eu não assumo esse BO, sendo que eles são meus funcionários agora? Pô, cara, tu conheceu eles hoje, irmão. Ah, você quer que eu abandone a favela? Tu foi do zero ao cem do nada, pô. Tá vendo? A DP falando que ia me ajudar e do nada tô no morro, numa rodinha, dono do morro. Que porra é essa, irmão? Ah, cara, o barato é louco. O barato é louco, né? Ô, paizão, só quero te fazer uma pergunta. Espero que a pergunta que eu te faça não me comprometa. Pegou a visão? Então, tu quer assumir a pica dos caras? Forta, tô fora. Assumir pica de ninguém, não. Ixi, que conversa é essa, cara? Que trás, tô fora. Tu quer assumir o BO dos caras? E como eu assumo o BO dos caras? Pô, estando aqui com eles, irmão. Porque quem se mistura com... E come, eu não assumo. O farelo come. Ué, não sei. Tu fala, pô, rapaziada, tô de retirada. Quando acabar esse BO, eu volto. E o dinheiro que eu vou perder aqui? Aí os caras vão chamar de frouxo. E o lucro que eu vou perder aqui? Você vai pagar a grana que vai render aqui pra mim? Ô, paizão, dá pra gente ter um negócio. Entendeu? Eu quero ganhar o mesmo tanto que eu ganharia sendo dono de uma favela. A tua favela fatura o quadruplo daqui? Lá eu faturo uns 2 milhões e meio por dia pela localização, que é na barragem. Tá, aqui fatura 1 milhão por dia. Então, 1 milhão por dia? É. Eu posso te dar 500 mil por dia. Mas aí vai ser limpo. Tu não vai precisar pagar funcionário nenhum. Deu pra entender? Vai ser pra tu. 500 mil por dia sem precisar trabalhar. É. Quando eu precisar de uma coisa ou outra, eu vou te pedir. Pô, tô precisando que sequestre o coronel da polícia pra mim, que dá uma facada nele. Tu vai ter que arrumar uma rapaziada e fazer, tá ligado? Cara! Eu vou te falar outra proposta. Fala aí. Se tu aumentar esse valor, pra mim não funciona, porque, mano, eu já tô dando o que eu não tenho, tá ligado? Porque, por exemplo, lá eu pago funcionário, lá os caras fazem... Mano, os caras do meu morro é caracudo. Só te falar uma coisa. Você odeia esses caras daqui mesmo? Cara, odiar eu não odeio não, mano. Mas os caras fez uma conduta que nós... Quem é de favela não faz, tá ligado? Você trabalharia com nós, cara? Trabalho, não. Isso aí eu não faria não, irmão. Nunca. Não? Não. Ah, tá bom. Eu ia te falar um negócio, mas... O que que tu ia falar? Dependendo da proposta, dá teu papo aí. Entra aqui dentro, cara. Pode ficar tranquilo, viu, gente? Quem quer falar aqui dentro. Mas eu tô com a arma. Fala aí. Seguinte, cara. Eu vou te falar um negócio agora, pra você aprender a deixar a mão de ser forgado. Tá? Você é um cara inteligente, é, mas você é muito forgado. Só que, ao mesmo tempo, eu quero calar a tua boca hoje... Mas foi assim que eu ganhei meu respeito. Pera aí. Eu vou calar a tua boca hoje... Tem que ter um carro ali, pera aí. Pode deixar, cara. Pode deixar, tá de boa. Relaxa, ele não é nem louco, ele não é trouxa. Fala, tu. E essa mala aí, da negociação? Seguinte, você acha que eu sou algum trouxa? Como assim? Você acha que eu sou um traíra, cara? Cara, traíra não, porque eu não ia vir aqui conversar contigo no meio da tua rapaziada, né, irmão? Aham. O peito de aço. Qual que é o teu entendimento, cara, desses áudios que eu te mandei e agora eu tô com uma favela? Meu entendimento? Isso. Cara, eu não entendi muito não, mano. Eu vou te passar a visão que eu não entendi muito não, mano. Eu só peguei a visão que tu do nada apareceu com a favela. Posso te falar, cara? Porque eu tava na ADP. Eu não sou tão legal assim, não. Mas essa favela não me rende um real. Entendi. Tá? Esse pessoal aí... Tá pra ser preso. Certo? Correto. Só que o delegado da cidade forçou eles a trabalhar comigo em troca da tua cabeça. Fechou. Entendi. Tá entendendo? Entendi. Só que você é tão burro que eu te falei mais cedo, confia em mim. Mas aí que tá, mano. É foda. Eu não sei nem se isso é verdade que tu tá falando, mano. Tá bom, eu vou te falar. Como é que... Caralho, irmão, tu conseguiu convencer o delegado a te dar essa favela em troca dos caras irem atrás de mim? Sim. Sabe por que o delegado tá atrás de mim? Hã? 17 tentativas de homicídio... Ele tá no molde da sua frente. Cara, eu vou falar rápido. Olha aqui. Olha aqui. Não tem muito tempo pra ficar falando, não. O delegado me chamou numa investigativa dentro da delegacia. Ele fez pergunta pra mim sobre você. Eu percebi que ele queria te pegar e ele tava com informação minha também. Aí eu falei pra ele que eu já tive um trabalho com você. Falei pro delegado que eu te conhecia, tá? Falei pro delegado que eu era brother teu mas a gente tinha alguns problemas, tá? Só que assim, eu valorezo, cara, que algumas vezes você já me ajudou nessa cidade. Agora o delegado, cara, só me procurou quando foi do interesse dele. Porque quando não era, você sabe o que que acontecia, né? Pera aí. Adeia. Agora é o seguinte. O delegado, cara, me passou um seguinte plano. Ele ia arrumar uma favela de fantasia, certo? Correto. Pra poder arrumar prova contra você. Que filha da puta, hein? Certo? Correto. Só que depois que eu te prender, o que que eu ganho com isso? Nada, né? No final, tu vai voltar pra pista aí. E se eu te ajudar, o que que eu ganho com isso? Porra. Tu vai ganhar o teu pagamento aí, mano. O pagamento. Então você consegue me dar já os 500 mil do primeiro dia? Porra, mas aí que tá, mano. Vamos fazer o seguinte. Aqui na cidade tem uma parada chamada acordo. Se o cara quebrar um acordo e ele for morto, ele realmente morre. Deu pra entender o meu ponto? Onde eu quero chegar, não? Aham. Eu molho tua mão agora com 100 mil. Correto? E conforme a gente for executando o plano, eu te pago os demais da parcela. Porque também não dá pra eu dar a tacada de uma só vez sem receber nada. em troca de informação, essas coisas, etc. Deu pra entender onde eu quero chegar, mano? Deu. Então se nós fizesse acordo, 10 a 10. Se eu quebrar o acordo contigo, irmão, tu junta 15 malucos, me acha na rua, me mata, e fé, eu vou morrer. Eu só tô fazendo isso porque eu lembro que uma vez você me deu uma arma, outra vez você me deu uma missão. Apesar das tretas, você já me ajudou. E se você for preso, já era isso pra mim também. Agora, vou prender o policial, vou prender você, o policial vai ficar feliz, vai ter a tua apreensão, essa galera vai voltar pra vida deles ou até vai ser até sacaneada pelo policial. Ali, cara, tem três policial no meio, sabe? O resto é tudo bandido. Só que eu não posso falar isso pra eles. Os bandidos? É, porque senão os caras vão achar que eu... Tu chegou aqui pagando de brabo com Juliette, no final tu me provou que tá traindo todo mundo. Não, não tô traindo todo mundo, não. É um plano, é um plano. É um plano. Agora, eu quero o meu interesse. Teu interesse é o dinheiro, né? Você vai me mandar esse 100 mil agora? Te manda agora. Nós vai no banco, eu não posso fazer transferência, não. Nós consegue ir no banco sacar eu e tu? Não, mas eu tô achando muito pouco, cara. Você ia me dar 500 mil, olha aqui, você ia me dar 500 mil por uma favela de mentira. Agora eu vou pegar 200, 100, cara, por uma favela. Você sabe o que é? Sei lá, e ainda vou botar o meu na reta. A galinha vale pela cor do ouro dela, entendeu? Tu falou pra mim que teu ovo era de ouro. Eu falei, pô, vou ter que dar um de diamante. Mas aí tu falou que teu ovo é um marronzinho que, pô, vale 2 reais. Aí, pô, eu não vou mais dar o ovo de diamante. Tu se auto-desvalorizou, tu entende a visão? Não, mas... Cara, o que eu tô querendo te falar é que esse morro aqui é temporário. Eu não sou dono de bosta nenhuma. Correto. Porém, eu posso ser. Como? Sim. Matando o delegado, matando os policiais infiltrados, falando pra galera que isso era um plano e que eu tava sabendo que tinha policiais infiltrados. E ao mesmo tempo, eu vou te salvar, não vou vender meta aqui, vou ser dono de morro, vou vender outro produto, no futuro a gente vai fechar junto. Tu quer realmente ser dono de morro? Tu acha que tu tanca? Ou tu tá pagando de maluco só? Porque senão executar essa porra toda no final, chegar o pica e te dar o morro. Cara, o morro eu tô a pensar, mas o dinheiro eu quero. Pelo menos uma grana eu quero. Correto. Mas 100 mil é muito pouco, cara. 150, 175. Quanto que é? 200 mil. Nem eu, nem tu. 215. Fechou. Não, calma aí. Não, não. Não, 215. Não, não, 200 mil. Não, calma. Oxi. 185. Não, 215. 215 era pra descer 15. Não, falou, tá falado. Então nem eu, nem você, nem 215. É 200 mil. 200 mil. Fechou, é isso. Fechado. Você me faz essa transferência agora? Vamos no banco sacar. Não. Pra fazer a transferência de no máximo 100 mil. Então faz duas. Quem tem a ficha suja. Mas quem tem a ficha suja, tá ligado? Faz duas. É de 12 em 12, 100 mil. É de 12 em 12, 100 mil quem tem a ficha suja. Pegou a visão? Eu não vou te roubar, irmão. Bora no banco lá. Não, me transfere 100 mil. Aí nós vai no banco, fechou. E aí depois eu vou no banco outra hora. Porque agora eu vou continuar o plano. É... Pera. Pera. 1.208. 100 mil, né? Isso. 1.208. Correto. Correto? 100 mil reais. Tá. Primeira coisa que você não pode fazer agora. Olha aqui. Tá, mas 100 mil. Daqui 12 horas? É. É porque eu tenho a ficha suja. Agora é o seguinte. Mas não consegue ir no banco pra eu sacar. Agora você escuta a conversa aí que você vê que eu não tô te traindo, cara. Fechou. Tá me esperando. Delegado, o cara colou aqui no morro. Ainda tá aqui, inclusive. Você quer pegar ele agora, cara? Ou agora não? Não, a ideia... Na real, a ideia... Eu quero que você tire ele do morro. Que eu quero subir o morro pra fotografar os locais que você falou. Você passa as evidências, aí depois eu monto o inquérito, o processo, e a gente bota no cu desse otário. Ah, sim. Você que... Então, eu tô cheio de prova contra esse cara, tá? É, irmão. O que que você conseguiu? Então, eu tenho o áudio dele aqui falando que ele me vende isso, vende aquilo. Só que é o seguinte, se esse áudio vazar agora... Você é melhor que a encomenda, rapaz. Você é melhor que a encomenda, viu? Ah, é? Fica tranquilo que aqueles 30 mil eu vou te arrumar, viu? Vai me arrumar, cara. Parabéns aí, viu, abençoado. Só que é o seguinte, o que que eu fiz? Eu vou te falar a analogia que eu fiz. Primeiro, cara, eu fui bem tretado com ele assim. Eu usei a corrente dele e falei que vendi o produto que ele vende. Com o quê? Aham. Com o sentido dele mandar áudio puto assumindo que ele tem esse produto. E aí, ele falou pra mim. Tá certo? Ele falou do produto? Ele falou do produto. E aí, cara, nisso eu tenho uma prova. Só que eu fiz isso pra ele não achar que eu sou um frouxo. E a gente ia ligar, tipo, cara, eu não quero brigar. Primeiro eu enfrentei ele e depois eu fiz um acordo. O que que foi o acordo, cara? O que você fez? Ele falou pra eu largar a mão de usar, de vender a meta e ele não tretava com o morro. Dava tiro. Aí eu falei, cara, a minha treta não é mexer no morro. Não é tretar, cara. A minha brisa aqui é ganhar dinheiro. Você entendeu, cara? Sim. Aí, o que que acontece? Ele começou a tretar, tretar, tretar. Falei, cara, seguinte, eu só tô começando o meu morro. Então, faz o seguinte, me deixa provar e trabalhar junto com você. Aí ele falou, como assim? Eu falei, cara, o pessoal que vinha aqui no morro, eu vou vender algumas metas que você me passar, tá? Você me dá uma semana, só que uma semana é muita coisa, cara, mas foi do papo. Falei, cara, me dá uma semana pra você me passar as metas. E aí, cara, hã? Não, tô ouvindo. E aí, você me dá 50%. Aí ele falou, mas eu vou perder dinheiro. Falei, cara, então, faz o seguinte. Caralho, você improvisou mesmo, hein, rapaz? Aí eu falei, cara, quer o seguinte? Falei o seguinte, não quero nada. Só me dá essas metas e deixa eu provar o meu valor pra você. pra nós trabalhar junto, porque você é um cara que faz tempo que tá trabalhando com o morro. Já eu, cara, tô começando agora. Aí ele falou assim, fechando, então, eu vou te buscar sem meta, vou te buscar sem meta, que não sei o que, lá e xaralai. Falei, beleza, então. Aí ele tá indo lá buscar daqui a pouco, ele ainda tá aqui na ponta do morro. Então, assim, conquistei a confiança dele, pra quê? Pra que ele venha no morro direto, cara, trazer meta, sei lá, alguma coisa assim. E eu vou dando o dinheiro da venda pra ele mesmo. Vamos supor, fiz 100 mil, cara. Eu vou enviar 100 mil reais pra ele. Não tô nem aí. Pra ele? Não tô nem aí que eu vou enviar os 100 mil reais pra ele. Mas você já combinou o dinheiro sujo ou limpo, os meninos lá que eu coloquei do seu lado tá de acordo, deu tudo certo isso aí também, né? Não, tá tudo de boa, tá tudo ligado. Eu só tenho que ver como é que vai lavar depois, mas eu tenho cheio de funcionário aqui por enquanto, né? Ah, é tudo seu. É seu, você comanda. Tá. Deixa eu falar pra você, deixa eu falar outra coisa pra você. O Otário embuliu mesmo isso aí? Ele não perguntou nada sobre você tá há pouco tempo e tal, ou não? Não, então. Ele falou, se agora há pouco eu tava na delegacia, como é que você tá com o morro? Eu falei pra ele, cara, o bagulho é louco. Agora, ele poderia assustar-se. Vida gira, porra. Não, não, só que aí que tá, cara. É esquisito, é. Mas do pouco tempo que eu já desenrolei com ele, cara, toda vez que eu tretava com ele, ao mesmo tempo que eu tava no lixão, eu tava no palácio. Ele sabe que eu sou de vira-volta, assim. Eu falei pra ele que o pessoal aqui do morro tava meio sem líder e eu ofereci uma ajuda pros caras uma semana se eles não gostarem eu caio fora. Aí ele acreditou. Então, assim, o pessoal do morro, o pessoal do morro tá disposto a ajudar também, né, comigo do meu lado. Então, ele tá entendendo o seguinte, que eu, Paulo, tô querendo arrumar dinheiro pra ele, né, quero trabalhar do lado dele, então vou dar lucro pra ele, não quero treta e ao mesmo tempo eu quero conquistar a galera parecendo que eu tenho uma boa liderança. Entendeu? Eu topo. Eu topo essa ideia. Então, hoje, eu posso pedir pra minha equipe já sair de prontidão e ficar tranquilo que ele não vai conseguir sair todo mundo de lá, né? Então, agora é o seguinte, agora no morro, cara, ele tá aqui na porta, aqui na porta ainda, acho que ele tá falando com os caras. Ele vai buscar as metas pra mim. Ele trazendo essas metas... Ele fica gaguejando até ele terminar a frase. É, ele fica gaguejando. É. Ele vai trazer as metas pra mim, cara... Vai tomar no cu, porra. Ele vai trazer as metas pra mim, e aí o que acontece? Vai ficar me tirando na ligação aí, caralho. Ele tem as metas e trazendo essa meta pra mim, eu já conquisto a confiança dele e dele ficar transitando no meu morro toda hora, sabe? Boa ideia, boa ideia. E outra coisa, você sabe que o dinheiro que você vai ter que arrumar aí é na pista. Eu não vou... Se for preso, vai cair, normal e tal. Eu não vou passar pano, hein? Não dá? Se você for preso, vai ser preso. Nossa, cara. Se você quiser dinheiro na... Entendeu? Mas eu falei pra ele que eu arrumava esse dinheiro hoje ainda. Quanto que é o dinheiro? Não sei, tem que ver com os caras ali. Vê com esses meninos aí. Bota eles pra... pra fazer caixinha aí, porra. Fazer os caralha quatro. Tá, tá. Isso aí depois eu te ligo e te falo, cara. Tá, tá. Perfeito. Tá? Primeiro eu falo o seguinte, ele vai lá buscar a meta, e aí ele vai voltar aqui. E aí, cara, se você quiser eu marco alguma reunião com ele, ele vem com a equipe dele ainda hoje, se você quiser. Isso é foda. Isso vai ser foda. E aí, cara, o que acontece? Você vai no morro dele e tira as fotos que você quer. Melhor eu ir com uma equipe grande ou... Não, mas não entra agora não. O morro dele tá lotado agora. Tá lotado? Tá, deve estar. Tá só ele aqui. Esperar, então, o próximo passo é o seu aí, entendeu? Beleza, então. Cara, botou pra fuder, viu? Botou pra fuder. É nóis, cara. No final disso aqui eu vou te arrumar aqueles trintinha. Tá, então fechou, então. Alô, abençoado? Você fica falando, o cara escuta, tua voz é quebra tudo, é burro? É, escuta nada, irmão. Dá um papo aí. Seguinte, ele caiu na lábia. Você entendeu o que eu quis dizer? Não sabia que tu tinha esse potencial não, deu pra entender um pouco. Ele quer fotografar o teu morro, cara. Entendi, ele deve querer mapear que a última vez que a polícia passou e tomaram um porro. Só que aí, o que que tá? Eu falei pra ele que você vai buscar as metas, cara. Então agora, meio que eu vou deixar dar um tempo e aí terminando esse tempo, eu já ligo pra ele e falo que você deixou as metas comigo. Entendi. Tá? E aí ele vai subir pra tirar foto do meu morro? Não, não agora. Não, aí na hora, cara, eu falei, eu vou falar pra ele assim, ele vai vir com a equipe aqui, vai no morro lá tirar foto. Aí se você quiser, você sequestra os policial. No meu morro? É, só que aí tem um problema. Você pegando o policial, ele vai desconfiar de mim. Agora eu não sei, se eu sei que a cabeça... Nessa que nós trabalha junto. Aí eu te protejo dos canas. Só que aí, nessa, o coronel já vai ver que eu tô do lado teu. Ou eu posso tentar jogar verde e falar que eu não sabia, mas eu acho que é ruim. Acho que ele não vai ser tão burro, ele é o delegado, né, mano? É. Eu acho que é assim, dá pra tu meter o louco que eu fui entregar a meta pra tu, que é o momento exato pra ele subir meu morro, ele subindo, eu rendo todo mundo lá e fé. Depois disso, tu vai se fuder, entendeu? Com a polícia. Cara, e se ao mesmo tempo que os policial tá lá, eu tá do lado dele e render ele também? Gostei. Boa? Boa. Então faz o seguinte, volta pro teu morro agora, eu vou dar um tempo, é, eu vou ver se os policial tá aqui ainda. Aham. E aí eu vou falar, vou falar algumas groselhas por ele aqui, vou enchendo linguiça, mas já repassa o plano pra tua galera lá. Vou repassar o plano pra uma baseada lá, vou deixar os caras já posicionados, visão. Demorou então. E se o delegado me ligar e falar, pô, tá onde? Eu vou falar que tô preparando um bagulho pra levar pra tu, o que que eu falo assim? Não, fala que você tem, não, não fala, mas você vai falar tudo que você vai fazer? Que porrice é essa? Ele vai desconfiar. tu é maluco? É que ele me liga direto, irmão. Fala que você tem um, fala que você tá trampando. É, vou meter o louco nele, fé. Fechou então. Fechou então, vou medir, não tá lá, qualquer bagulho. Ele vai sair aí, viu gente, tudo confirmado, tudo complicado, tudo arrumado. O que eu te falei da rapaziada aqui, morre aqui, depois eu vou passar o estudo. Suave? Não, 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 calma aí. Depois, não, 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 vamos fazer um trato, cara, deixa os caras de boa aí que eles estão ajudando tranquilo, tá? Eu tenho um segundo plano depois. Os caras vai te ajudar, cara, olha aqui, os caras vai te ajudar a pegar o delegado depois, confia. Eu só preciso saber que... A gente não já vai pegar ele lá no morro? Mas eu preciso saber quem é os PM, mas na hora de eu pegar o delegado eles vai estar juntos, cara. Você tem 20 pessoas lá? 26. Aqui tem uns 15, você quer 26 ou você quer 37? Essa conta não deu certo não, mas enfim, 26, mas eu acho que quantidade não é qualidade, você não concorda? Ah, mas enfim, cara. Peguei a visão, mas é o meu trato, eu te ajudo, você deixa os caras de boa. Não quero trazer, porque esses caras aí, cara, eles não estão aqui porque eles querem, eles estão aqui porque eu acho que o delegado está prometendo não prender ou dinheiro, alguma coisa assim, entendeu? Fechou, fechou. Esses caras são os fudidos que chegam na cidade agora, eles têm um grupinho que vieram de outra cidade, eles estão tentando ganhar espaço. É. Pelo que eu peguei a ideia, cara, eu acho que esse delegado é milícia. É corrupto esse cara? Hã? Uai, cara, como é que ele trabalha com tanto de bandido desse jeito? É, tem um ponto. Entendeu? Ele está chantageando os caras, mas enfim. Fechou. Mas é isso, não vou matar a rapaziada aí não, fechou? Tá, então fechou então. Vai lá, vai lá. Vai ser hoje ainda que os caras vão subir lá? Hoje, hoje, hoje. Provavelmente. Tá, é nóis. Qualquer barulho esturralaciona. Beleza. Vou fazer outra coisa. Gente, já falei com ele, ele está saindo aí. Agora eu vou fazer uma ligação aqui, está tudo tranquilo, tá? Se vocês quiserem fazer as coisas doceis enquanto isso, pode sair da atividade aí que não vai ter treta com ele não. Já ganhei a confiança dele. Na teoria, ele acha que nós não vamos mexer com a metanfetamina ainda. Na verdade, a gente nem tem, né? Mas eu estou descolando uma grana com ele aqui. A rapaziada do morro é legal, só que tem PM no meio. Então fica quietinho. Agora é o seguinte. Bora lá, tem alguma coisa para fazer hoje aí, gente? Que marcado, alguma coisa? Por enquanto não. Não, não. Por enquanto não. Mas está meio tedioso aqui, hein? Está bem aí de bala. É que mano, você está de frente de bala aí. Só repassando para vocês, gente, se vocês ficarem em dúvida. Falamos bastante. Ele, ele inclusive falou que algum dos seis aí já deu uma chateada nele. que acho que roubou carro dele. Só que aí o trato com ele foi o seguinte, ele não vai querer vingar ninguém, não vai querer matar ninguém, nem que chateou ele. E em troca, a gente vai largar a mão de mexer com metafetamina. E eu consegui agora mais prova dele, sabe? Fiz várias gravações aqui. E vamos juntar tudo. Já vou passar para o meu laranja aqui, anotando tudo, que se caso eu morrer, alguma coisa assim, ele tem lá. E aí ele joga para a polícia depois. E eu não posso jogar para a polícia de forma nenhuma, né? Que polícia é polícia foda de mexer, né? E aí, que manda aí? E aí, só de botar na rádio? Tá na rádio, na rádio. O negócio está andando, né, cara? Eu vou ficar por aqui por enquanto. esse processo é meio lento. Ele falou o que? Ele falou que uns aí já roubou o carro dele, não sei o quê, e se eu queria assumir o B.O. Eu falei, cara, sem treta. Aí ele, ah, beleza, então, mas aí você não vai parar de mexer com as minhas drogas. Eu falei, beleza, eu paro de mexer com as tuas drogas, vamos trabalhar junto e tal. Aí ele falou, vamos, talvez a gente pode trabalhar, mas sem metofetamina, que não sei o quê. Agora, como eu vou trabalhar junto com ele, eu não sei. Mas deu para juntar muita prova para ele aqui. Eu vou mandar tudo para o meu laranja agora, o birula. E no final, como é que tu vai sair dessa? Porque ele vai querer te pegar. consequentemente vai pegar nós juntos. Não, ele vai estar preso nessa hora. Ah, e a perfeita? O que? Ele tem a rapaziada fora. Rapaziada dele, tá ligado? Tá, mas se pegar o líder já era, cara. Ô, gente, posso fazer uma pergunta? Quem mandou eu aqui para vocês? Mandar? É, como é que vocês sabem que eu cheguei aqui? Ah, foi um bagulho doido aí. Fala para mim. Quem foi que te trouxe? Não, fala para mim. Não, quem foi que te trouxe? Fala para mim, cara. Não, porra, quem te trouxe? Foi um cara que te trouxe. Você estava me esperando, certo? Estava. Por quê? Ah, porque eles disseram que você ia chegar aí. Quem disse? O mesmo cara que mandou você vir aqui. Ah, então acho que a gente se entende, né? Não precisa nem falar que você sabe também. Se entende. Então é nóis. Nós só aprendemos a ser carta aberta, não é isso? Aham. É a boa. É isso, é uma coisa que ninguém precisa falar e todo mundo sabe, né? E todo mundo sabe. Pois é. Fechou. Mais tarde eu tenho que ter uma conversa com você, viu? Do esporte. Vamos lá, quer falar agora? Não, agora não. Eu vou fazer umas ligações agora. Qual que é teu zap aí? Pega aí. 7, 2, 4, 3, 6, 5. Como? 7, 2, 4, 3, 6, 5. Beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. 100 metafetamina dá quantos reais? Limpo. Dá quase 17 sujos. Aí limpo dá o quê? Depende de quem vai limpar pra tudo. Tá, mas em média. Não quer 35% aí. Em média. 17 mil menos 35% dá uns 11 mil limpo. 11 mil limpo, só isso? Aham. Se tu vender, americano... 30 mil limpo dá quanto sujo? Puxa. Como? 30 mil limpo são quanto sujo? Eu tô invertendo. Pra eu ter 30 mil limpo, eu tenho que ter quanto sujo? Ah, tá. Eu acho que... Deixa eu ver se... 40 mil menos 35%... É papo nos 45 mil. 45 menos... 45 dá 29 mil 250. 46 mil. 46 mil sujos. Tá. Isso. Bom que eu já vou ficando antenado já, cara. Vocês vão fazer alguma coisa aí agora? 46, 47. Não, estamos esperando aí pra ver qual é do teu carro aí. Então. Manda pra nós. É que eu tenho ligação até umas horas aqui agora, cara. Ligação, 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 ligação. Tô bolando os planos pra nós fazer isso hoje ainda. Só que... O foda é que ficar esperando deve ser chato pra vocês, né? Pra vocês não ficarem parados. Não, mas aí a galera vai fazendo aí que tu passar a radinha e nós estamos pra aí. Então fechou. Gente, o negócio assim, se tá sendo bem feito, é da hora, tá ligado? Então beleza. É, eu tô indo aos pouquinhos, cara. Tô indo aos pouquinhos, assim, pô. Se eu posso te afogar. Então fechou, então. Só tô aí falando aí que tu precisar também aciona nós, nós vamos correr atrás aí pra conseguir. Beleza. Beleza. Eu vou fazer as ligações, vou desenrolando, vou informando nas rádios e tô aqui no morro ainda. Fechou? Se você quiser ainda nos rolê aí, é nóis. Você quer um carro aí? Cara, se eu puder deixar um carro parado aí fazendo um favor. Tem uma moto. Você tem Loki aí? Você tem Loki? Alguém traz uma moto aqui, mano. Subindo o mapa aqui é uma motinha. Não tem, cara. Eu tô sem, meu brother. Pega um aqui também, aqui, ó. Mais tarde, eu quero ter uma conversa com vocês três, precisamente, tá? Demorou. Mas pega aí. Então não sai ainda não, cara. Não sai ainda não, tá? Não, vai ficar aí. É nóis. Não tem isso não, mano. Traz uma... Tá, é nóis. Eu vou ligar ali da janela. Ali está levando, ali está levando. Tá, ele aqui. Ah, agora é a hora, pô. Opa! Cadê uma laje? É que eu gosto de falar de cima da... Ah, é a moto pra mim? É, por favor. Obrigado, viu, doutora. Que é meio grande aí pra ficar correndo. Quer uma caroninha até lá embaixo? Lá embaixo. Deixa eu ler onde tá o pessoal lá embaixo. O plano tá seguindo o cupo combinado, tá? É isso, é isso. Aí. Vai ser. Qualquer, né? É nóis. Vou subir na... Pessoal, agora eu vou fazer outras ligações aqui. Já já informo todo mundo. Tá meio demorado, meio chato, mas vai valer a pena no final. Tô lá, velho. Tô lá. É nóis. Tô lá. Deixa eu ir pra um lugar longe agora, gente. Caramba, que tamanho de morro, povo. Que morro grande da miséria. Faltou uma lajinha, hein? Aqui não tem muita laje, não. Vamos parar aqui. Quanto sujo? O cara falou 46 mil, né? O delegado. Fala comigo, abençoado. Ele deixou as metas aqui, eu falei que em meia hora eu vou vender tudo na cidade e mostrar o valor pra ele. Isso é possível? É, é possível. Se você botar sua... Como é que eu posso chamar? Sua trupe? Sua gangue? Beleza. Mas se alguém for preso aí, cara, mexe os pauzinhos pra mim, por favor, cara. Se alguém for preso, eu consigo diminuir. Tá, tá. Só pra dar um grau rápido. Cara, seguinte... Tá, perfeito. Você tá me ouvindo bem aí, né? Bom, em alto e bom som. Ele tá na minha. Tá, delegado? Já te informando. Eu tenho certeza disso. Ele é ligeiro. Cuidado, abençoado. Tá, mas, delegado, só fala um negócio. Como ele entrou no meu morro, saiu, voltou de novo sozinho e saiu duas vezes. Ele sabe que eu sou louco, cara. Ele sabe. Como é que ele tá confiando assim? O que eu acho é que ele tá dando corda. O problema é que ele não sabe que você é astuto. Entendeu? Ele tá dando corda. Mas até que ponto ele tá dando corda? Ele acha que eu vou... Só, ó, a única corda... Quer a minha opinião? Hã? Quer a minha opinião real? Hã? Na minha visão, as pessoas não acreditam no seu potencial. Ah, ele tá tentando, será, talvez, me enrolar e me pegar no morro dele? Uma coisa assim? Não, não. Eu não acho que ele vai fazer isso. Eu não acho que ele vai fazer isso. Eu não vou sair daqui de dentro, né, Paulo? Que pode estragar o plano. Eu acho que ele sabe que você tem um poder ibérico agora grande, porque, de fato, você tem, né? Aham. Então pode colar a cabeça dele também. Imagina ele... Cara, coloca numa posição. Imagina se, de fato, você cumpre o que você... O que você falou pra ele. Manda ele pra puta que pariu e invade lá e pau no cu de... Entendeu? Imagina a vergonha que ele vai passar. Mas por que ele me deixou as metas aqui, então, cara? Porque talvez ele tá querendo jogar junto. Talvez ele tá querendo jogar junto. Você disse que trocou ideia de verdade com ele e convenceu? Ah, mas então o que você falou cai por terra, cara. Não tem por que ele desconfiar, então. Se ele me deu... Ele me deu coisa que vale dinheiro? Eu não acho que ele tá desconfiando, mas é muito melhor ter você do lado, certo? Ahn. Do que você contra. Tá. Tá, entendi. A ideia de você tá envolvido nesse plano é essa. Porque você foi o único cara que foi capaz de tirar ele do sério em um formato público, né? Porque vocês postaram isso no... no Instacom. Tá. Beleza, então. Leno, você pegou o meu ponto de vista? Peguei, peguei, peguei. Aí você precisa entender. Eu não acho que ele está com medo, mas eu acho que ele tá com receio. Porque sabe que você é maluco, né? Então vou fazer o seguinte. vou botar a galera pra fazer essa venda agora. Coloque, coloque. Tá? Qual que é a droga? Metafetamina. Tá. Eu vou fazer essa venda, vou dar um jeito, bolar um negócio rápido aqui, meia horinha. E... e eu já te retorno depois. Agora, outra coisa que eu vou fazer também, além disso. Aham. Ele vai voltar de novo pra pegar o dinheiro. Aí eu falo que eu tenho uma proposta, eu vou transferir o dinheiro pra ele, pra ele já ver que eu mandei o dinheiro. Imagina, pegando. Você vai transferir o dinheiro? Aham. Você consegue depois me mandar o registro de comprovante de transferência? Mando. Melhor ainda. Perfeito. Pode continuar, seu plano. Desculpa. Tá, eu dou um jeito de provar pra você. E aí eu mando esse dinheiro e já falo pra ele vir que eu tenho uma proposta. Ele com a galera dele. Aí é a hora de você ir lá tirar a foto. Perfeito. 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 Isso vai ser hoje? Hoje. Tá, tá. Se você quiser nós faz tudo hoje, cara. Eu tô disposto. Você que sabe. Tamo aí em QRV. Fechou então. Botando pra fuder. Boa, moleque? Boa. É nóis. Boa. Boa, boa, boa. Rapaziada, vocês não estão entendendo nada, né? Vocês não estão entendendo nada, né? Estragou tudo? Vocês que acham, fi. Vocês que acham. Vou dormir, rapaziada. Valeu, valeu, valeu. Até amanhã. Até amanhã, cara. Boa, boa. Valeu, filho. Bando de casa. Esse cara não entende nada, né, gente? Mas depois no final... No final vocês vão entender. Vai lá. Só se der alguma merda, né? Bando de casa, irmão. Boa, boa. Valeu. Seria bom ver o Luqueta bravo? Seria, seria. Talvez ele fique. Ninguém sabe se eu tô do lado da polícia do bandido ainda, viu, gente? Eu posso estar falando várias coisas, velho. Alguém já... Alguém chuta, gente, o final desse RP. Sem ser pro lado malvado, né? Tipo, morte ou prisão. Chuta-se, tipo assim. Do lado de quem eu vou ficar? Chuta. Relaxa, gente. Só tô esperando dar um tempo aqui. Senão eles vão achar essas retornos de... Essas ligações muito esquisitas. Toda hora eu retornando ligação, ligação, ligação. O treino vai rodar. O treino vai ficar legal. Então, deixa o tempo comer um pouco. Tá. O que que tá escrito o chat é... Paulinho vai sacanear. Eu acho que é você mesmo. Para de passar informação na live do delegado, caralho. Nossa, os caras tão dando meta, velho. E nem sabe se eu tô do lado do delegado. Rapaz, a gente já fez um caminhão, né? De prensa, volta aí na coluna. Eu preciso falar com esse cara, com o delegado e com ele. Mas primeiro eu preciso falar com o delegado. Só que faz muito pouco tempo, gente. Calma aí que eu vou fazer um pipi. Enquanto eu faço um pipi, eu já vou pensando o que que eu vou arrumar. A minha cabeça tá funcionando igual um louco. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Amém. Eita, eita, eita. Opa! Tá ouvindo, paizão? Tô! Seguinte, um delegado me ligou e falou pra eu dar um depoimento agora na DP. Não tô sabendo. Tô trabalhando e tal. Então, tu acha que eu vou? Qualquer coisa, se der ruim, eu for preso vocês invadem a DP. Cara, é o mesmo. O delegado tá do meu lado na cabeça dele, mas ele pode tá tentando até me trair também, viu? Entendi. Sei lá, eu não confio em polícia não, cara. É foda, velho. Pode ser que às vezes o cara me dê o morro, deu tudo isso aqui, mas no final ele joga na minha bunda. Agora, cara, eu pensei agora há pouco. Imagina se o delegado tá do teu lado e você tá me traindo comigo tentando te ajudar. Caralho, mas aí que tá. Não tem como acontecer isso não, mano. Sabe por quê? Hã? Se ele estivesse do meu lado, eu ia saber que tu é o... que tu não é o dono do morro e tal e nem os cem mil eu ia te dar. Tu acha que eu rasgo o dinheiro, é? Ah, sei lá. Às vezes pra eu ser preso no teu lugar, tomar os mil meses lá no teu lugar. Peguei a visão. Paizão, vamos fazer o seguinte. Eu vou no depoimento com o delegado. Tá roda na PD, é aqui. Se por um acaso der ruim, eu tento entrar em contato com vocês. Todo réu tem direito a uma ligação. Eu entro em contato contigo e com o meu braço. Lá do morro. Então vai. Eu não passei prova tua pra ele ainda não. Então pode ir. Pode ir que você tenha a tua galera. Então se ele tentar te prender, a galera mata ele lá e faz o teu resgate. Eles tão ali onde o caminhão fechou. É, ele não é louco o suficiente de te prender aí na delegacia, cara. Isso aí vai dar um rolo. Vai dar invasão, né? Pode dar invasão. Positivo. Dá abertura pro teu ficar entrar. Eu menti pra ele que eu tô trabalhando. Tu acha que se eu fosse, eu posso furiar teu plano? Senão eu não vou não, mano. Me passou a visão não correta aí. Cara, eu tô pelo teu plano. Faz o seguinte. Fala que você quer falar por ele por telefone. Esse cara? E fala tudo que ele falar pra você. Fala assim. Quer entender? Sei lá. Eu tô entendendo. Vou te ajudar nessa. Só isso. Fala pro telefone. Ou qualquer coisa, eu posso medir que vou levar um... Um cara comigo, tu se disfarça e ferra, mano. Tu vai comigo lá. O que tu acha? Onde mesmo agora? Ah, bobagem. Bobagem? Tu acha que ele vai pegar a visão? Preciso ter esse dedo de confiar no você, né, cara? Como assim? Uai, o que você falar, eu vou acreditar. Vou tentar acreditar o que ele te falou. Demorou então. Demorou então. Se você tá disposto a acreditar em mim, eu tô disposto a acreditar em você. Demorou então. Temos uma aliança. A aliança. É nóis. Então passei no meu no hospital que tá internado e vou lá depois. Fechou? Fechou. Tá em Deus. Valeu. De cima do carro não, se tiver que ir pra trás, vai atrapalar. Delegado sempre ocupado, velho. Esse delegado é sem não, hein? O cara tá aí ainda? O que que tá acontecendo? Nossa, nem eu não sei, gente. Eu posso tá traindo um monte de gente, um monte de gente tá traindo eu. Não dá pra saber. Pode ser, velho, que no fim das contas, o delegado tá com ele. E aí me fode, sei lá, joga a pena dele toda em mim. Pode ser. Ou pode ser que o delegado quer pegar eu e ele? Ou pode ser que ele quer pegar o delegado e depois eu? Sei lá. Agora é o seguinte. O delegado não desliga a ligação, velho. Paulinho tem a DM trolando o chat. Sério? Ô, gente, sacanagem, hein? Caralho, isso não é engraçado, velho. Alguém sabe o nome dele? Tá ouvindo? O que que o DM tá fazendo? Tá ouvindo. Se eu tava... Passar P1 de novo. Passar P1 de novo. P1 é eu. P1 de bis é eu. Eu e Tutu. Não, não. Eles iam passar aqui... Eles iam passar na P1 de novo. Passar aqui não é o Taro, bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Só pra provocar, mano. Esses caras, mano. Como é que eu tiro o mod, gente? Quem é Deus, cara, mano? Já achei. Pega o blindado, mano. Pega o blindado e coloca quatro pessoas. Tamo... Tamo fora da comum, se quiser, hein? É, a gente tá fora da comum também. Fala aí, Daniel. Um mod. Boa. Aqui não é. Pronto. Tirei o moderador do Eudes. É o Eudes, 98. E o outro é quem? Zeltinho. É Zeltinho o quê? Zeltinho o quê? Que eu já tiro aqui. Tem que saber o nome inteiro. Zeltinho, cacajota. O cara sumiu do nada. Pronto. Ah, vamos lá. Vamos voltar pro RP aqui, gente. Senão eu vou perder o ritmo. Zeltinho. É, da estação. Abençoado? Delegado. Oi. Tem muito cara nesse morro, cara. Sabe os três que estavam comigo aí no morro? Sei. Eu não tô sabendo identificar eles, cara. Eu precisava falar com eles. Ah, peraí que eu vou resolver isso pra você, pô. Peraí que eu vou resolver isso pra você. Você chama ele de Fraldão. Fala, cadê o Fraldão? Não, mas é três pessoas. Oi? Quem é dos infiltrados aqui? Eu preciso que eles falem comigo. Ah, tá. É o Fraldão e o Cian. E a moça? A moça? É, tem a... Fraldão, Cian e a Red, né? Isso, exatamente. Tá. Tem mais alguém? Eu preciso falar com todos que tá de fora. São esses aí, são esses aí. Tá, tá, fechou. É nóis. O que você quer com eles? Eles não tão aí? Não, tão. Tem muita gente aqui, então eu não sei identificar quem é. Poxa, chama Fraldão aí na rádio que ele aparece. Tá, então. Só que eu não posso falar isso. Eu quero falar com os três. Vai puxar muita discórdia, cara. O pessoal vai desconfiar, sei lá. De verdade, desculpa. Eu tô querendo ensinar você a administrar, né? É nóis, cara. Tá, tchau, tchau. Fraldão, Cian e Red. Tá. Deixa eu anotar esses nomes aqui. Fraldão, Cian, Red. Boa. Agora é o seguinte. Pode explodir, né? Vai explodir, né? Vai explodir, vai explodir. Alô? O delegado. Oi. Se você fazer a apreensão das metas que ele me passou, te dá algum lucro, cara? Na real, não. Porque ele quer a grana e nós não conseguimos vender. Eu vou perder o ritmo do cara, caralho. Poxa, mas nem começou. Já faz, já tá rodando, cara. Já faz 20 minutinhos quase. E quanto é que tem que vender? Era 100 metros. Eu não sei quanto dá isso. Dá, não. Isso aí eles vendem meia hora fácil. Eles vendem. 130, falaram aqui. Ah, isso aí você vende. Liga pra ele. Ó, ele tem que depor. Tá? É o tempo que você vai ter aí. Pode ficar tranquilo, botar a rapaziada pra vender essas metas aí, pô. Ah, ele vai depor? Ele não vai subir aqui agora, não? Não sei. Eu tenho que conversar com ele daqui a pouco. Não fala nada, mas ele tem que vir depor aqui de uma situação em que ele aprontou. Beleza, então. Tá? Tá. Falou, abençoado. É nóis. Atende, burro. Atende, burro. Nossa, isso daqui tá um jogo de bagunça, gente. Meu Deus do céu. Deve tá legal, mas deve tá dando até desespero de tentar entender. Ele tem que atender, véi. Ó, o delegado falou a verdade. Ele tem que depor, mas esse pode ter combinado também, né? Ó, os caras... É os seis roubando o carro, é nóis. Ah, tá. Falou, os caras virem aí de novo. Esses caras, mano, ele pode passar a rádio de novo. Escuta, tô indo agora na TV. Você tava falando com ele agora? Agora, sim. Positivo. Ah, cara, beleza. Quanto tempo lá? Eu tô... Eu? É. É? Isso. Eu chego daqui a uns dois minutos na DP. Porém, a minha galera tá na favela. Ah, é? Quer tramar um negócio, cara? Dá o papo. Fala pra ele, tipo, como se você estivesse do meu lado e quer me entregar, sabe? Tipo, Paulinho tá com uma favela, tá vendendo droga. Sei lá, finge que você quer me trair, sei lá. Fechou, fechou. Entendeu? Se tiver oportunidade, fechou, fechou, fechou. Não, oportunidade não dá a entender isso. Fechou. Eu vou jogar e falar, pô, mano. Que aí ele vai achar que você tá, tipo, muito na minha, querendo tramar pra mim. Vai virar uma bola de neve, do jeito que não quer. Entendi, bobo, bobo. Fechou. Vou falar que tu tá com uma favela, que tu virou dono e tal. Isso, isso. É, fala que eu, fala que eu queria, fala que, tipo, sei lá, dá a entender que você quer fazer eu ser preso, não sei. Que eu quero te fuder, né? Vou falar que eu tô bolado contigo, os caralhos. É, mas não fala na lata, não. Tipo, quando for depor, quando for depor, você fala alguma coisa e já inventa, fala que é eu que fiz, sei lá. Agora só sobrou o judício. É nóis. É nóis. No fim, ninguém sabe quem tá do lado de quem, né, povo? Ninguém sabe quem tá do lado de quem. O foda tem que ficar esperando, velho. Eu vou assistir, eu vou assistir. Ah, mas eu assisti é meta, né? Pode, não, não vou assistir, não. Que vai que ele tá tramando contra mim, não sei, é. Não vou assistir, não. Ô, gente, isso aqui vai ficar tão foda ver o final disso. Preciso esperar ele depor agora. Deixa eu ver o que o médico Chantilly me ligou aqui. Fala, meu conchegante. E aí, Chantilly, ligou pra mim, cara? Tia, primo, eu liguei pra tu, primo. Mas você tá me guindolando, primo. Não tô, não, cara. A palhada é a seguinte, viu? Ah. Eu vou pegar a folga aí esses dias aí e vou te dar um toque. Nós vamos sair e matar uns caras que eu tô querendo, viu? Ah, eu tô te devendo aquele favor, né, de matar um cara. Não, pera, pera, pera. Há correções monetárias aí nessa palhada, viu? Ah, por quê? Por quê? Porque você me deve dois, caboclo. Tá bom. Dois, você me deve dois. Outra coisa. Você me falou que ia me dar um dinheirinho, pô. Olha, pra mim comprar um snack, você não me deu, pô. É dinheiro ou as duas vidas? O que você quer? Eu quero dinheiro e as duas vidas. Não. Não, aí você me aplica, quer. Você me complica. Que eu vou lá comprar arma com dinheiro. Então faz o seguinte. Você vai comprar quantas armas? Uma só é a grana que eu tenho. Então eu patrocino essa pô. Tá bom. Poxa, que negócio é esse? Você vai gastar dinheiro agora? Eu tô rico. Tô cheio de dinheiro. Mas você mudou. Você queria dinheiro, agora você tá rico, cara? Ah, é que eu sou bichuão. Eu sou doitão. Quem quer que você quer que eu mato pra você, ó, Xatiri? Verdade, eu quero que você dê um cagaço num colega aí. Que a hora que ele estiver na festa, é porque assim, ó. Xatiri, eu posso te dar um resumo, cara? Eu sou dono da favela agora. Eu tenho fuzil aqui. Só você falar, o cara não vai pegar ele lá na rua. Você é dono da onde? Da favela. Eita, pô. Agora é a favela dos loucos. Isso. Quem que é o cara? Ele tá na cidade? Não, não. Relaxa, relaxa. Ele tá na cidade, mas ele tá de trabalho. E agora não dá, entendeu? Que não dá, o quê? Nós pega ele aí, ué. Pode, não pode, não pode. Imagina, cara, que foda você abordando ele aqui na favela e tal. Então, hein? Já pensou? Mas não pode, primo. Ô. Então tá bom. Você vai fazer o seguinte, você... Ó, eu só quero que você dê um cagaço nele, viu? Eu quero que você deixe ele pelado. Tá bom. Porque ele me deixou pelado na hora que eu tava... É, eu acho que você quer ver o maluco pelado, ó, seu tarado. Eu quero ver se o pinto dele é grande igual o meu. Ah, então beleza. Você vai me passar nessa informação e eu pego ele pra você. Falhou, então. Tá. Tamo, Jota. É nóis. Falhou. É cada maluco, viu? Tá, agora tem que esperar ele dar o depoimento pra polícia. Esse blindado azul que tá indo pro posto é de vocês, mano. Eu queria assistir, gente. Só que eu tô com medo de, sei lá. Vai que ele tá tramando contra mim. Eu vou saber, entendeu? Os caras tem blindado azul também. Vai que ele tá tramando contra mim. Eu queria ver, gente. O posto era nosso. Só uma dica. Rapaziada do chat, foda-se. Ó, não dá meta. Só fala o seguinte. É, posso assistir ou melhor não? Tipo, se alguém tá vendo a live de lá, é melhor eu não assistir? Ou ele realmente tá 100% do meu lado, não sabe ainda? Eu não vou mudar meu RP. Mesmo que ele for me trair, eu vou manter o RP, entendeu? Ok, é mancada. Só que eu queria muito ver, velho. E eu tenho que esperar o tempo da live, entendeu? Tipo, pra ligar, eu preciso esperar ele terminar. Ele vai confiar em tu? Fechou, gente. O Azeado tá falando que ele vai confiar. Então vamos lá. Pode ser um tiro no escuro, mas eu acho que eu vou, hein? Eu vou. Nossa, isso tu vai ter que emprestar esse pneu pra mim, mano. Eu vou, eu vou. Um segundo. Eu vou. Ah, dois. Nossa, o caminhão é todo fodido. Tô confiando nele, eu tô confiando nele. Ele não vai me trair, não. Eu vou ver. Ou não, não, não vou ver, não. Não vou ver, não, que se ele me trair, vai ficar uma bosta. Né? Vai ficar uma bosta, vai acabar com o RP. Não vão ver também, gente. Não deixa, não deixa. Não vou ver. Eu ia assistir, mas não. Porque aí, tipo... Imagina que eu tô tramando contra ele e ele vem na live e vê, né? Acaba com a graça do negócio. Não, pensando bem, é um sacrifício. Nem sempre tem que gerar só pra mim, né? Perdão. Já me reconciliei aqui. Fala com o cara do esporte? Não, não vê o cara do esporte, não. Ele falou que você pode assistir, que ele não vai te trair. Sério? Tá bom. Tá bom. Pera aí, caraca. Todo negado é brincalhão. Tô brincando, pô. Você tá sem senso de humor. O que aconteceu, porra? Acordou do que hoje? Calma aí. Sou eu? Sou eu, amigão. Opa, me dá um suco aí, então. Já passei pra você. Calma. Passa pra ele. Foi pro Portugas. Esse é o melhor suco que tem, viu? Se você não se importa, eu e o Mung, a gente tem uma situação pra resolver, vou deixar vocês aqui, tá bom? Após, fechou, fechou. Não se esqueça que a justiça decretou que o senhor tem que passar a verdade, somente a verdade é a verdade. Ah, gente, eu posso ser sincero? Eu tô parecendo um louco, mas eu acho que perde a graça. Eu acho que perde a graça, velho. Sei lá. Desculpa por essa lucurada minha. Por um momento eu quis ver, mas eu acho que perde a graça do negócio. Sei lá, eu vou saber tudo. Não sei. Não sei se o delegado tá procurando ou não. Oxi. Que isso? Tem uma pessoa invisível aqui no carro, que eu tentei meter bala. Esse aqui é o diabo. Que praga é essa, cara? O carro tá andando sozinho. Cuidado aí. A perroca... Tem que entrar na perroca, vai ver a Anabella aí. Aí eu mirei a arma e ele parou, acho que ele ficou com medo. Não, parou não. Vai me atropelar agora. Cara, vocês lembram quando o Gugu passava aquela... Aqueles negócios de terror, né? A lenda urbana. Lenda urbana. Vocês lembram a lenda do carro que atropela? Vem cá pra você ver o do rato. Olha aqui, cara. Vem cá, do rato. Olha lá que coisa estranha, cara. Mas vai acabar com a graça, cara. Olha esse carro, que beleza. Que que é isso, do rato? Você já viu isso daí, cara? Isso daí eu nunca vi não, hein. Cidade tá bem, né? Tá bem normal, né? Visão. Visão? Do quê? Não, falando no telefone aqui. Ah, tá. Visão, chefia. Visão. Vocês gostam dessa palavra, hein? Chefia. Não, visão. Parceria. Você gosta da palavra visão. É que é bom pra... É que enxerga, tá ligado? É verdade. Visão. Quer dizer que eu tô te vendo. Essa daí acordou agora, ô. Deixa eu falar. Opa, essa aqui eu não lembro dela. Ai, desculpa. É, acordou agora. É a Atena. Prazer, Atena. Prazer. Tá com vergonha? Não tem vergonha de nada, não. Ah, tá. Ó, gente. O... O fraudão faz tempo que tá com vocês aí? Fraudão? O que é fraudão? Não tem um cara que chama fraudão? Não. Ah, então eu tô viajando. Ó, o outro aí, ó. Subiu no humor seu aí, ó. Chefia, aí, ó. Subiu no humor seu aí, ó. Meu Deus, não é possível. O cara tá invadindo teu morro aí, Paulinho. Tu vai deixar o Paulinho? Fala se não é o Paulo matado. Tá louca, cara? Tá louco, cara? Entrando no morro assim do Paulo? É. É americano essa praga aí, ó. Aí, ó. Tá invadindo teu morro aí, pô. Poucas ideias. Eita, que cena de terror foi essa? O que vocês estão fazendo aí de bom? Eu acho que ele tava vindo fazer gato aí, esse cara aí, ó. Eu não tô decorando o nome da galera do morro. Não tem o que chamar uma moça que chama Red? Tem, ela já foi. Já? Já, essa aí. Aquela que veio contigo. Hum. Deixa eu ver se eu lembro os nomes. Cião. 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 Não é Cião? Cião. Cião. Vamos ver se tu consegue acertar o nome de quem tá aqui. Tu tá bem, irmão? O Tião tá há quanto tempo aqui no morro? Tu tá bem, eu basta que eu cheguei, eu parei pra... Um tempinho. Ah, escutei um cabelo explodindo aí atrás de ti, que era o Cê. Desde um tempo. Desde um tempinho. Um paria-piloto de fuga. Dois meses. Cara, tem um cara no morro que falou com o apelido dele. É aquilo lá que eu te falei, cara. Qual? Fraudão? Fraudão. Meu Deus. Ô, Fraudão, tá na escuta, Fraudão? O que é Fraudão, meu Deus? O que é Fraudão, meu Deus? Fraudão? Quem que é Fraudão? Ah, teve um dos seis aí que falou mais cedo que chamava Fraudão, então me trollou. É Fraudão? Isso. É, tem não. Fraudão não. Tem nenhum Fraudão não. Não? Não tem ninguém com um, eu acho. Mãe, estão me trollando aqui. Tem o tião. Tem o tião, né? Tião. Aqui só tem bolinho, né? É, 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 só tem vinho. Aqui é tudo coinho, entendeu? É todo mundo... Eu tô jogando verde, pô. Relaxa. Tô jogando verde. Tu lembra o, chefe, o nome aqui? Ratão? O teu é alguma coisa com bolo, alguma coisa assim. Não é bolo? Bolo, bolinho. Bolinho, é. Você tem coisa de comer aí não, cara? Coisa de beber? Tem coisa de comer aqui, ó. Vorta. Que é o Meida, gente? Que é o Meida? É meu nome. Conta a verdade com o povo da favela. Ixi, tem filtrado aqui, pô. Não, tá saindo em mata no rolo, ó. Bolinho em pouca mira. Tô achando que o delegado mentiu pra mim, isso sim. Esquisito, né? Esse delegado tá estranho, velho. O que eu sou mesmo, ô, chefe, é Paulo Plinho. Paulo Plinho é eu, é. Paulo eu. Paulo gostoso, né, cara? Se você quiser chamar mais próximo, eu não acho ruim não, tá? Paulo gostosão, pode ser, mano? Paulo gostosão, pode ser. É isso, então. Que isso. Preciso botar uma roupa, né, cara? Tem que ir lá na cidade trocar essa roupa. Tem loja de roupa lá em cima, lá, ó. É? É. É bom que eu dou um rolê na City. Não, não vou não, que eu vou morrer pro americano. Onde que é? Vai lá. Lá em cima, lá, tu vai, vai ir no reto. Só vai ir no reto. Direita aqui. Quando tu ver a barbearia, vai ser o lado de roupa lá na frente. Barbearia? Deixa eu falar pro... Quando você, você terminar o depoimento, Falando mal de mim, Fala que agora vai no meu morro Pegar os 50 mil que eu te prometi. Quanto não, bota... Os 40 mil que eu te prometi. Os 40 mil que eu te prometi. Aí, se tiver desenrolado Ao ponto De ele saber Que... Não, só fala isso. Eu disse a ele Que tô conquistando Sua confiança. Ia vender 40 mil limpo em Drogas E te passar Eu disse a ele Que tô conquistando Sua confiança. Ia vender 40 mil limpo Em drogas E te passar E que você tá indo Agora Buscar Pronto Aô Aô da roça Aô da roça Beleza Onde que é a troca de roupa aqui? Roupa aqui Tu vai Subir aqui reto Tá Subir aí Depois da barbearia Valeu, valeu Precisa fazer pedido não, Rick É só comprar Tava vendo que os energéticos aqui O vermelho você pula mais alto O azul você corre mais rápido E o verde você nada mais rápido Se eu passar aí Vocês falam, viu, povo Barbearia Eita, barbearia é onde aqui? E agora? Qual que é dos energéticos aí? Eu não entendi É K.O. É K.O. Ah, tá Essa energia aqui do Max Steel, mano Ah, loja de roupa Acho que é aqui Aí Aê, caramba Vou botar uma calça O trem aqui tá demorado Mas tá desenvolvido, hein, gente Tá desenvolvido Bem que o complexo podia fazer uma corrente aí, gente Escrito Faz um agora escrito Represa Favela da Represa Nossa, agora sim Caramba, sabe que ele tá até agora depondo, velho? Eu vou abrir a live dele sem som, tá? Porque, né, pra evitar a meta Pra evitar a meta Tá até agora, povo Até agora Tá bom Vamos esperar, né? Esse depoimento acho que vai longe Vira o dono dessa favela Então, gente Favela é meio cansativo, sabe? Não é um ambiente que eu gostaria de ter todo dia aqui, não Porque Tipo Sei lá Não Eu gosto de zoeira, sabe? Eu faço esses RP aqui Mas isso daqui é uma vez ou outra De zoeira você faz todo dia É meio que isso Por isso que eu não vou levar muito à frente E outra Essa favela aqui é só pra prender o Pra prender o Luqueta, entendeu? Só que aí o delegado quer ter prova E quer pegar todo mundo Entendeu? Agora o Luqueta tá na frente do delegado Ela fala Ah, mas ele tá na frente do delegado Por que o delegado não prende ele? Porque o delegado não tem prova O suficiente E ele quer prender todo mundo Não só ele Então não tem por que ele prender ele agora Ele ainda tá na investigativa Quando o delegado tiver todas as provas Ele apreende ele Igual vida real mesmo Ih, errei o short, cara Vai lá com ele pra mostrar Tu já viu o carro de telha? De telha? Cadê? Ali Como que você fez isso? Valeu, rato Bora Cara, eu cheguei O município deu boa noite Valeu, valeu Ô Nunes Tá aí, Nunes? Ali, ali, ali Ah, tá Achei que era uma acrobacia Acrobacia foda, cara Ah, não dá pra fazer Só você vim de lá Só o outro Se quiser fazer Se quiser fazer, né Passa o teu zap aí, cara Fizeram o grupo não Pra botar? Fizeram nada Só a prosa dos caras 5, 6, 5, 6, 29 24, desculpa E o nominho? Teixeira Tu não pegou o contato do Zane, não? Não, eu que tô salvando aqui Tem umas mensagens aqui Pô, vou salvando Deixa eu te passar o do Zane Ah Anotei o do Zane 7, 24 3, 65 7, 24, 3, 65? Isso, Zane É o da Camila do Esporte Provisão E aí E aí Só pra salvar MVC é você DN, né É, mano Gostoso Ai Delícia Isso, porra Ai o Gamo Lindo Vamos lá trocar esse short aí 7, 24, 3, 65 DN Tá com fome e sede, né Eu tô te perguntando se você tá Eu tô de boa Tô tranquilo, tô gostoso, cara Tá gostoso? E você tá gostoso? Sempre fui Ah, quem falou isso? Ah, minha mulher É, só pode mesmo Onde que pega pra você terminar de comer? A tua mulher é a Red? Não, não Ah, eu tô meio interessado na Red, o que você tem a dizer sobre ela? Eu tenho nada Não, cara Personalidade É esse short aqui, cara? A etiqueta da calça é 182 A última Ela é gente boa, cara? A Red? É Pô, nunca troquei ideia com ela assim direto, né Faz quanto tempo que ela tá no morro com vocês? Acho que uns 4 dias, mais ou menos Pô, mas eu achei que ela tava um tempão já, ué Ah, então eu quero mais, não Cês não são uma equipe, cara? Todo mundo aqui, não foi? Achei que você fazia tempo que o morro tava aí, ué Vou ficar de proteção aqui Vambora Vambora, hein Não é todo mundo aqui da favela não faz tempo que tá aqui, cara? Maioria tem Porque tipo, a Red chegou por agora Aí tem o Almeida que chegou por agora também E o outro que eu não sei o nome dele Aí o resto é tudo antigo Almeida, então O Fraudão é o Almeida O delegado mentiu pra mim, velho A não ser que o nome dele lá é Fraudão, né É verdade, porra E o terceiro? Quem será que é? Red Almeida Cara, eu vou confiar no C Eu tô achando Que aquele cara tá querendo vir trocar tira aqui mais tarde, viu Quem é o que tava conversando com você? Isso Ele vai vir e vai voltar de mim Será? Vai, eu posso trazer aqui, né Preciso ver Tô fazendo um teste com esse cara, viu, povo? Relaxa Ah, mas queria ficar com a gata, cara Ô, Teixeira Vou te apresentar uma, então Quer conhecer uma? Não é só você ir pelo morro Teixeira, como é que você foi parar aquele carro Ó, gente Quem que é o cara mais antigo daqui? Eu Eu, o pai tem Quanto tempo? E o Giazã Um ano e cinco meses, por aí Eita, caralho Tem fim, né? Uh Tem fim, bom Os mais novos, de certo, é só a gatinha, então E aí, Dutu? Tô voltando pra lá, de chão, mano Querê tu? Dois meses, três meses, cinco Não, não Eu achei que ele falou que o Red Almeida faz só quatro dias Não, mas tem os mais novos também, né Os novos que entrou por agora Antes de mim Tem Antes de mim tem quem? Aqueles lá que você conheceu É, aqueles lá que você conheceu De resto, aí tem mais tem que E a Júlia aqui É, eu Eu tô aqui há cinco anos já Faz uma semana, por aí Ó, mas eu não tô entendendo Eu achei que todo mundo fazia um tempão que tava aqui Mas faz, ué Ué, tem gente que faz quatro dias? Sim, é um negócio assim É ciclos, né? Tipo, é ciclos Tem gente que sai Tem gente que entra, entendeu? O negócio não pode é parar Tá Tá Entendeu? Deixa eu anotar isso daqui Que eu vou usar isso depois Rapaziada mais antiga Rapaziada nova Ah, se eu sempre tive na dúvida Que eu nunca estive assim por perto Assim Sim, então Tipo, que nem um ciclo, entendeu? São ciclos Pessoas saem E as novas entram, entendeu? Entendi, cara É um ciclo, não é um ciclo Isso Ciclos A vida é um ciclo Sim, igual você nascer, crescer e morrer Reproduzir e morrer Nem todo mundo tem gente que é estéreo Você tem um ponto, Paulinho Paulinho, me fala uma frase aí Que você leva pra vida toda Uma frase emotiva Uma frase emotiva, cara? Isso Uma frase assim que Uma pessoa que tá desmotivada Assim Isso Como o 01 de uma favela Você é o dono daqui Mate todos e sobreviva Seja bonzinho e morrerás É isso Gostou, cara? Essa aí é eu que criei Mate todos e sobreviva Seja bonzinho E morrerás E morrerás É isso É isso Ficção do dia Receba, rapaz Mate todos E... Mate todos Tem que falar rápido Receba Tem que falar rápido Calma aí Calma aí Vamos fazer o contrário Então, ó Seja bonzinho E sobreviva Seja bonzinho e morra Mate todos e sobreviverá Boa Essa faz mais sentido Agora fala ela de novo Mate todos e sobreviva Seja bonzinho e sobreviverás É isso Aí eu falei errado Aí eu falei errado Eu já me perdi nessa frase Mate todos E sobreviva Mate todos e sobreviva Seja bonzinho e sobreviverás Não Sobreviva de todo jeito Mate todos e sobreviva Seja bonzinho e morrerás Isso, é isso Não sei agora qual que é a cena Ai, ai Ai, ai, ai Fizesse uma cirurgia, ô Paulinho? Como é que é? Tu fez uma cirurgia Cirurgia? Tô gato, cara? Eu tava olhando teu insta Tem um... Tem a maior questão aí Agora tá Ai, isso daí Eu tô com o... Você conhece o doutor Bumbu, cara? Conheço Então ele fez uma alteração Pra mim ficou melhor, né? Ficou Poxa Ô, do esporte Muta aqui Preciso bater um papo com você, cara Um papo? É Um papo quente Pode montar, relaxa Não, eu tô relaxado Quanto tempo você tá no morro, cara? Um, dois meses, eu acho É? Você é tipo o líder da galera aí É, é uma... Cara, eu preciso Chegar numa conversa com você Mas eu preciso Que você me responde Essa pergunta Ahn Por que que você aceitou Eu vim aqui E mandar no seis, cara? A pergunta é muito... Muito complexa, entendeu? Não é questão de você vir E mandar na gente Você foi obrigado? É, não Não fui obrigado Não sou obrigado a nada Então por que? Eu tive a escolha De dizer sim ou não E por que você disse sim Pra quem, cara? Ah, pra mesma pessoa Que lhe enviou, entendeu? Começa com que letra? Não, você sabe Quem chegou aqui Com você Já tinha vindo aqui antes Entendeu? Letra G? Quem? G? Não D? Depende Você sabe Estamos falando da mesma coisa Da mesma pessoa Entendeu? Então eu vou falar, então O que aconteceu Eu vou jogar na roda, cara Paulinho, tá aí? Tô Depois desce aqui na P1 Aqui rapidinho Quê? Depois desce na P1 Precisa ser urgente? Não, não Pode deixar Pode deixar De sequer Aí O que é que pega, entendeu? Hum O que você tá procurando É um objetivo pessoal seu Estou certo? Eu quero saber até onde você sabe Se eu posso te contar O que eu preciso contar Não Eu sei até onde eu preciso saber Entendeu? Ah, cara Vai ficar nesse jogo, cara? Não Não tô em jogo Só vou te falar um negócio Eu quero te ajudar E ajudar a galera aí do morro De verdade mesmo Eu não vou ficar Eu não vou ficar aqui muito tempo Sabe? Sim Você vai voltar com a tua liderança E é isso Eu só vim cumprir a minha missão Eu vou te ajudar Justamente Você falou o ponto que eu queria falar Tá Você veio cumprir a sua missão E a gente tá aqui pra ajudar A nossa missão Certo Quem mandou foi o delega Correto? Correto Não é quem mandou É quem chegou com as ideias Então eu já joguei o delega Agora fala pra mim Por que que você quer Por que que você aceitou, cara? O que que ele vai te dar? Você é do mundo do crime, não é? Você não falou Que quer fechar com a milícia Não sei o que Aí, cara Você gosta de polícia? Na verdade mesmo Você gosta da milícia? Eu não gosto de polícia Então Ó Você gosta de polícia? Você sabe que tem policial infiltrado aqui, né? Sei Sabe? Sei Então fala o nome de um E eu falo o nome de outro Não As pessoas que chegou contigo Você acha que eu o que? Com o fio de olho fechado Que eu Quem foi que chegou contigo Ó, isso que eu ia te falar, cara Eu quero te ajudar Porque pra casa não cair Pro lado de cá também Pois é Entendeu? Mas aí Fala a verdade pra você mesmo, cara Você Você começou a fechar com a Com eles, né? Eles que botaram a jogada Só que a milícia tá tramando contra nós, eu acho Tu acha? Uhum Eu tenho certeza Então por que que você aceitou? Você tem um plano B? Porque eu sempre Eu tenho que observar o que tá acontecendo, entendeu? Eu tenho que entender o que é que tá rolando Com você e a grota Qual é a treta Qual é o plano Entendeu? Mas assim, né? Eles na dele E nós na nossa Mas você acha o que? Que eu acho que a polícia vai vir aqui de bom grato Vai Deixar nós em paz Na fé de Deus E E vai deixar tu seguir teu plano E quando tu for embora Acabou Eles não sabem de nada Eles fingem que nada aconteceu E deixa nós aí Então Você acha que os caras Você tá aqui então? Comigo do teu lado Deixando eu ser o teu líder? Você não falou que tem só a causa da sua missão? Certo Eu também tenho minha causa da sua missão Qual é a sua causa da sua missão? Aí que tá Não sei se eu posso te falar Você não me fala nada? Aí que tá Não sei se eu posso te falar o porquê eu aceitei Você também não falou nada? Tá bom então Entendeu? É um jogo de mão dupla Eu tenho que confiar em você Você tem que confiar em mim Tá certo então Não é isso? É isso Então Já tô entendendo mais ou menos o seu plano Será? Será? O que eu tenho a dizer é que O que eu tenho a dizer é que Se eu te chamei pra falar isso daqui Contra vocês eu não vou fazer nada E contra você nós não vamos fazer nada Então é isso Nós só não podemos baixar a guarda Nem pra PM nem pro inimigo Tá Uma hora eu vou sumir do morro Eu só vou te falar a ligação Valeu por tudo e é nóis Não Você não vai fazer isso Por quê? Porque não é assim que funciona Como não? Você vai terminar o negócio ao nosso lado Como você começou E aí sim Você vai dizer valeu por tudo E não na ligação Que seja Entendeu? Fechou então A gente vai se conversando É sei lá gente Eu queria falar pra ele Mas ele sabe que tem infiltrado Aí patrão Patrão eu tô ouvindo não Opa Voltei Voltei Como é que você tá patrão Tô bem você Tô tranquilo Tá bem também cara Tô tranquilo Tô tranquilo Tô tranquilo Tô só de boa Você está aí relaxando né Ah Tá aí na condensão do bagulho doido Não é Quer ir fazer alguma coisa Tu? Eu? Desenrolar um HPT Pra não roubar o reloginho Ué Prepara algum negócio aí então Pera aí então Deixa eu ligar pros caras já Tô tu Você é precoce mano Eu acabei de chegar aqui Parns O que é que tem cara? Ciclo cusco Entendeu? Só os Todas as Tá faltando um aqui Pega no caminhão Tá depondo ainda Ô velho Essa espera tá foda Viu pô Tô aqui Tentando entender O que tá acontecendo Tô aqui tentando entender O que tá acontecendo Eu tô perdido Esse mundo está louco Que doideira Ah Ah Ai Ai Foi Mas esqueci de avisar É dói Machucou não? Não Machucou não Coisa boa Coisa boa É nóis Você não tem um hambúrguer aí? Hamburguer em tempo Opa Eita Eita Olha lá Olha lá Filho da puta Filho da puta O morto tá bem parado né cara Ninguém sabe aqui ué Ah cara O negócio é mais movimentado Lá embaixo mesmo Entendeu? Você viu o tamanho Desse comum aqui? Vi Mas ninguém sabe aqui cara Você que seguiu pegar aqui? Pega mais um aqui ó Opa Valeu Você fala quem subir aqui Nós ou os outros? É usuário Sobe pô Tem gente que sobe O morto tá parado mesmo A moto quebrou aqui Meu nome na cara Olha que falta É que não tá pé no nada também né Você tá andando É Tá tendo Ainda também Bão 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 Bora Ah você vai de carro né Tá de carro aqui Beleza Ah tem gente aí Ah gente vou aproveitar Vou no hospital então Vou ali no hospital me tratar Enquanto o Luqueta vai dando depoimento Tinha um patatinho patatá aqui Que bateu a moto Eu tô indo lá no hospital lá Vai lá Olha tá ligando Tá ligando Tá ligando Tá ligando Bota aqui Bota aqui Me busca aqui Você vai fazer alguma coisa Eu tô na porta aqui Consegue vir aqui? Vou atender uma ligação Caralho Vem subindo aqui Fala aí Paizão Invadiram O presídio Os policiais Tudo aqui Tavam algemado Eu passei Lockpick pra eles Pra eles se soltarem Da algema Eu salvei eles Tudo mano Como assim? Do sequestro Mano Algum doido Invadiu o ADP Pra pegar não sei o que Não conheço os caras Aí Aí eu tinha Lockpick Certeza que você achou Que era eu né Mano Eu já tava te xingando Mentalmente É Certeza Oxi Eu já tava te xingando Mentalmente Então você ajudou o polícia? Eu ajudei o polícia Agora eu tô fortão com ele Agora eu vou fazer o que? Já que eu ajudei vocês Eu quero que vocês me ajudem Paulo Plino Tá na favela lá Do Da pedreira Quero que vocês peguem ele Entendeu? Aham Onde eu quero chegar? Aham Entendeu? É É Agora faz o seguinte Cara Tô na ligação Pera aí Rapidinho Faz o seguinte agora Fala Aquilo lá Aquilo lá Fechou Eu vou te fuder Vou falar que eu sou o dono Que os caralhos E que tá vindo aqui Fechou Pra pegar aquele negócio Monetário Dinheiro né? Isso Tá puto Tá vindo aqui pegar O barato Entendi Entendi Sabe por que cara? Entendeu o que eu quero fazer? Entendi Aí eu vou pegar o dinheiro contigo E ele vai desconfiar Que eu fiz o plano E não você E aí tu não vai se queimar Com eles né? É como se você estivesse comigo Entendi Tipo Ai Tô conquistando a confiança dele Entendi Beleza então É nóis Bora aí Esporte Falei do teu lado Que você tá ligado Né? Você não tem Vamos embora Vamos embora Pode ouvir Pra nós Conhecer outros né? Que é assim que Confiança É confiança Mais ou menos Né cara Confiança Você conquista Deixa eu tender uma aqui Calma aí Que é já Eu te ligo Não é você Que fez isso aqui Aqui não né? O que? O sequestro Que acabou de ter Tá louco cara Eu tô no hospital Aqui Ai que susto Tá bom Valeu Valeu É eu tenho um ódio Desses NPC Não era NPC Agora eu não tô no hospital O carro derrabou Foi o cara Achei que era NPC Vem igual um mané Pior que eu tava indo no hospital Mas eu já ia falar Que eu tô no hospital Demais O cara tá indo me levar aonde Vem Que lambinho Cara Bebê Agora eu tô no hospital Não podia faltar a morte Nessa live Eu já tava estranhando Porque já é 1h40 da manhã E nenhuma morte Meu Deus Que coisa estranha né? Já fala Oxi Acho que o mundo Não é o mais o mesmo Agora sim Eu tenho certeza Que o mundo É o mesmo Eu quero saber também Você tá indo pra onde? Onde esse cara Tá indo? Ele não funciona Eu acho Não funciona? É o que? No balcão? Onde esse cara Tá indo? Só no balcão Que funciona Não vou no balcão não Vou deixar ele não ficar lá Nem sei se Deve ter Deve ter Deve ter Deve ter Ó gente Essa live aqui Tipo tá meio Tem meio confusa Não tá? Mas tá boa No final Vai dar pra ver Poxi Ocupa foi minha não O DNV fazendo Zig zaga Na curva Assim ó Becano? Cadê? Paulinho Pretende fazer live Até que hora? Não tem hora hoje Pô Vai até terminar esse RP Porque eu acho Que se eu não terminar ele É perigoso rolar a meta Depois Então não é a mesma coisa Entendeu? Mas aí gente Fica Até o final Porque O resultado Vai ser foda Não, não Nós vem no hospital Preciso terminar isso aqui hoje Você é louco Da cidade aqui Quando chega Eu tô achando legal Que no complexo A galera não quer resolver Só matando Parece Sabe? Eu achava a cidade do complexo Sendo sincero mesmo Eu achava ela bem parada Uns tempos atrás Agora, velho Isso é louco É, eu fome Muito boa Tá muito boa Eu vou ficar aqui Até o RP acabar Foda-se O trabalho amanhã Que isso? Tá rendendo um RP legal Né, povo? E sabe o que é o legal? Pelo menos eu não sinto Que aquele RP vergonha ali É tipo Ai, deixa eu fingir Que eu não sei o que aconteceu Porque eu não sei mesmo E eu não tô buscando informação De quem tá traindo quem De quem tá do lado de quem De... Sabe? Esse negócio De ficar fazendo um negocinho combinado Pelo menos da minha parte, velho Não tem Eu não sei mesmo Que porra é essa? Entendeu? O delegado me chamou Eu inventei aquele monte de lorota Acredito eu Que eu sou uma pessoa Que tem até uma Uma boa lábia Então eu acho que eu consigo Render muita história Com a lábia, entendeu? Eu poderia só pegar E tacar o foda-se Matar alguém Ou foder tudo Mas eu vou rendendo Mas eu vou rendendo Rendendo, rendendo, rendendo Rendendo, rendendo, rendendo Aí vai gerar essa loucurada aqui, velho Agora que tem corda Que não tem corda Tu tem corda não? Não Deixa eu chamar o médico Então Chamar Que ninho de cobra Quero ver quem vai se dar bem nessa Vai ficar bem Parabéns, Paulinho Você tá melhor Muito dedicado e criativo Obrigado, gente Obrigado E um pouco disso Foi por causa da falta de live Viu, esse dia Porque o chat tá mais maduro É... A cobrança tá menor Entendeu? Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá de perto, aí, perto E cês sabe por que a cobrança tá menor? Porque eu dei uma parada de fazer Então, tipo assim O dia que ele tá fazendo Deixa ele fazer a live Agora, antes, velho Ficava um dia sem fazer Aquela xingação, sabe? Tava afetando eu muito Então, um pouco eu fiz isso de propósito Sabe? Você não tá ligado Não que eu tô falando Que eu tô contra alguém Ou não quero fazer Mas eu acho que o chat Não pode mandar muito, sabe? O meu negócio é vídeo As lives eu faço pra complementar Só que eu acho que a live Eu deveria fazer o dia que eu quiser Porque a live é um compromisso Entendeu? E aí os caras começavam a me xingar Tava fazendo meio mal, sabe? Agora tá indo bem Eita, que médico É só pra aparecer? Que médico agressivo Não, médico Acho que tá tudo bem Uá Uá Então a minha garganta Tá daquela forma Boa noite Como é que você tá? Seu doutor Eu tô bem também Obrigado Maravilha, maravilha O que aconteceu contigo? Cara, fui atropelado Atropelado não A moto bateu num carro Atropelamento acho que é um pouco a mais Entendi Entendi Eu vou tá aplicando um sorinho intravenoso aqui Com uma morfina Pro senhor não sentir dor E ficar zero Ô, obrigado, cara Se você puder me dar uma salsicha Eita Eita Mas você quer seara, perdigão, freemesa A sua Eita, você quer de carne É, mas salsicha é carne Carne humana Sim Você vai ficar novinho Só um momentinho aqui, ó Ó, véi Tá legal os ADM Botando emoji Quando tem Metagame, véi Ó Porque eu não tô conseguindo Acompanhar metagame nenhum Acabando o sorinho aqui Você vai tá liberado Zero e novinho, folha, tá? Ui Fechou, seu médico Obrigado, viu, delícia Por nada, por nada Delícia aí, não, gente Delícia Ó, e não me ajuda, não? Opa Delícia aí, sim Delícia aí, sim Fazer a contenção dos dois aqui, Beto Domingão queimando gasolina É o outro lá Deixa eu ver como é que tá o vídeo de hoje aqui, pô Rapidão Não Não Que charme É, tô fazendo a contenção dos dois aqui, Beto Pessoal Eita Vai, Winx O que é isso? 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 Mentira, tem uma, mas... Ih, essa aí tá dura no chão já Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer Pula Pula Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Carai, velho, os caras não respondem logo Como é que é? O que é que dizes tu? O que meus olhos te dizem? Pois é. Justamente isso. Sabe quando você tem um morro assim? Você já teve um morro, né? Você disse aí, com o vento de caminhadas. Já, já. Sabe que quando a PM quer, ela te fode, né? O tempo todo batendo, né? Aham. Cara, a PM você pode fechar com ela se o interesse é parecido. Se não, ele vai te trair. Entender aí o porquê eu aceitei aí essa missão de doido. Pra ele não te fuder depois? É. Então você tá sendo chantageado. Por que você acha? Eu não tô sendo chantageado, entendeu? É uma questão de uma moeda de troca. Você facilita pros caras, os caras facilita pra tu. Eu não sei como é o teu acordo com eles, entendeu? Mas pelo jeito é pro teu bem. É pro meu bem. Justamente. Então, estamos na mesma coisa. Mas eu não sou cana, não. Então. Isso aí eu tô ciente. Não sei se tu tem uma dívida com o cara aí de morte. Não sei que porra é. Não, mas pra frente você vai entender, cara. Então, cara. Só não quero prejudicar vocês. Não, pra nós. Esses caras aí é perigoso, hein, cara. Pelo amor de Deus, corta esses caras aí. Corta esses caras aí. Mano, vocês é muito ruim de P1, mano. Porra. Vamos entrar. Quer comprar uma droga aí? Tô fora. Vamos lá, porra. Comprar droga aí. Vai, vai lá pra você ver. Vamos, porra. Você tá com medo de comprar droga? Não, não. Eu não sou noiado, cara. Sai fora. Nós comprei R$50 só pra marolar ali. Marolo. Que marolo, marolo. Tem lá na parte de casa, né? Só mandar uma mensagem aqui pra minha namorada aqui, pô. Quero ver. Hoje a live tá boa. Aquela balela toda de ter dois morros. É só... Só balela. Na verdade, não, viu? Sei não. Não sei, chefe. Qual que você acha que é o meu interesse nisso? Não sei. Dois morros, dois donos, eu e você. Acho que não. Você disse que ia sumir, entendeu? Então... Sumir da tua. Não, não. Não sei disso. Não sei disso. Se eu te falei isso tudo, pra que eu vou mentir agora? Então tua intenção é tomar o morro da grota. Mais ou menos isso. Então vai pra fora. E olha quem entra aí e tem um acordo com o delega. Que porra ele vai fazer por tudo? Eu acho que o delega, pelo que eu tô concluindo aqui, ele vai deixar um morro pra você e um morro pra mim. Mas tu acha, mano? Tu confia? Eu não confio. Não, mas nós tem armamento. Se ele fazer alguma coisa, nós se juntamos. Mas também eles têm, né? Tá bom, olha aí. Vai morrer a polícia, vai morrer o bandido. E o crime não vai parar, porque se sair nós, vai entrar outro e a bala vai comer do mesmo jeito. Vai morrer ninguém. É bem isso aí, gente. Vamos ver, pai do carro. Essa é clássica, gente. Nossa, eu tô maior longe, cara. Tu tá indo pra onde, tu? Tô indo pra nossa favela. Caralho. Fogou lá atrás. É. Tem que ver aí como é que você vai fazer isso, entendeu? Tem que jogar dos dois lados aí. Ver qual é do caô. Caô com a grota eu sei que eu já tô comprado. Se não tá em pendentes no final disso tudo, vai ter caô com ele. Será? Você acha que não? Você acha que você vai dar um golpe nos caras? Não, eu não. Eu conto talvez com o delegue aprendendo todo mundo. Você acha que ele vai prender todo mundo? Você acha que a polícia tem essa capacidade? Sendo bem sincero, cara, eu acho. Fazendo bem feito? Não sei não, velho. Se vai pegar esses caras saírem viva aí, aí você vai ver, cara. Aí você vai ver, aí é verdade. Aí você vai ver. A guerra não existe. Cara, mas é assim, você tá no crime, cara. Você sabe o perigo, né? Pô, aguentou. Matar ou morreu. Quem matou você queria essa vida, né? Se você não quiser. Ó, se você não tiver treta com eles, você vai ter com a polícia. Se você não tiver com a polícia, você vai ter com eles. Não vai ter medo de treta, não, né? Só quer, entendeu? Chegar no objetivo. Ah, sim. Vai dar tudo certo, cara. Você tá planejando isso pra quanto tempo? Sei lá. Longo prazo? Não, não é longo prazo, não, viu? Então o pau vai comer logo. Se doido, hein? O que ele tá fazendo aí? Que isso, cara? O cara peidou. O cara tá peidando no beco, cara. Vamos embora daqui, que nojo. O cara peidou herro, cara. Que nojo. Vamos embora. Porquice, né? Olha os caras aí, ó. O chat deve ter rido tanto agora, velho. Porque tá com um emoji. Atenção do barulho. O cara mandou um emoji rindo ali, ó. Acho que pode tirar já, viu, povo? Um emoji. Eu quero ver os comentários sobre o meu peido, por favor. Façam esse elogio pra mim, por favor, por favor, vai. Vamos lá. Tentei pegar uns pt aqui pra não repocar uma lojinha, mas tá foda. Pô, cara. Calma aí. Esse cara invadiu aqui de novo. É toda hora, velho. Tão invadindo o morro aqui. Ai, 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 velho. Os caras ficam sequestrando ele. O bagulho tá foda, viu? Esse RP tá andando, viu? Deve ter uns 5 RP dentro desse RP. Eu tô começando a ter dor de estômago, gente. Ô, turma. Vocês aguentam aí um minutinho enquanto eu vou ali pegar uma linguiça pra comer, velho? De verdade, tá dando dor no estômago. Vai ficar parado aqui, mas fica aí que o treino tá andando. Eu acho que o... Que o... Que o Luqueta tá sequestrado, velho. Eu vou lá pegar a linguiçinha. Pera aí, um minuto, tá? Rapidão. Parece que eu abandava a barriga de mendigo, hein, caralho, né? Não pode ver nada, mano. Deve passando aí, hein. Cadê? Não chegou pra mim, não. Valeu, valeu. Tá no chão aí, ô, ô. Valeu. Que porra é essa dessa americana gemendo aí, mano? Que porra é essa dessa americana gemendo aí, mano? Que porra é essa dessa americana gemendo aí, mano? Db9 é o primeiro. Ó o homem aqui, ó. O homem de negócio. Vamos lá. O que deu o cheiro? Ixi Voltei Vou fazer um pãozinho com linguiça Hum A cozinha daqui de casa É no andar de baixo É dois andares Red foi sequestrado na DP Tá pedindo ajuda Não, não mandou nada pra mim Ele falou só que os caras invadiu No RP eu concluí que invadiram mesmo Mas vou fazer o que? Ó Se eu ligar ele não atender Ele tá algemando Ah, quer saber de uma coisa? Ele falou que os caras invadiu Aí, gente Fazer uma corrida, Paulinho Tem uma melhor pra vocês Dá o papo, Paulinho O... O Red Beira-Mar, sabe? Me ligou agora há pouco Que tava na delegacia E chegaram o pessoal lá E algemou ele E as polícias A polícia, na verdade Hum Aí ele me ligou E falou que ele tinha algemas E algemou as polícias Agora Ele mandou uma outra mensagem Falando que os caras invadiu de novo A delegacia que ele tava depondo E aí eu tô ligando Ele não atende E aí, vocês querem fazer uma açãozinha, então? Ó o jornal aí, ó Depois da praça Vocês tão fogem Mas quer que você quer Resgatar ele? Ah, então a polícia já percebeu Já é A polícia tá lá Não, porque se renderam eles A polícia não é, entendeu? É alguém que rendeu a polícia E ele Pra ele não depor Não sei Não é louca, cara? Tá, eu sei que algemaram a polícia A polícia é na primeira Agora falou que os caras invadiu de novo Aí eu já não sei se é polícia Se a polícia ogemou ele Se não é polícia Caralho, então os caras querem ele Ou querem a polícia? Ele só deu azar Bora lá dar uma olhada, cara? Dependendo Vamos, vamos, bora Bora? É de blindado Vamos de blindado Qual que é a rádio aí, cara? 367 Passa uma rádio, Tete Ô, pessoal Todo mundo aí? Positivo O Redber Amar lá, cara Pelo jeito Tá numa enrascada Na delegacia, sabe? Aham E é a segunda vez Que ele tá na enrascada Porque a primeira Ó, resumindo Ele foi dar uma Ele dá um Um depoimento E aí algemaram os policial E aí ele foi E desalgemou os policial Diz ele aqui pra mim Agora Parece que ele Enquanto ele tava lá Os caras voltou Que ele disse que é os mesmos caras E algemou de novo Eu acho, talvez Porque eu ligo pra ele Ele não atende Vamos lá dar uma olhada Na área Vocês não descobrem alguma coisa É, na delegacia da cidade Demorou o Deni, tá aí? Tô mesmo? Tô descendo com ele aqui Já é, calma aí Que eu só vou passar ali Em casa rapidão Vou me armar E nós desce pra ver Descobre o carro Beleza Tamo indo pra cidade já Vai palminhar lá E passar ainda Vem Não é um blindado não Como aí Tô com tudo aqui, mano Essa pessoa na casa dele Rapidão Ná 5 minutos Aí tá um Que isso? Mas de novo, cara Dá pra marcar a delegacia aí, cara? Ele não gostou de tu não Pelo jeito, viu, Paulinho? Também acho que não Ele não aceitou essa ideia É com a defesa É É Certei máscara aí, cara É, ayo Pagulho doido agora Essa história tá cada vez pior, hein, cara? Primeiro eu tava contra o cara Agora eu vou lá salvar ele Pois é Pagulho tá doido Cara, que caminho é esse Que tá jogando no GPS? Não vai morrer, cara Não vai morrer, não vai morrer Vai Não vai, pô Foi um bom dele Também essa moto é um esculacha de ruína, né? Alguém tem visão aí já da DP, mano? Tô chegando na DP da praça agora Agora não Tô na highway ainda Eita, gente Será que dá pra tentar resgatar eles da delegacia? Tá na DP da praça? Imagina, que foda Vou ajudar a polícia e o... E o... E o... Que isso, vamos lá ver o que que dá Nossa, olha lá Fala, cara Voa Ah, sumiu Eu vi, eu vi O que aconteceu? O... 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 Chegaram lá Algemou todo mundo E... Que porra Foi Algemou e voltaram lá É, primeiro algemaram a polícia Aí ele disse que os caras voltou de novo Aí quando ele mandou essa mensagem eu liguei Ele não atende Então deve estar algemado também Ah, entendi Aí vamos ver o que que é, mano Dependendo Vocês não acham bom avisar os moleques dos caras Dos elinomas? Porque vai que os caras não sabem também Boa, verdade Eu vou subir lá então Já Já que eu sou Eu tô aqui perto deles Tá Ou você tá perto Eu tô bem pertinho Eu tô pertinho também, cara Olá, você então Pode ir lá então Que eu já vou direto da IP da praça Fechou Já pego umas informações lá Você quer que se dá pra ver alguma coisa? Fechou Vou pegar por cima da ponte No sentido mecânico Cara, esses americanos é um perigo, viu? Um dia eu bolei um negócio muito foda Tudo indo bem Chegou um americano Pum, fudeu tudo É o dom dos caras, porra Dá uma raiva, carinha Eles viram de uma vez, viu? De moto De moto aqui é bom De moto aqui é complicado, viu? Não é fácil não Toma Ai, 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 ai Pô, preciso terminar esse negócio, velho Tá dando a punir Ai, eu passei Eu peguei visual aqui Tem muita polícia ao redor É? Ai, então pegaram as polícia também, então Porque se ele tá algemado, né? Meio nada a ver Deixa eu ver se a galera dele tá aqui Se ela estiver Aí não é nem ele Nem a polícia É algum Algum terceiro membro aí Sei lá Algum elemento surpresa Claro Claro, claro, rapaziada Seguinte, peraí Calma aí, caralho O chefe do seis Eu acho que tá algemado Dentro da delegacia, viu? Não é possível Como sim, rapaziada Como sim, como sim É o seguinte Eu tava na ligação com ele Aí de primeiro Peraí, deixa eu passar a história pra um Aí você passa pros teus caras Que eu tô indo lá também Ajudar os seis Falei, falei É... De primeira, cara Tem muita polícia ao redor Eles não tão deixando passar No perímetro, Paulo Ele pediu pra mim Beleza Peraí que eu vou passar a informação Pros caras aqui Fechou É... E agora há pouco ele ligou Falando que ele foi depor, correto? Uhum Sim E aí... É... Chegou uns caras e algemou os policial Aí eu não sei se algemaram ele Aí ele ligou de vídeo Zoando que ele que desalgemou os policial Depois ele mandou uma mensagem Falando que os caras É... Invadiu de novo Aí nisso ele não atende mais no telefone Sabe? Chama e ele não atende Aí agora um dos meus lá Foi lá na porta da delegacia Diz que tá cheio de polícia ao redor Então provavelmente algemaram as polícias e ele Agora quem é eu não sei Segura um pouco aí Segura um pouco aí Segura um pouco aí Segura um pouco aí Que você vai falar E olha pra luz aí, rapaziada Chegando... Quanta história Que agora vai ficar doendo a garganta Não, mas... Chega aí, chega aí Vai só chegar mais um Você tá fazendo pelo bem Ó, fala aí, Plínio Pro... Pro cariola Fala aí, fala aí Tá resumindo É o Gemaro, teu chefe Provavelmente E provavelmente também a polícia Alguma galera fez isso É, porque se vocês estão aqui Não foi vocês, certo? Não foi a gente não, então Então A gente ia ouvir lá o carro A moto dele tá lá na frente Não, é porque tá cheio de polícia ao redor Então se não foi vocês pra pegar a polícia Porque ele tá lá dentro Por que que eu chamaram ele e a polícia? Então Entendeu? Foda que tem muito polícia lá, mano Deve ser algum caô tipo envolvendo essa galera aqui Que é alguma coisa com a polícia, tá ligado? Vai Tá lá de cobaia só, entendeu? Pode ser tramando da polícia, né? Verdade Eu acho que é a galera contra a polícia, entendeu? E o Gago calhou de tá lá de refém, você falou? Ah Porque, mano Não tem situação do Gago tá lá E tipo Muita galera sequestrar o Gago dentro da DP Toda polícia tá em volta agora da DP, cara Qual foi o papo que ele passou aí? É verdade, cara A pessoa que sequestrou lá agora tá fudida, irmão Tá cheio de polícia lá em volta, irmão É o batalhão aqui Sai de lá não, mano Sai de lá nunca Não, impossível sair de lá O problema não é nem sair O problema é morrer o chefe do A6, né? Mas ele vai negociar pra sair Com uma fuga, sei lá, algum bagulho, né, mano? Se os caras pegam ele, é pra alguma fita, tá ligado? Sim, fuga Os polícias não vão postar viaturas Só tem a moto do Gago lá E não vai ser bom usar a própria moto No próprio bagulho Tá ligado? O legal seria fazer um trato com a polícia E deixar nós entrar lá, hein? Não vai, não Vai lá, vai lá, pô Vai lá Tu que é bom de lábio aí, ô, Paulo Vá lá, pô É porque eu tô envolvido em outra façanha, cara Eu tentaria Eu tentaria, ó Eu tentaria Eu tentaria um absurdo desse Mas eu tô em outra façanha A questão não é tentar um absurdo A questão é que você não conseguiu chegar no quarteirão Onde tá os caras, mano Tudo cercado Entendeu? Não tem como Cheio de polícia lá? Mesmo como se você pular de PQD Lá dentro Você pular na porta do PQD Tu vai ser chumbado de tiro Certeza Tá me desfaçado de goiabinha Então não tem como, mano É, o jeito é esperar, então É, então É tentar saber quem que foi o mandante Oi Mano, eu falei pro Besouro entrar lá pra ver se ele viu alguma coisa Ele não voltou, não Porque será? Eu não sei o que pode ter acontecido, não Eles estão onde, ô, cobre? A situação é a seguinte, mano É tipo assim, ó, Paulo Infelizmente a gente não pode se juntar contigo, tá ligado? Eu não sei qual a situação aí que você tava Falando que você tava querendo ir lá Aí a gente não pode se juntar É, eu ia contar pra vocês Pra pegar teu brother Eu não tenho nada com ele Não, não Eu vou A gente vai ver o que que faz aqui Se vocês quiserem fazer o plano de vocês aí Pode arquitetar aí vocês mesmo, tá ligado? Fechou, então A gente não pode se juntar, não Tá ligado? Não, eu ia ver se vocês querem ir lá Se vocês não querem, eu vou voltar, então É, não tem porquê que a gente ir lá, mano A polícia tá mais protegida que tudo, mano Não, vai tentar ver uma melhor forma aqui Pra tentar... Não, mas o polícia não tá deixando ele chegar perto O fone é que tem polícia igreja Sei lá, o cara que eu tiro o pneu já, velho Aí vai lá, troca com a polícia É, aí você vai trocar com a polícia E vai virar uma bola de neve Exato O negócio é confiar na polícia E torcer pra ele não morrer, então Primeira vez que não vai confiar, mano É, fazer o quê? Confiar isso Acontece Bora do esporte Luizão, eu cheguei, rapaziada Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, 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 Kejinho Oi, falou, linda Puta que pariu, velho Você acha que os caras vai? Os caras cagou pro chefe deles Passa lá, passa lá Eita porra, morremos Ah, bora dar uma corrida lá Vê o que que tem lá, ué Custa nada, né? Vai na cama, vai na cama Vai na cama Transitando em via de carro Quer negociar, tu? Quer tentar falar com o PM lá? Não, não, cara Eu não vou Que eu vou botar o meu na reta, cara É, já botou, porra? Já, mas não vale a pena, cara É verdade, né? Aí o cara vai se ligar Que tu tá ligado com os caras lá Cês tão onde? É, eles não deixam Eles não tô deixando passar aqui Eles tão vindo atrás Qual que é a cena, ô, ô, Danny? É encosta, então Quer render? Quer tentar fazer gostei desse lá Levar pra dentro? Tem papo de 60 PM aí O Paulinho já avisou A grossa lá, mano Aí é com eles agora Quer passar, cara? Vai comer bala, tu tá ligado? A gente não vai fazer nada, não só Tá ligado Tá ligado Ó Cadê? Não tem não Tô mirando em nós Oi Não, nós tamo aqui na DP já Cê tem binóculos aí, cara? Não tem como passar por aí Tem o que, binóculos? É Não tem como pegar o visual Tem GTM atrás Tem GTM na ponte também Pega aí E eles tão tudo vindo atrás Abordando qualquer um Que passa perto Eles vão ver a borra O único visual que tem de pegar, mano É Que na frente tem um cara de preto só E o medo de esfoder meu RP, velho? Imagina Eu acho que é preto também, não sei Perco toda a história Pensa isso daqui Ô, Paulo Quanto corra pra moda, mano? Danny Quanto corra pra moda? Quer tentar se reunir com os moleques Da grota na travessão Que você vai fazer alguma coisa, mano? Eles não quis invadir, não, tá? Acabei de passar lá Eles não tem o que fazer Caraca O próprio 01 dos caras Os caras não querem dar a vida Pelo 01 Porra Mas na verdade não vale a pena, cara Porque os caras pegou a polícia e ele Então é melhor a polícia lidar com isso Do que eles irem lá entregar Que o patrão deles tá cheio de arma Que o patrão deles realmente é um bandido, né? Vamos ficar vendo aqui Então, peraí Deixa eu ver se eu entendi Os caras foram sequestrados por O cara foi sequestrado por outro bandido É Na verdade eu acho que ele tava No lugar errado Os caras foram sequestrados por polícia Ele tava lá junto Aí tomou de morador Aí tomou Ah, mano Sobe, sobe, Paulo Sobe, Paulo Sobe, Paulo Ele é legal Aquele barulho lá Mas o sol, tá ligado? Só lá mesmo Ele ia comer bala ali, mano Parecendo fofoqueiro Ele já tava Ele já tava Eu fui apontando, mano Toma, pega o P1 aí Fodeu ela ali, ó Caralho, cara Helicóptero E aí, patrão O que você tá pensando? Cara Eu não vou botar o meu na reta Se nem o soldado dele quer, né? É, justamente Entendeu? Eu poderia fazer isso Porque eu ia ganhar a polícia E ganhar ele Mas, né? Sei lá É Precou agora Porque eles não tão deixando Nem passar ali na frente, ó Os carros já foram duas vezes Já abordados Aí se passar a terceira Mano, eu preciso mesmo Ter um groteiro na comunidade aqui Se tivesse, você já sabe O que que tem que fazer, né? O delega tá fechado com nós, né? É, né? Teoricamente E se eu chegar lá e falar pra eles Será que todos os policiais sabem Oxe, tu é doida, caralho Se tu faz isso aí Já era Já se queima com a grota Você tem que ligar pro delega aí Recolher a informação E o que que tá rolando Não sei o que O meu alvo tá aí Entendeu? Não, cara A grota não tá lá É, mas Como é que não tá lá? Eu vou lá Falo com o PM da porta Com alguém que sabe do plano E falo Deixa eu entrar com a minha equipe E resgatar todo mundo Os policiais é que você lasque também, né? Eu acho que ele vai deixar Vai, dá é morte isso daí Tem que ligar pra ele, mano E perguntar qual é do Caô e pá É, vamos ver Entendeu? Não, aqui o Redd tá aí Que eu tô sabendo Não sei o que Se ele não tiver erredido, né? Eita Ele tava depondo É, delegado tá gemado também, cara Delegado tava gemado Que é ele que escuta Depois mesmo Mamou Nossa, velho Esse negócio me fodeu, velho Eita Pena do caralho Já poderia ter terminado isso Agora eu tô Agora eu tô preocupado, viu? Não tem que olhar Opa, delegado ligando Delegado ligando Ah, então ele tá feio E aí, delega Oi, amor Tudo bom? Tudo bom Se não atende, cara Então, amor Eu tô com um probleminha aqui na DP Mas eu tô bem Que probleminha? E você, como é que você tá? Você tá bem? Tô bem Que probleminha? Ah, um probleminha, amor Sabe como é que é? Qual? Coisas de serviço Cara, eu passei de frente Tá cheio de polícia aí em volta Rapaz É, exatamente Exatamente Mas vai ficar tudo bem Se você tiver em perigo Dá uma tosse É isso aí Mas assim Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo, viu, amor? Dá uma tosse É porque Não, não Não precisa Já acabou, já Eu já tô desligando, filho É porque Eu preciso falar pro meu amor Só que tá tudo bem Tá tudo bem, viu? É beleza, então Um abraço Eu entendi, tchau Tchau, tchau, amor Tchau, tchau Pegaram o delegado Ele tá chamando eu de amor O padre ficou tão emocionado Com o amor do delegado Que tá batendo em tudo O delegado tá preso também Meio que pediu ajuda aqui Ele falou em código, pô Depois que eu fui perceber Porque o delegado Ele fica falando Apelidinho carinhoso Pra mim mesmo, né? Aí começou o amor Amor Eu falei, oxe Vixe Não vai ajudar não, pô Parece que a polícia Não faz nada, cara É porque eles tão Prezando as vidas dos reféns Passa reto aí Na ponte Sentido mecânico Ei, caralho Que? Vai reto aí Sentido mecânico Vai reto Rapaz de Deus Devagar, devagar Pra não ver o visual Acho que tem policial Sentado, pô Polícia Seu polícia Chega aqui Seu polícia Ele não vem não Seu polícia Chega aqui, cara Opa, chefe Tá precisando de alguma coisa Tá tudo bem, cara Obrigado, viu? Ai, tá paz Tá paz Seu polícia Seguinte O delega Tá algemado lá dentro Deu? Sim Ah, tá Eu acabei de ligar Pra ele aqui, cara Ele falou em código Comigo, sabe? Me chamando de amor E tal E eu sei que ele tá lá Sabe o cara Sabe o cara Que tá na investigativa Cara Que tá lá? Se você quiser Eu posso Ir lá Falar com a galera dele Lá Eles ajudam a entrar Aí dentro Da DP, viu? Então quer dizer Que tu é investigativo Disfarçado? Digamos que sim Qual que é a sua experiência aí Nesse tipo de situação? Pô, tô falando a verdade, cara Se você quiser Não, não Não, não A gente tem que ter experiência Qual que é a sua experiência aí? Não, não vou falar experiência, não Vou falar experiência Querendo te ajudar, só Então tu nunca fez isso Por quê? Entrar num local Eu não Eu conheço os caras Que vão entrar Eu conheço Eu conheço Eu entro em qualquer lugar Agora E eu fazer outra ideia Ué, cara Ué, porra Cara, eu vou lá E falo pros caras, cara Eu acho Eu falo, ó O chefe do C está aí Não, não Repete aí pro Travo ouvir Repete aí pro Travo Se você quiser Eu vou lá falar com os caras É porque você não entendeu, cara O Red Tá lá dentro também Ah, então é o Red lá? É Aí eu vou lá E falo com os caras dele Entra a polícia E a turma do Red Você não tem coragem? Trabalha com bandido Uma vez na tua vida, né, cara? Vai tudo pra puta Que é um pariu Viu, cara? Não dá pra falar com o Ele se finge de é mestre, cara Ninguém Fica mais desse aí, ó Não vai ficar sem gasosa Caralho O policial todo Vai tudo pra cara do caralho Tentei jogar verde, né? Tá entregando o Red Sem perceber Não, mas a polícia Sabe que ele é bandido, velho O problema é que Não tem tanta prova A galera sabe Que ele anda com um amigo Sei lá Não é algo Que dá tanto problema, não E o delegado Sabe que ele é bandido também Então, sei lá Ai, meu Deus do céu Foi agermado, né? Liberaram agora, mano Os cara me sequestrou, mano Os cara lá Me sequestrou Aí pra entrar na ADP Os cara arranca a arma, tá ligado? Aí eu já fui sem arma Porque eu sabia Aí eu fiquei de otário lá, mano Tá, e cadê o delegado? Então Ele vai ser solto daqui a pouco Aí eu vou tentar Aí ele falou Que vai mandar uma outra log Pra um outro depoimento Aí vai ser um momento Que eu vou falar Nossa senhora, cara Paciência, hein? Demora do cara Pô, paciência, então Os cara atrasou Nosso lado firme, mano Invadiram lá É Fica Mas e aí Você quer pegar os polícias Tudo ou quer pegar Só o delega? Então Se eu pegar só o delega Ele vai saber Que vai ser eu Que peguei ele, entendeu? A ideia que eu tô É fingir pra ele Que eu sou bonzinho Aí nós pode talvez Se fantasiar Eu e você E pegar ele E já apagar ele O que que tu acha? É Não sei Que esse negócio Agora virou outro ritmo, né? Então Quer trocar uma ideia Pessoalmente ou não? Cara Faz o seguinte Eu preciso que ele seja liberado, cara Tá liberado já, ó Qual o DP? Já? Tá liberado já Já, já, já Já, já Sabe por que, cara? Por quê? Eu vou Eu vou falar Que você tem que Cara O plano dar certo Você tem que ir lá Pegar a droga Que eu fiquei Pra te entregar Entendeu? O dinheiro Lembra do dinheiro? Fechou, fechou Aham Eu vou juntar Todo mundo da minha favela E vou falar Que vou na tua Comprar droga É, só que eu preciso Ver se ele quer Ir lá na tua Tirar foto, entendeu? Entendi, entendi Liga pra ele aí Já pergunta Tá, tá Então, faz a boa Tá complicação Meu Deus do céu Seu tanque? Eu tô furando A porra do tanque, mano Tô bebendo aí E agora? Qual o teu plano? Maligno Maléfico Cara, tá complicado, viu? Já era Daí só uma PM Pra salvar ele Não, parece que já liberaram O delegado, viu? Ué? Aham Esse jogo aqui Tá parecendo Sabe qual o jogo, povo? Aquele de escolha O... O de robô Lá, qual que é o nome? É... Detroit Beacon Human Tá cheio de escolha Pra eu fazer Salvar Red Não salvar Red Ajudar polícia Trair polícia Ajudar Red Trair Red Mas que merda é essa? Invadir a delegacia Duas vezes, velho Abençoado Foi, né, cara? Eu percebi Mas não deu tempo A gente tava sendo Sequestrado, irmão Não teve o que fazer Tipo, eu ia Que a minha galera Invadir aí dentro Só que... Aí a polícia Ia perceber, entendeu? Nada a ver, né? Entrar bandido Pra salvar a polícia Não, mas vou te falar Foi resolvido Foi resolvido Mas eu descobri isso aí Graças ao Red, viu? Por quê? Porque ele mandou Mensagem um pouco antes Ele falou o quê? Falou assim Os caras invadiu de novo Aí eu já liguei os pontos Então, eu vou Daqui a pouco Vou ter uma reunião Com ele aí, entendeu? Ah, sim Pode ser Aí eu vou te passando A situação aí Como é que tá O controle das coisas? Conseguiu fazer lá? Fizemos umas vendas boas Mas não fico tudo, não Isso aí é bom Que deu um tempo pra mim Alguém foi preso? Não, né? Não Porque ele tava monitorando aqui Não, ninguém foi preso Perfeito Perfeito É Se precisar de alguma coisa Você me dá um toque, tá? Beleza É Até já, já É nóis Vou pegar o... Ixi, zi Desliguei na cara Pronto Falei pro Red Que nós fez Uma venda boa E vamos nessa Uma venda Da meta dele Isso O delegado falou O que você falou pra ele? Falei, ó Fizemos uma venda boa E toma E vem aí Disfarcei, né? Qual foi o caô do carro mesmo? Eles disseram que o quê? Como é que é? O caô lá do carro da grota Que ele falou pra tudo e nós Que já roubaram o carro dele E tacaram na água Mano, eu vou te explicar essa história E aí tu faz lá Quanto for que vai sacar ele Tu diz Ai Ah, tá Ele não quer treta que eu fez mais não Mas Faz o seguinte Não, mas tu já Já é mais um ponto, entendeu? Pra ele dizer Porra Tá confiando em mim Tu vai dizer Não, eu perguntei ao Daniel Que fato Como foi a treta Tá ligado? Aham Tu já leva mais um ponto pra ele Essa fita Precisa enganar o Red Precisa fazer ele confiar em tu Isso É o primeiro ponto, entendeu? A favela aí pro lado Pra direita aí Ó Essa treta Um tal de Thais Thais mania Trouxe o carro pra favela aí Entendeu? Thais e um comparsa dele Trouxe o carro aí pra nós Ah Aí Tinha dois nossos aí Ele dizendo que era presente Vê Que é Que é isso que dá presente Pusou Aí ele disse assim Não, eu tenho um presente pra vocês E pra deixar o carro aí Entendeu? Ah, ele achou que era vocês Então Escuta aí Esse Thais mania Deixou o carro aí Esse Thais mania é todo doido Fica Entendeu? Aham Aí o que é que pega A gente pegou o carro E jogou dentro do lago aí Entendeu? Só que quando a gente jogou dentro do lago Tinha um Um tal de Pichuca Pituca Pitoca Sei lá No porta-malas Entendeu? Aí Esse Pitoca aí Saiu do porta-malas Mano E aí? Aí eu não sei De onde esse cara é Mas provavelmente É ele lá É conhecido Pitoca É o nome do cara? É Tá bem de amigo aí, cara O cara chama pitoqueiro Não, amigo nosso Não, caralho Ele tava no porta-malas Do carro, entendeu? Aham Aí a galera deixou ele sair Viva e jogou o carro na água Aí esse Provavelmente esse tal de pitoca Leva uma informação Se era o carro deles Eu acho que ele que Esse pitoca tá tipo zoando a sense Ele largou o carro E tentou fazer vocês brigarem Eu acho que esse pitoca é de lá Justamente isso que tu disse, cara Não, ele não deve ser de lá, não Ele roubou Ele roubou e largou lá Só pra se divertir Ver vocês brigarem E aí ele levou a informação pra lá, entendeu? Aham Ele roubou e largou aqui Ou os caras rastreou o carro Não sei Mas não foi nós que roubou, não Ele deixou o carro assim, ó Tá aí o presente Foi embora com ele Ele não pegou e jogou na água Aham Não era caô, não Não era caô, não Cima da neg Aí eles estão Não é foda esse pitoca Filha da puta Pitoca que tá aí Pitoca Oh, calma aí Eu vou fazer umas ligações Já eu volto E aí Tchau, tchau. Meu Deus, atende. Que ódio, viado. Atende o telefone. Será que tá bugado? Paulinho Telemarketing. Essa era boa, hein? Era o Bruno Telemarketing. E aí, falou pra ele, cara? E aí, ainda não tive contato com ele, não. Eu vou encontrar ele agora. Tava esperando tu armar mais ou menos essa situação. Você vai encontrar com ele, cara? Deve encontrar com ele, sim. Não dá pra enrolar ele? Como assim? Fala que você vai vir aqui cobrar o dinheiro. Senão ele vai estranhar, cara. Ele tá achando estranho já. Ele tá achando estranho, tu acha? Eu acho, porque eu falei que você ia vir em tanto tempo, começa a demorar demais. Mas ele tava sequestrado junto comigo, então ele sabe por que demorou. É, mas fala isso daí, acho que vai ser bom. Você não precisa nem vir aqui, cara. Eu acho que eu falo pra ele pro telefone? É, é tipo, é papo de... Fala assim, ó. Calma aí que eu só vou buscar a grana lá. Que eu tô precisando mandar pra um brother aí também. E aí, eu já tô indo aí. Só fala isso pra ele. Ele falou pra mim. Vai pra ADP do Batman. É, liga e fala assim, ó. Liga e fala assim, ó. Delegado, eu vou só buscar a grana lá. Eu vou só buscar o... Fala o bagulho. Vou buscar o bagulho lá na favela do Paulinho. E já tô indo. Cinco minutos. Entendeu? Eu vou falar com ele por telefone. E deixa eu perguntar, ó. Você falou pra ele mal de mim já ou não? Não deu tempo, mano. Não? Eu comecei... Ah, tá. Tava uma mulher de cabelo rosa me interrogando. Não era ele, não. Então você muda a narrativa. Você vai vir aqui de mentira, né? Só fantasiando. Você fala pra ele que tá vindo só pegar o dinheiro, né? E passa os cinco minutos, você vai na lock dele. Os cinco, dez minutos. Aham. O tempo de parecer que você veio aqui pegar o dinheiro. Entendi. E daí você já chega lá e fala que, tipo... Eu até trabalhei pra você. Que eu tô na tua bota. Que eu tô trabalhando pra você. Que aí ele vai achar que, tipo assim... Que você tá tramando contra mim. Só que eu tô tramando contra você. Entendeu? Entendi. Fechou, fechou, fechou. Então eu vou falar que vou pegar o dinheiro contigo. Depois eu falo na DP que tem que entregar o bagulho pra tu, né? Então ligou pra ele e falou... Fala rápido. Calma aí, só vou pegar o bagulho na favela do Paulinho. Aí, falando isso, desligou. Dá um ok aqui no chat que eu já ligo pra ele. Fechou. Aí você tá... Demorou. É nóis. Valeu, valeu. Tamo junto. Aham. Aham. Deu pra entender nada, né, gente? Calma aí que vocês vão entender. Dá pra continuar, gente. Relaxa, relaxa. Só atrasou um pouquinho, né? Esse sequestro da delegacia aí. Aí faz parte. Deixa eu mandar uma mensagem pra ele, ó. Avisando... O delega dá um ok. Ah, já avisou, já avisou. Beleza. Tá. Quando eu falar... Quando eu falar ok, você já pode ir na lock dele. Galera, ajuda eu, cara. Pelo amor de Deus. O que que aconteceu? Ah, a cidade tá um caos, cara. Não tá dando pra fazer a venda. O cara falou que tá vindo aqui pegar a grana. Falta quanto? 40. Ele ia pegar 70. Eu fiz 30. Sujo ou limpo? Limpo. Oxi. Falta 40 limpo? Isso. Tá. Não quero perder a confiança dele, cara. Não, não vai perder, não. Você vai fazer o seguinte. Tu vai pedir... Não você, tá? Pra você não se espotar. Mas pede pra um dos seus meninos aí vir buscar o dinheiro. Sabe aonde? Ah. Você sabe onde é o gueto dos verdes? Não, cara. Você não consegue transferir ele? Depois eu devolvo, sei lá. Transferência é perigoso. Ele já tá indo aí agora? Não, transfere pra mim. Aí eu transfiro pra ele aqui. Ele tá vindo aqui. Ele ligou agora. Tá. E quanto que é? 40. Qual que é o seu passaporte? Eu vou mandar aqui. Tá. Manda pra mim. Valeu. Vou pegar dinheiro dos dois lados. Ai, 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 ai. Ai, 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 ui, ui. Ai, ai, ui, ui. Toma ali. Toma ali. Toma ali, toma ali. Toma ali, toma ali. Toma ali, toma ali. Ai, 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 ai. 1.208. Aí, gente. O delegado me manda 40 mil reais. Caralho, eu bolei isso lá atrás só pra ganhar esse dinheiro agora. Aguardando você. Chegando na lock dele, vou falar que estava com você. E depois vou te encontrar de novo. Ali, ai, eu, ai, no momento ele deve ir no meu morro. Beleza. Beleza. Boa. Boa. E mandou 50 mil, gente. Mandou errado ainda. Valeu. Vou entregar pra ele. Quando prender ele, você pega de volta. Aí. Tá o papo? Eu falei que você tá vindo aqui já? Que você veio pegar o dinheiro imaginário? Aí, quando você encontrar ele, você fala que foi... Não precisa nem falar, não. Mas se ele perguntar, você veio pegar um dinheiro comigo, sei lá. Demorou. Eu falei que você deixou umas metas comigo aqui, que eu ia provar o valor pra você, entendeu? Só que no caso, esse dinheiro não existe, né? Mas aí você fala pra ele que existe. Correto. Eu vou falar pra ele que fui pegar o dinheiro. É, aí foi pegar 70 mil. Eu vou falar pra ele. Tá, depois eu vou falar pra ele que eu tô indo entregar mais bagulho pra você. Nesse meu termo é que ele vai subir a favela, né? Isso, isso. Vou meter pra ele, irmão. É o seguinte, tô reagrupando todo mundo do meu morro lá pra fazer uma entrega pra ele. Porque a gente sabe, querendo ou não, das paradas. Ele é meio corrupto, tá ligado? Aí ele vai pegar a visão que eu tô juntando toda a minha rapazeira pra entregar a meta pra tu. Ele deve subir aqui no morro pra tirar foto. Aí o que você quer fazer? Ele vai subir no morro... Faz o seguinte, conversa com ele primeiro. Conversa com ele primeiro. E eu vou bolar alguma coisa aqui agora. Fechou. Se nós passa ele, se nós mata todo mundo do mundo, deixa só ele vivo, sei lá, irmão. Tá, tá. Faz isso daí, então. Entendeu? Visão. É nóis. Valeu. Aí, povo. Eu tô fazendo o negócio certo, mas no meio termo eu joguei esse negócio aí pra eles colar um dinheiro também. Precisava desse papo de 40 mil? Não precisava, velho. Era só eu falar que eu sou... Aí eu inventei essa parada que eu ganhei uma missão dele pra eu ganhar um dinheiro também, né? Que aí eu falo, daqui a um tempo eu falo que eu não consegui o dinheiro e o delegado me passa esse dinheiro pra eu pagar pra ele. Mas esse dinheiro ele nunca vai ver na vida. Caralho, velho. Eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Vamos dessa. E ainda tem uns vagabundo que falam que ela não sabe fazer RP, hein, gente? Hã? Dívida é PD, mas eu tô devendo quem, gente? Eu paguei ele. Pô, vou... Relaxa, relaxa. Confia. RP você não sabe, mas anti-RP você sabe sim. Isso daqui é RP, gente. Eu vou... Próximo. Ai... Pronto, pode se encontrar com o delegado. Vai rápido. Chegando a roda aí, Paulinho. Tava meio excluído aqui, cara. Oi. Oi. Você é um cara importante, né, mano? É um cara de negócio. Cara, que vocês vão dormir, gente. Quatro. Quatro. É, Ângel. Se estiver empolgante, nós ficamos. Daqui a pouco mora, dá um sono. Dá soninho? Dá soninho? Sonequinha, cara? Sonequinha é bom, né, não? É. É uma das melhores coisas, dormir. Com medo de dormir. Eu só falo uma coisa pra vocês. As coisas estão acontecendo. Ó. Gostou do meu drama que eu fiz aí agora, gente? Ficou legal? Ficou legal. Ficou legal, ficou legal. Pareceu um filme assim? Ficou legal. Obrigado pela atuação, viu? Tu pega essa cena aí e bota preto e branco. Preto e branco, slow motion. E câmera lenta. Isso. Câmera lenta, preto e branco, aquela telinha quando fecha a borda, sabe? Isso. E a folha caindo. É, a folha caindo e uma música bem foda. Quapo. Ah. As coisas estão acontecendo, vai. Tão, 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 tão. Eu filmei aqui. Sabe quando, sabe quando o Naruto tá em perigo e começa? Tanda, 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 tanda. Eu já te pergunto aqui, ó, Paulinho. Tu curte muito assistir, né, mano? Assistir? Hã? Por quê? Porque tu tem muita referência, mano, de filme, série, anime. Ah, isso é legal, né, cara? Na verdade, eu vim pôr com o Naruto, mas é com referência que você cria as suas histórias boas. Pega essa fitinha. Fisolo, foi. Uma das minhas vontades, gente, era ser roteirista de filme, sabe? Roteirista é ator. Só que aí é difícil fazer os dois, né? Mas eu adoro, velho. Eu acho que como ator eu ia ficar um pouco puto, dependendo se me desse uma cena bosta. Tipo, não, velho, faz isso, diretor. O diretor, não, não é isso. Porque eu já tive alguns contatos com gravação, não de filme, nem nada do tipo, mas quando alguém barra uma coisa que você quer fazer, é tão chato, velho. Tipo, ai, posso? Não. Você tem que fazer isso. Não, mas assim fica melhor. Não. A visão dos roteiristas é melhor. Aí eu falo, não, não é, velho. Você já faz isso com o Paulinho? Faço. Tem boneco do Paulinho pra vender? Seria uma boa, né, gente? Pega mais lá pra porta. Fala, brother. Acabou agora, Tão. Dá teu papo. Precisava falar com a tua galera toda agora. Toma do... É, né? Bora lá. Preciso falar. Preciso falar. É, tu. Porra, segura aí, segura aí. Obrigado, obrigado. Aí. Tá bem vindo, segurei. Aham. Galera toda, mas sobre o que? Cheque aqui em cima. Desce da moto aí, vem cá. Envolve teu chefe, cara. Quiser conversar? Vem cá, vem cá. Desce da moto aí, vem cá. Cadê? Desce aqui, vocês. Agora é hora de mostrar, porra. Brota aqui, brota aqui, ô maluco na cabeça. Vem cá, vem cá. Ô, Paulo Priya. Ô, opa. Mas já tá bom, cara. Essa quantidade já tá legal. Não, mas só vai aqui pra entrar caderno aqui em cima. Vem cá. Ah, tá. Aqui na entrada. Eu preciso falar com os cinco dos seis. Um cinco. Aqui, cara. Larga aqui. Chega aqui, aqui, aqui. O cara, larga teu rabo, cara. Na atenda aqui, mano. Cara, larga teu rabo. Ó, seguinte. Calma da maquiagem. O patrão dos seis agora tá falando com o delegado. Tá? O delegado, eu já vou resumir a história aqui, porque eu preciso contar com pelo menos uns cinco dos seis. Isso tudo aqui não pode, tá? Tá. Relaxa. Tá? Agora sim eu vou cair por terra. Eu tô do lado do patrão dos seis. Pra quem não sabe, a polícia me convocou pra poder me infiltrar numa favela e fingir que eu sou o dono da favela. Nisso, eu precisava coletar informação do Red. Só que eu contei o plano pro Red e fui forjando informação até conquistar o delegado. Correto? Entendido? Uhum. Uhum. Correto. Entendido. Tá? Resumindo é isso. O delegado tá confiando muito em mim agora. E nesse momento ele tá falando... Precisa de sua cabeça. Isso. Nesse momento ele tá falando com o Red lá. E eu já tô com a confiança do delegado. O que que acontece? Depois vocês conferem com o patrão dos seis, que eu não tô falando bobagem não. Quando ele sair de lá da... Ele comentou por alto alguma situação. Quando ele sair de lá do depoimento, vocês confirmam com ele. Eu vou marcar uma reunião presencial com o delegado. Tá? E essa reunião presencial seria com todos vocês. Porque em teoria, a minha favela e a favela dos seis, eu tô conseguindo a confiança dos seis. Como se eu tivesse traindo os seis, mas ganhando a confiança. Entendeu? Pro delegado. E eu vou falar, vou ligar e falar, delegado, vão vir todos aqui na minha favela agora fazer reunião. Isso eu já tô desenvolvendo faz tempo. E aí o delegado tá querendo vir aqui no morro e tirar foto do morro dos seis. Quando ele vir tirar foto do morro dos seis, vai ter algum pessoal aqui escondido. Né? Esse pessoal que vai tirar foto. Se for poucos, vocês já rendem. Se for muitos, vocês vão ter que deixar. E nesse mesmo tempo, eu vou tá marcando uma reunião com o delegado. Que eu vou falar que a casa tá caindo, preciso ver ele urgente. E aí, ao mesmo tempo que tiver fotógrafo aqui na favela, eu vou tá com o delegado. E aí, quando eu tiver com o delegado, vai ter mais uns cinco dos seis pra render o delegado. E ao mesmo tempo que render o delegado, vai tá rendendo a galera que tá aqui no morro pra tirar foto. Deu pra entender? Certo. Duas equipes. Duas equipes. Duas equipes. Só que a minha equipe da favela, os caras é gente boa, mas tem polícia infiltrada, tá entendendo? Então não dá pra jogar esse plano lá. Então eu preciso contar com vocês. Uhum. Tá? Vocês não gostam de polícia. Os caras lá tá fechados com a polícia. Assim, o pessoal que tá lá, eles aceitaram como líder, porque eu acho que a polícia tá chantageando eles. Mas e se eles deram pra polícia? Que eu tô indo pegar a polícia. Uhum. Né? Não sei, não posso confiar assim. Agora vocês, vocês não tem porquê tá do lado da polícia. Dá pra gente, a gente tá em dezesseis aqui, ó. Deve ter mais uns uns uns. Dá pra botar uns seis contigo lá pra render o delegado. É, o coronel, o coronel, o delegado, eu acho que ele vai, ele não vai com muita turma não, porque ele tá na meia palma da mão. O delegado é cabeça de vento, porra. É, só que aí ao mesmo tempo que a gente for pegar o delegado, vocês já matam os fotógrafos, vocês pegam os fotógrafos que tá aqui também. A gente tem dezesseis aqui, dá pra seis ir contigo e dez ficar na favela pra render o cara. Fechou, então. É isso. E aí, quem quer ir com ele e os seis aí, mano? Eu vou, eu vou, eu vou. Ó, vai o trânsito. Vai na parede, vai parede aí, vai parede lá, vai parede lá. Vai indo lá pro outro lado lá. Isso, isso aí. Ah, moleque, é agora, viado. É agora a hora do rosto. É o pessoal aqui. É, o cobra aí, o cobra aí, o cobra aí que ele orienta geral. Beleza, gente, é o seguinte. Tá todo mundo armado? Vocês já? Tá pegando o fuzil, não. Não, tem que tá bom. Tem o rema? Pra ele ser seis, chaco, ele ser seis, chaco. Tem o gema? Tem o gema? Tá. Cobra, pega aqui, peixe aí, não gosto. Então faz o seguinte, eu já vou descendo com eles e quando os caras, ó, você já organiza o teu plano pra pegar os fotógrafos, eu não sei quantos são, tá? Tá bom. A gente rende dois esses dois, cara. Tá. Deixa eu ver pra mim, pro carioca, pra gente ir com um bagulho. Deixa eu, ó, o patrão do cês tá ligando, peraí. E aí, conhece essa galera aqui? Conheço, tô subindo aí já, tô subindo aí já, dá o papo. Já passei o plano pra eles, resumindo. Ao mesmo tempo que os fotógrafos estiverem aqui, é, vai ter uns dez dos seus aqui, vai pegar os fotógrafos e eu, você, vai pegar o delegado. Fechou. Eu e você, foca no delegado. Não, aí essa galera tua aqui vai comigo pra pegar o delegado, ó. Aonde que o delegado vai tá? Eu vou ligar pro delegado agora e tramar alguma pra ele. Fechou. Gostei, gostei pra caralho. Leva o Besouro com nós aí, que é minha cria aí. Besouro? Cadê quem é o Besouro? Eu, 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 eu. Ah, já tá aí, ó. Já tá aí, ó. Fechou. Fechou, então. Tá, tá, já tô aqui, já tá subindo, né? Valeu. Qual que é o teu número, Paulo, Prínio? O meu é... Sim. Deixa eu ver como é que é, olha. Vai no telefone aí, na configuração do telefone. Um, dois, nove. Ué, Besouro? Três, nove, cinco. Aí, ó, Red, é o seguinte, esses caras aqui tá tudo com nós, vamos ajudar a pegar o delegado e esses aqui vai pegar os fotógrafos aí, tá? Quem que vai pegar o delegado aí com nós? Aqui, ó. Essa galera aqui, ó. Levanta a mão aí, Guilherme. É fácil trabalhar com a minha rapaziada, né, Paulinho? É, agora o que é que eu vou falar? Vou falar pro delegado o seguinte, falar, delega, os caras tá vindo tudo no meu morro agora fazer reunião, agora é a hora, eu vou tentar segurar eles o máximo que eu conseguir. Entendeu? O que eu tô contando é do delegado não vir junto com os fotógrafos, eu acho que ele não vai vir, aí é a hora da gente marcar com ele. Eu espero passar uns dois minutos e ligo pra ele, tipo, delegado, se te encontrar. Se ele vir também, rende junto, filho, aqui já era, a gente avisou o que ele também. Tira o verde lá, ó, Paulinho. Fechou, então. Tira o verde aí, você, Ju. A gente vai ter gente em verde também, tá só. Então vamos lá, gente, vamos lá, equipe do... A equipe do delega. Valeu, valeu, é nóis. Minha moto tá lá embaixo. O negócio tá ficando louco, pô. Dá um toque aí, ô moleque. Partiu. Bora fazer uma rádio aí. Rádio 753, entra aí. Tá, mas essa não é de vocês não, né? Não, pô, eu acho que ele vai... Se ele faz isso, eu mato ele aqui mesmo, cara. Não tá entendendo como é que eu trabalho. Entrou na 773. Bora, vamos se contratar ali no posto, ali. Pronto, gente, agora vocês sabem de quem que eu tô do lado, né? Agora é hora da ação. Vamos ver o que que vai dar. Pode dar bom e pode dar ruim. Se der ruim, prova pelo menos que o RP é sério. Acho que aqui é foda, né, cara? Vai que ele encontra nós aqui. 753 com a rádio? É. Vamos esconder num lugar aí, vamos esconder num lugar aqui. Puxa aí, Paulo. Tá na rádio? Tô. Rádio. 753. 753 a rádio. 753 a rádio? Isso. Certinho. Acho que aqui é o lugar de boa aí, ó. Aqui. Aqui. É isso. Então, vou te passar a visão. Se ele subir pra tirar foto, eles devem ir por trás. Pronto, vocês foram. Nessa montanha dá por trás da favela. Eles devem vir por aqui, mano. Vamos sair daqui. Bota a fé, não. Eles não vão subir pela frente. É, mas eu vou ligar pra ele agora ainda. Ele não vai subir agora não, relaxa. É, mas é até bom você passar um acalpo pros caras lá, cara. Pra eles já bolar esse plano dos lugares que é possível de tirar foto. Vou voltar pra rádio aqui. Fala comigo, abençoado. Fala, delega. E aí, meu amigo? Qual a situação? Eita, pera aí. Chegou um louco aqui. Ô, gente. Não fala não que o som saia pra ele aqui, viu? Fechou, fechou. Pera aí. É um americano, que susto, cara. Como é que tá a situação aí? Ô, delega, deixa eu te falar, cara. Seguinte, acho que agora é a hora, viu? Tô pensando em tramar, cara. Olha aqui. Mandei a grana pra ele agora há pouco. Ele falou que ele ia se depor contra o C. Tamo aqui atrás, aqui, ó. Atrás do... E já depois que eu trouxe, tá aí ainda? Tá no telefone aqui. Não, ele já fez o depoimento dele. Já fez o depoimento? Já. O que que eu tô pensando, cara? Ele ganhou a confiança. Eu joguei todos os 70 mil no peito dele. Certo. E aí você jogou lá pra ele a grana e ele passou alguma coisa? Não, aí ele agradeceu, falou que curtiu e ficou por isso. Não teve mais nada além disso. Só que o que eu tô pensando agora? Eu ligar pra ele e falar pra ele que eu tenho uma proposta foda. E preciso, sei lá, é uma proposta de negócio. Como eu dei o dinheiro pra ele, acredito eu que tenho a confiança dele agora. Espero, né? Entendi seu rolê. Entendi seu rolê. Eu acho que você já tem. Eu acho que é possível fazer isso. Eu tô ligando pra você pra ver se eu posso fazer isso ou você acha que não. Eu posso ser sincero pra você? Hã? Eu vou ter que... Eu só tenho uma situaçãozinha pra resolver e vou ter que te ligar pra gente marcar um local e eu preciso te contar uma coisa que você vai gostar de saber. Ah, é, cara? É. É grave. Mas e as fotos? A gente vai tirar. A gente vai tirar. Não, que se você quiser, cara, você já tira as fotos. Sei lá, eu marco, você tira a foto e nós já se encontram também, sei lá. Ele te mandou alguma mensagem, alguma coisa que a gente consegue registrar também? Eu tenho mensagem de áudio dele. Tá. Pra daqui quanto tempo você acha que a gente vai fazer isso? Cara, dá pra começar agora. Se ele topar, vir agora e não tiver ocupado, eu posso tentar ligar pra ele agora. Tá. Me dá 15 minutos que eu vou só organizar minha equipe e a gente já vai ficar de prontidão, tá? Viu? Arruma seus fotógrafos então, cara. Eu vou tentar tramar pra ele. Eu vou ligando aqui e ver se ele topa. Tá. Vê se ele leva todo mundo mesmo, porque eu nem vou com muita polícia pra ser mais tático, sabe? Aham. Se eu levar só umas 5 pessoas, já fica... É, eu acho que nem pode ser muito não. Tá, tranquilo então. Tá, eu vou tentar trazer todo mundo então. Todo mundo, tá? Me dá 15 minutos que eu vou organizar minha equipe. Confia, delega. Se eu chegar até aqui, eu faço mais, cara. Mas eu quero a minha recompensa, hein, meu brother. Oxi, agora você vai ter... Aqui é Paulo. O Paulo tá provando. O Paulo tá provando. Mais dúvida aí. É nóis. Cara, ou tá muito estranho, ou ele caiu muito. Você sabe o que ele me falou? Nem vou com muita gente não, pra ser mais tático. Quer que eu te passe uma visão, mano? Esse cara, ele é um boçal. Pega a visão. Ele é ardão mesmo. Não, se liga. Eu fui lá dar depoimento. Eu guardei a minha arma na minha moto. Aí chegou uns caras, rendeu nós tudo e algemou. Aí esses caras foram embora. Aí eu tinha lockpick. Com a lockpick dá pra tu tirar o gema. Aí eu tirei a algema. Tirei a algema de todos os oficiais. Ao invés dele, tipo assim, ficar de olho, ele deixou todo mundo na sala de novo. Aí o bandido voltou lá e sequestrou nós de novo. Tipo assim, se o cara foi sequestrado, ele tinha que fazer alguma tática, cara. Ou ele tramou algo muito foda, ou ele caiu na minha mão. Você sabe o que foi o pior? Aí ele falou assim, preciso te encontrar que eu tenho umas coisas foda pra te falar. Ele me encontrou sozinho, tá? Não. Aí ele falou assim, preciso te encontrar que eu tenho umas coisas foda pra falar. Eu falei, tá, mas e o fotógrafo? Aí ele falou assim, quanto tempo você tem pra fazer isso? Falei, cara, eu ligo pra ele e eu tento desenrolar. Que ele tá com a minha confiança. Que eu dei o dinheiro imaginário pra ele. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar um carro no lugar da moto. Vai entrar... Só pode dor na mala. Nós vamos ficar na mala do teu carro, eu e mais um. Aí no momento que tu falar uma palavra-chave, a gente combina uma palavra, pão de queijo. Aí nós desce e rende. Bora, levanta a mão. Aí tu fala e nós fica só... Vai ser cabelinho na régua, que é bom que já dá um grau. Cabelinho na régua? Cabelinho na régua. Fechou. Aí, então, o restante da galera vai ficar escondido. Ó, não, mas só pode estar eu esperando ele. Entendeu? Nem você não pode, Red. Você tem que estar longe, cara. Fechou. A gente pode estar na mala. Tem uma visão do carro. Tem uma visão do carro. É, na mala. Ah, e eu tô pensando... Ah, então beleza, então. Tá, bora lá pegar o carro. Vai lá, eu espero vocês aqui. Agora eu vou... Fica alguém aqui comigo aqui, sei lá. Vai ficar aqui na mala, vai ficar aqui na mala. Oi? Tem carro aqui, cara, ó. Eu tenho esse aqui, nesse. Tem carro aqui, cara, ó. Tem mala? Tem, tem mala. Perfeito. Aí, Paulo Plin. Ah! Vou ficar daqui, ó. Boom. Dropei. Levanta a mão, bora. Fechou. Fechou. Calma aí, deixa eu ver. Pera aí. É, amor. É os guris. Não, fica tipo no porta-mala e o resto fica de longe. A hora que nós render, já chega a LTS. Eu vou na sua moto, então. Tô e o Galo. Vou ficar na sua moto, fechou? Fechou. Fechou. Armado, Rádio. Armado. Fechou? Se tiver muita gente pra você render, né? Melhor, tipo assim, ele falar alguma coisa no rádio. Ah, pera aí que eu tô resolvendo um negócio, algum bagulho assim, tá ligado? Tuca, deixa aí e eu e o cobra-mala que ele é mais, tá ligado? Vocês querem que eu passe uma rádio? É melhor, mano. É melhor, mano. Porque tipo, se tiver muita gente pra render... É, provavelmente, vocês vão estar mais longe. Então, tipo assim, eu faço assim, ó. Pera aí, gente, deixa eu só resolver aqui, caralho. Falou o caralho no final, vocês já vão descendo. É rádio 753 que nós tá, pô. Tá nem errado, eu acho, pô. Tô certo? Tá certo, tá certo. Aí, tipo assim, falei, caralho, vocês vêm descendo. No que vocês vêm descendo, eu já falo. E o cabelinho tá na régua. Aí, o coisa dropa, já dá o tempo certinho. É o time. O cabelinho tá na régua é o quê, o cabelinho? É, pra... Tá na régua. Porra, Besouro, tu é burro, Besouro. Vou ligar pro delega de novo, pera aí. Quando eu falar cabelinho na régua, aí o Gago vai dropar da mala. Os caras da favela da represa tinham que estar junto. Tinha, gente. Mas eu tô com medo desses caras atacos polícia, véi. Eles são legal. Mas eles são legal até que ponto? Não entendeu? Paulinho, na escuta. Na escuta. Vou botar na mala do carro do teu lado, pro Bente, fechou? Fechou. Eu vou ficar aqui ainda. Eu vou ligar pro cara aqui. Não fala em mais alta, não. Fala na... Fechou. Fala longe. Fica aqui até geral, fechou. Pode falar. Belega, bolei uma da boa aqui, cara. Manda. Como é que vai ser? Eu liguei pra ele, cara, e falei o seguinte. Falei, cara, posso te falar a real? Esse negócio de favela tá chato, mas eu, ao mesmo tempo, eu gostei do poder. Aí ele falou, tá, mas o que você tá me falando isso? Falei, cara, o seguinte. E se eu pegar a minha favela? Ah, sim. Ah. Jogar ela, tipo, você como chefe... Como é que chama aquela palavra? Rendado? Rembado? Renda, renda. Tipo, ele ganha a porcentagem em cima do meu morro. Ah, franqueado. Franqueado. Tipo, franqueado. E aí vai ser o seguinte. Peraí, é que eu tô conversando com os policiais aqui não, gente. É que eu tô abrindo uma franquia. Franquia, tô vendo aqui. Ah, continua, continua. E aí eu falei pra ele que eu tenho uma proposta de dar uma porcentagem pra ele só em troca de um favorzinho. Só que eu precisava, tipo, esse favor vai precisar de todos eles. Porque, no caso, a franquia vai ser tipo uma empresa. Então a minha favela vai ter um envolvimento com a favela dele e aí ele vai ganhar uma porcentagem do lucro da minha, que ele acha que eu tô vendendo produto. Por que com isso? Como? O que que você tira nisso aí? Aí eu falo pra ele que ele vai ganhar uma porcentagem. Eu falei. Entendeu? Tá, tá. Aí eu pedi a galera dele. Ele falou só pra marcar a hora. Hoje ainda dá pra fazer? Dá, acho que ele vai com a galera. Se você quiser eu só liga e confirmo. Eu quero. Eu quero. Pede pra ele meia hora, então, tá? Tá, meia hora? Meia hora. Tá. Que aí você já prepara os fotógrafos. E boa, sei lá. Agora, eu tô contando, delegado. Eu tô falando. Eu tô contando com todo mundo dele sair. Mas... Então, é isso que eu... Você consegue... Pera aí, só um minutinho. Só um minutinho, Marcinho. Você consegue, na hora, só conseguir mandar uma mensagem. Mais ou menos, quantos deles tem? Quantos deles? Só pra gente ter uma ideia. É. Tá. Tá, vou tentar. Só manda o número. 23, 12. Eu tô aqui perto do hospital. Aqui eu vou subir lá. Vai rolar. Eles vão contando. Tá bom. Tá bom, então. Fechou, então. Abraço. Abraço. Boa, cara. Tinha um pra caralho, hein, garoto. Perda do hospital na minha pica. O Rafaão tá perguntando se é quatro portas, Galo. Cara, ele quer meia hora, mas eu vou apressar ele. Eu vou falar que eu... A mala seria boa. É, isso mesmo. Ele quer meia hora, mas eu vou... Eu não vou... Não vai ser meia hora, não. Pô, porque até... Porque meia hora nós tá fugindo aqui, né? Não vai ser meia hora, não, gente. Relaxa. Deixa eu falar um negócio pro delegado. Eu quero... Caralho, Paulinho. Tu vai pagar a minha diária no trabalho amanhã. Ai, gaga, chegou o carro. Chegou o carro. Boa. Esse é o carro que tu vai. E eu vou... Vamos lá. Vamos tramar no lugar de encontro aí. Eu tô aqui, rap. Bora, bora. Prepar no Plinio. Vai nesse carro branco aqui, tu. Tá. Não, tira a máscara, cara. Não é agora, não. Nós vamos só escolher o lugar. Aqui, eu vou na mala, pô. Relaxa. Ah, tá. Bora. Pera, o delegado tá ligando. Delegado. Delegado. Pessoal, eu quero conversar com vocês, tá? Já se arrume aí. Já se arrume aí pra gente ir pra sala de operação. Não, 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 não. Delega. Tá, não. Oi. Oi. Ele falou que ele pode sim, mas ele falou que meia hora é muito, cara. Meia hora é muito? É. Caralho, velho. Quanto tempo ele vai fazer esse encontro? Não sei, cara. Ele falou que meia hora é muito. Não perguntei, não. A reunião ainda vai rolar um papo e por aí vai, né? É, eu tô indo lá agora pra contar. Eu falei no telefone. Tá, beleza, então. Então, fala 15 minutos. 15 minutos. Tá, 15 minutos. Tá, eu tô chegando ali já. Vou contando. Tá, fechou. Fechou. Boa. Não liga, cara? Como não, cara? É, tu tá no P1, se for, P2. Tu tá no P2, cara. Ah, é o contrário, o carro é. Esses carros da Europa, viu? Peraí, eu vou deixar essa moto aqui e vou no carro, então. Cara, eu vou falar pra vocês. Parece que tá muito fácil, viu? Mas vocês falaram que ele é otário. Fecha a mala, fecha a mala. Mentaliza F4 aí, fecha a mala. Pronto, vai. Fechar a mala não importa a mala. Ô, irmão. Sou... Tá na mesma. Boa. Alphanabel, você lê essas porra não. Ah, os carrão com vidro escuro. Vidro fumê. Rolando vários packs. Só no último perfume. Escutando o quê? Felipe e Rete. Ai, tá ali, cara. Já coloca o cinto aí pra não esquecer, ô, Paulo. É mesmo. O negócio do cinto aqui é um rolo, viu? Ó, agora o plano vai ser o seguinte. Gente, em teoria, quando você estiver na minha favela, eu vou ligar e falar, coronel, posso... Delegado, posso confiar nesse fulano da favela? Aí ele pode falar, pode. Então é o seguinte, eu vou largar ele aqui pra apresentar o plano pros caras, que eu já vou contar pra ele, porque rolou um negócio aqui que eu tenho medo de estragar o plano. Eu vou descer aqui na favela, me encontra aqui e tal. Aí eu encontro, pega ele. Fechou, boa, 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 boa. Quando tu falar cabelinho na régua, tu fala pra nós... Ô, Plino, tu tá falando alto. E aí, no momento que eu apontar, o cobra vai chamar o moleque da rádio. Tá. Que é o que tá na mala comigo aqui, fechou? Aham. Eu não tô na mala. É isso, relaxa. Fechou? E vê uma posição boa pra ficar de moto. É, então eu vou num lugar perto da favela agora, que é melhor. Boa, boa, boa. Aí eu tenho um GMP girar aqui. Vai querer colocar ele no carro? Como é que vai ser? É, na hora nós ver como vai ser. Tá, hein. Vai perder o RP da represa? Não, gente. Eu só tô com medo dos caras, tipo, ter alguém infiltrado, entendeu? Os caras é legal, mas... Sei lá, viado. Eu tô com medo, velho. Eu gostei dos caras, mas e o medo? E o medo? Posso falar que eu encontrei ele no avião. Encontra ele no avião abandonado. Boa. 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 Mas os caras da represa, se isso aqui der certo, eu vou lá passar uma boa pra eles, pô. Vou passar uma boa pra eles. Acho que é aqui, hein, cara? Mais na frente. Mais na frente. Vai reto aí. Tem esse portão que abre, ó. Aí vira direito. O banhão dele. Não. Quebra esse portão aí. Qual? Da esquerda. Da esquerda aí, ó. Ele abre, ó. Isso é grade aqui, mano. Ah, tá. Portão. É grade, caralho? É um portão, cara. É um portão. Vai reto aí. Vai reto. Tem uma oficina aí no fundo, ó. Boa. Sei lá. Eu posso estar por aqui. Tem uma oficina ainda melhor, mano. Só que é aqui dentro mesmo. Tá. Isso aí a gente vai vendo. Eu vou ligar pra ele. Eu posso falar que tem quantos na tua favela? Tu? É. Ele quer saber quantos são vocês. Fala aqui, mano. Não chuta muito alto, né? Então, macho. Fala que eu trouxe geral pra fazer a entrega. Não, eu falei que eu fui lá contar e já vou levar vocês, entendeu? Ah, entendi. Fala que viu uma menina de cabelo rosa só de colete. Mas não viu mais ninguém. Quer fazer uma boa, cara? Eu vou ligar de vídeo. Vocês vão estar atrás? Ele vai achar que vocês já estão indo pro meu morro. Boa. Como assim? Entendeu? Mas tem que sair daqui, mano. Não, sai daqui. Vamos direçar minha favela. Como se você estivesse atrás. Vamos virar na ponte, na ponte. Até que tudo é bom não, hein, cara? Não. Na verdade, eu sou muito inteligente. Eu sei que é uma anta. Eita, relaxa. Tá suado. Não, ele... Relaxa. Bora ver o que vai dar esse plano dele aqui. Essa porra. Liga aí, vai. Tá. Alô? Vai, olha. Os caras estão aqui já. São quantos? Cara, então, aqui atrás tem um, dois, três... Tinha mais umas cinco motos, cara. Tá tudo moto? Eles estão nos dez, cara. Tá vindo tudo. E vocês estão indo pra onde? Eu tô indo pra minha favela. A grota vai tá tranquila? Vai, porque saiu geral atrás. Mas tem que ir logo, cara. Certeza, saiu geral? Saiu geral. Pelo que eu vi, saiu geral. Você tem que levar agora os fotógrafos. Vai, 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 vai. Tá. Volta. Falou já? Aham. Eita. Achei que te estragar. Ai, meu Deus do céu. Alpina já, alpinas. Não é, cara. O negócio topou do nada, cara. Vai acabar a gasolina do carro. Vamos pro avião logo. O negócio topou do carro. Esse cachorro aí, cara. Esse cachorro aí é o quê? Relaxa, vira a direita aí, ó. Vai, ele morde se dá mole, tá ligado? Imagina o cachorro morde e acaba o plano. Morde o teu, morde o teu. Morde de volta, filho. Vocês, fica de moto em volta, mano. Sai daqui, tá ligado? Vai, vai vir só quando... Quando o cobra chamar que você vai vir. O bora tem dois no porta-mala, não dá? Já tem, já. Ah, então boa. Vai ser assim, ó. Boa, boa, boa. Entra aí, entra aí. Ele acha que nós... Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguma coisa que dá pra você me enviar, tipo, nessa cidade? Pen drive, alguma coisa assim? Como assim? Não sei. Alguma coisa que eu possa chamar ele pra ele vir pegar? Ou não? Mano... Pen drive tem, mano. É, mas é sem sentido, né? É sem sentido, né? É. Tá, então peraí. Vou fazer uma ligação só pra encher a lacuna. Ai, Ed. Fala. Alô? Meleco, os caras já estão todos aqui. Vai conversando, enrola. Eu tô subindo agora. Então, olha aqui, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Como é que chama aquele cara do esporte, cara? Ele é confiável? É, da camisa do esporte. Qual que é esse? Todo mundo dessa favela é confiável? É, é. Porque essa é a etapa final, cara. Eu vou precisar falar pra um deles. Pra ele logo já falar o plano. Eu vou falar o plano, entendeu? Não. Pode ir, pô. É confiável. Tá. Só até sua, pô. São seus garotos aí. Então fechou. Eu vou falar pra eles ajudando eu. Tá. Pô, já fala pros teus caras aí. Se esconder, cara. Eles só tão preparando pra subir o morro. Eles estão vindo já. Preparei vocês. Dá pra ficar atrás das dunas aí ou... Não, 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 não. Aqui, no teu morro. Os fotógrafos. Fechou, fechou, fechou. Aviso os fotógrafos urgente, cara. Os fotógrafos. Os caras que vão pegar os fotógrafos. Limpa essa rádio aqui. Manda lá aqui de onde que cê tá, Rafa, pra nós chegar junto, mano. Manda no WhatsApp aí. Vou mandar pro delegado assim agora. Manda o fotógrafo. Tá geral aqui, aparentemente. Dá pra cê ficar em mente. 90% de certeza. Alô? Pode ir, cara. Os caras aqui já tá tudo aqui. Deixa eu te falar. Cê sabe onde fica barraco-bomba, alguma coisa lá ou não? Como é que é? Cê sabe barraco-bomba deles lá, alguma coisa? Cara, lá em cima, lá em cima tem um cativeiro lá. Que eles guardam sequestrado lá. Tá, tá, beleza. Lá em cima, do lado esquerdo, se cê entrar por cima. Agora, se cê entrar do outro lado... É do ladinho direito, né, entrando. Tá, beleza. A gente tá indo. Segura, vai fazendo essa reunião demorada, tá? Tá. Os caras tão me ajudando aqui. Tá, falou. É nóis. O dele... Ó, aparentemente o delegado tá subindo junto, mas eu vou deixar comer um pouco de tempo pra não dar na cara, tá? Agora, o delegado pode tá subindo também. Mas assim, eu acho que não é válido, cara, colocar pra pegar o delegado também no morro. Tá, vamos misturar essa nossa rádio com a da favela, depois eu troco a da favela. Os caras não atrapalham, não, a rádio. Melhor pra tu ter uma... Peraí, deixa eu só tentar, então, que se o delegado não querer vir aqui, aí ele vai tá lá no morro de vocês, aí não tem jeito. Peraí. Fechou. Aí nóis vai pra lá. Até de logo, doido, isso que é louco, cara. Oi? Os caras tá querendo já, já, já querer vazar fora, eu tô tentando segurar eles aqui. Não, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Não, não, escuta, escuta, escuta. Deixa teu fotógrafo aí, me encontra que eu vou te passar as provas tudo. Já vou te lançar todas as provas, cara. Peraí, peraí. Você queria conversar comigo? Tá, a gente vai só tirar as fotos, peraí. Tá, aonde é onde, cara? Eu tô perto da minha favela aqui. Eu tô, eu tô na grota, eu tô na grota. Você tá aí dentro já? Tô, tô, peraí, peraí. Tá, deu tudo certo? Vai enrolando. Não, vai enrolando, eu vou tirar as fotos agora. Cara, tá foda, cara. Deixa alguém tirando a foto, desgraça. Peraí, segura, porque a gente tá só em três pessoas aqui. Segura. Meu Deus do céu. Cara, olha aquele aqui. Diz o delegado que ele subiu na grota, ele, e mais o, mais três fotógrafos, diz ele. Aham. Será? Tu acha que é verdade? Misturar a rádio, Galvão? Não sei. Vamos ligar com os nossos, mano. Alguém tinha que ter visto isso. Vou ligar por nós aqui, cara. Não, que se tiver até os caras, deixa eles pegarem, cara. Pegando tá bom. É, então, é. Boa. Qual o carinha que manda mensagem? Qual é? Subiu? Tadinho do delegado, cara. Indo com três pessoas. Quem subiu? Quem subiu? Tem três no carro? O Enzo tá aí? Fechou. Fechou. É nós, então. Valeu, valeu. Ele tá lá. Bora, bora, bora. O delegado, pegaram ele? Não, ele tá lá, mas ainda eu não mandei render, não. Eu falei pra deixar pra render quando nós chegar. Tá no lugar errado o caro. P2, P2, cara. Ah, tá. Vou de novo. Paseada ré, agrupa no Lancer aqui todo mundo, fechou? Um segundo, Paulinho, um segundo. Tá. Para, para aí. Vai para a favela. Desgraça. Que? Que? A da favela, rádio, rádio, rádio. 7, corra. 682. 682, entra aí, Paulinho. Tá, depois você muda. A vida para os caras dessa rádio aqui. Vai para 682, 682. Avisa aí, 682, 682, 682. Não rende ninguém, não rende ninguém. Não, não, relaxa. Nem desceram, eles estão no carro ainda. Estou ouvindo. É, eles estão lá na casa do Azul. Vou com você aqui, bora. Vai para o Morro Geral? Morro. Eles estão... Eles estão aqui perto da casa. Ô, Gago, deixa eu ir no seu carro aí, Gago. A Sanchez aqui é muito devagar. Cadê o posto, cara, de gasolina? Fala o mínimo na rádio. Desceu, desceu. Onde tem posto de gasolina aqui? É, ali nessa saída. Aqui na atente mesmo. Vai lá, esse é mais perto. Não pode deixar ele sair daí, cara. É a única chance. Nossa, não vai... Sempre deu uma... Eu tenho galão. Relaxa, relaxa. E aí? Tem... Relaxa. O galão cobra. Tenho, tenho, tenho. Para aí, Paulinho. Para aí. Será que já não é bom render o delegado já, cara? Ele pode sair de lá. Relaxa, relaxa, relaxa. Ele... Saiu do carro já, ele não? Tá, já, já estou andando aqui embaixo. Agora, ó. Alguém vem o campo. Calma, calma, calma. O GACAR tá... Tá pronto. Eu vou ter que ir no toque. Pega a rota. 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 Vamos subir aí, mano. Longe. Faz o seguinte. Faz o seguinte. É o baú antigo, eles estão. Eu não tenho mais visual. Pina, se tem pina aqui. Deixa alguns e vamos... Ó, alguns não. O Pires e a Chiara vão descer, tá ligado? Deixa eu mandar para o delegado o seguinte. E vão lá para perto onde dispararam o carro. Conseguiu achar o cativeiro? Não. Pessoal, quando eu estiver chegando, eu vou avisar vocês que nós vamos autorizar para vocês renderem os caras. Fechou? Vai num monte alto para ele não reagir. Eu quero ele vivo. Eu não quero que mate. A visual, Luke, é onde? O blindado está na frente da minha, cara. Estou vendo. Estou vendo. Está indo no baú antigo e tal. O blindado está na frente da casa da minha casa? É minha, camarão ali. Opa, fala aí, doutor. Fala, eu falei para ele. Estou enrolando eles aqui. Vou tentar causar alguma conversa agressiva. Cuidado, hein? Eles subiram a escada do A8X. Fechou, daqui a pouco eu... Consegui, eu consegui o cativeiro. O que eu não consegui... Aqui, vamos subir aqui. O que eu não consegui é achar algum... 15 minutos. Está descendo. Algum barraco-bomba deles, alguma coisa que eles guardam potencialmente... Cai, caralho, que susto! Estou descendo, não sei porquê. Não, não, relaxa. Pessoal, é o seguinte. Ele mandou um áudio, falou que está aí já, achou o cativeiro e está tentando achar algum barraco-bomba. Eu tentei jogar verde falando assim, quer que eu vou aí, eu te mostro, mas tem que ser rápido. Aí, se brincar, eu posso até ter contato com ele dentro da grota. Vamos ver a resposta dele. Faz o seguinte, então, Paulinho. Ó, você vai ter contato com ele dentro da grota. Suave? Vou tentar, vou ver a resposta dele. Para o carro rapidão, para o carro rapidão. Desce do carro. Pô, você quer que... Paulinho, Paulinho, Paulinho. Ah, 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 ah. Nossa, tirei minha filhota. Calma aí, cara. Desce do carro aí, Paulinho. Daí bolsa, bolsa. Pega a bolsa e usa a rádio com a bolsa, que não vai puxar a rádio. Aí, tu vai conseguir falar com ele e ir falando na rádio. Fala na rádio, na rádio, para tu ver. Oi? Pegou a visão? Então, tu vai se comunicar com ele e falando com a gente, e ele não vai perceber. Entendeu, não? Aham. Só que tu tem que falar baixo, que sai de perto dele, tá ligado? Aí, eu vou de carro ou vou de moto? Vem aqui, velho. Vem aqui, velho, tá ligado? Vai, vai, tem que ser só eu de piloto, então, cara. Tá, eu vou pra mala. Quer que nós sobe por cima? Tá na escada do baú. Quando eles subirem... O Mugi tá no P1 do blindado já, tá? Eles já tão se preparando pra ir embora, mano. A gente vai ter que descer daqui e, tipo, bater de frente com eles no blindado, velho. Fechou, vai. Aham. Deixa eu passar e vou descer deles. Paulinho, vai, 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 vai. Eles tão ralando, eles tão ralando, puxa, puxa logo, cara, eles tão ralando. Atena, 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 quer render, quer render, quer render, pode render, garoto. Pode render, pode render, pode render. Vai bater de frente com eles, Paulinho. Tem que render o Mugi. Tem que render o Mugi. Tem que render o Mugi. Mas vai perder os cara, vamos ter que render logo. Vai de bondão, vai solo não. Tem que render o Mugi. Ele tá no P1, ele tá no P1 no blindado ainda mais. Eu tô indo no Mugi. Ai, caralho. Fala mão, não fala mão. Fala mão. E agora, gente? Agora fodeu, velho. Deixa eu dar, camarão. É aquele aqui, ó. Bora, calcinha. Vem aqui. Bora, calcinha. Bora, calcinha. Bora, calcinha. E o Mugi vem pra cá pra dentro. Bora, bora. Os três. Pegou todos. Pegou todos. Calma, calma. Os três. Falta algum, falta algum. Falta algum. São quatro, gente. São o delegado mais três. São os três. São os três. O delegado tá aí? Eles viram chegar nele. Tá aqui, tá aqui. Ah, agora eu vou fazer a minha... Cadê? Tá faltando o Mugi. Cadê o Mugi? Boa, caralho. Boa, 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 rapaziada. Fala o seguinte agora, ô, 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 Red. Fala que tem um cara chegando aí pra falar com ele. Fala chupir nele. Fala chupir nele. Quando você pode... Eu vou passar por você aí, ó. Não fala que sou eu, não. Quando você falar que tem um cara, fala que tem um cara. Eu vou chegar daquele jeito. É isso. É em cima aqui, ó. É no segundo andar aqui, viu? Isso. Pode, nem pode. Não acredito que isso deu certo. Tá, agora é a minha hora de entrar igual filme, véi. É agora. Fala pra eu entrar, cara. Fala. Falamos já. Relaxa. Só vem. Posso ir? Vem vindo, vem, vem, vem. Pode vir. Editor, lança aquela edição agora, hein? Pum. Câmera lenta. Pode vir, mano. Olha lá. Ali, ali, ó. Do lado do delegado ali, ó. O cara e a moça ali, ó. Do lado do delegado ali, ó. Os dois. Sim, sim, sim. Faz silêncio, geral. Falando assim. Não. Não. E aí, delegado. Hahahaha. Tudo bem, seu delega? Tudo bem, cara? Engraçado, né, seu delegado? Quando eu não tinha nada a te oferecer, vocês me tratavam como lixo nessa cidade. Quando eu tenho Algo a te oferecer Você pega até o meu zap zap Ligação, presente Seu interesseiro Você não sabe que com a polícia Não se negocia, cara Por mais que eu odeie o Red Beiramar Ele é dos meus Será mesmo que ele é dos seus? Não, acredito eu que sim Cara, eu te dei tudo O que você me deu? O que você me deu, cara? Você tinha tudo, pô O que? Você podia ter sido o novo Red Beiramar E o que você fez? Você trocou por quê? Quanto foi que ele te ofereceu? 20, 30 mil? 50 mil? Mas eu posso ser um favelado agora Da favela Qual? Com outro morro que você me deu Você tá preso agora, cara Na minha frente Eu conquistei o morro E não preciso da polícia E em troca Eu libero o pessoal Que tá na outra favela Sendo chantageado pelo senhor também Não, não é possível Já que eu sei que o pessoal Da outra favela tá lá Trabalhando do meu lado Mas ninguém Ninguém não Mas a maioria não tá entendendo Por que eu tô lá E eu tô tentando entender Por que que eles me aceitaram Como dono de um morro Do dia pro outro Aí eu entendo da seguinte forma Você quer ser o novo Beiramar O novo Beiramar Mas você ia deixar eu ser um bandido Na cidade, cara? Ia? Eu ia, né? Um bandido que eu consigo controlar Ah, então você é um traficante, cara Deprimente Você é um traficante Você é um traficante diretamente Você é um corrupto Corrupto? Eu sou corrupto O que a gente faz com o corrupto, galera da grota? Mata! Fala! 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 Deixa eu falar Não sei, né? Você contou tudo o que o senhor fez? Pode falar pra ele Os locais que você tirou foto Os documentos que você me entregou Aham, mostra pra ele, então Aí que tá, né? Já não tá mais aqui Aham, sei Você passou os pontos Tão onde eu tinha que vir tirar foto Porque o que não O que eu estaria fazendo aqui dentro? Exato E eu sentando agora na minha frente Algemado O ponto pra tirar foto É pra você ganhar minha confiança Se eu te pegar aqui dentro Tudo bem Perdi Perdi Mas você Tinha tudo nas suas mãos, cara Pra? Pô, rapaz É o que você quisesse Tu me traiu, abençoado Não, eu não te traí não, cara Você me traiu Então se for pensar por esse lado Então se for pensar por esse lado Você ia trair o Red também? Porque tava tendo até encontrinho com ele? Não Porque a diferença é que ele A gente sabe que um é Bandido Outra é policial Porém a gente tinha algumas coisas Que alguns males Que vai para o bem, né? Que é o que a gente ia fazer Aham Você me traiu, cara Cara, alguém tá entendendo O que ele tá querendo dizer? Será que todo mundo aqui sabe? Você já contou pro pessoal O que você fez? Conta pro pessoal O que eu fiz Ele pegou Ele disse que ia entregar o Red Se a gente ajudasse ele E foi o que eu fiz Eu ajudei pra ele entregar o Red Acho que ele tentou entregar você pro Red Na real Pode ser Pode ser Pode ser Mas há quanto tempo que ele tá conversando com vocês? Cara, eu vou te falar Até a hora que o Red foi a primeira vez na minha favela Hoje ele não sabia que isso era um plano Só que eu notei Que você ia me entregar uma favela fantasia Depois de prender o Red Eu ia criar inimizade com ele Com a gangue dele Não ia ganhar dinheiro Ia ganhar uma moralzinha na polícia No máximo E não ia ter lucro com dinheiro Você ia me dar 30 mil, cara 30 mil Você ia me dar 30 mil Uma favela fantasia Pra depois o pessoal me expulsar de lá A favela não é fantasia Eu jamais ia fazer as pessoas se expulsarem Então por que a favela não fabrica nada, cara? E a galera tá lá sendo forçada a trabalhar comigo Mas tu não falou pra mim que é merda, irmão? Qual foi? O que eu falei? É mentira É mentira, cara Cara, nem tudo que eu falei pra você também é verdade Mas a real Inclusive, cara É... Eu roubei também 40 mil do delegado Porque aquele dinheiro lá Sabe o dinheiro que eu falei pra você falar que ia receber? Aham Então eu liguei pro delegado E falei pro delegado assim Que eu precisava pagar você logo E eu só tinha ganhado 30 mil E faltava 40 E você tava vindo na hora na favela receber E se eu não desse o dinheiro Eu ia perder a tua confiança Enquanto isso a gente tava junto, né? Não Assim, deu um golpinho na você Pra ganhar mais uma grana, né? Mais Eu acho que se eu pagasse mais Você tinha dado o golpe nele Não tinha, não? Por quê? Com a polícia não se negocia Ele não já te passou a visão? Com a polícia não se negocia, cara Será que não? Ah, se negocia até o pouco Quantos policiais tinham lá? Como? Quantos policiais tinham quando você negociou? Quando a gente fez todo o plano? Quando te ajudou? Te auxiliou? Ah, tinha um tanto bom, cara E agora tem quantos? E daí? Você acha que eu tenho medo? Não, não é isso que eu tô querendo te dizer Eu tô querendo que você... Agora eu só vou falar o seguinte Acabou Não, não, não Delegas, já que você é o cabeça Agora vai ser o seguinte Vai ser a favela da grota E a favela da represa Contra os policiais Já que você já colocou Três infiltrados lá dentro Que hoje você confirmou quem são A gente amanhã mata Os três infiltrados Que tá na favela Eu vou dar liberdade pra eles Não vou ser mais nenhum líder E falo Gente, só é o seguinte Delegado Que forçou vocês a fazer isso Tá morto Faça o que quiser E tem polícia na cidade Que sabe de tudo Então mata o máximo que puder ver É isso É o que tu amou, viu, delegado Quanto é que tu ganhou? Porra Mookie Johnson Um cara super do bem Cindy Parma só faz os depoimentos dela E é o que tu causou com a vida dele, delegado Tudo por conta da sua corrupção, meu parceiro Eu não fui corrupto Ai, que foda isso Você tá ligado que existe maus que vem para o bem Ah, você se sujou na merda pra depois se limpar de uma vez, né? Não é questão de se sujar e se limpar Eu vi uma oportunidade e fui em cima dela, entendeu? Que outra forma tem de derrubar alguém? Aí, Paulinho Acabou de passar a visão Ele quer te dar o castelo Pra depois derrubar Não, não, não Eu tô dizendo que ia derrubar Aqui E não vou mentir, não Ia mesmo Aham Fico agradecido pelo senhor, viu, Paulinho? É, cara Agora eu provei o meu valor? Provou teu valor, cara Tá vendo, cara? Nem tudo é maldade nessa vida Será que agora ele vai poder usar a corrente da grota? Da represa talvez, se tiver, né? Tá vendo aí? Nem valor você tem ainda assim, olha aí Não, eu não quero o valor dele não, cara Eu só quero exterminar o senhor Que assim, o senhor é um cara gente boa Mas é interesseiro Você é muito interesseiro, cara Você nunca me deu nem confiança nessa cidade Pode desligar? Tá entendendo? Você é muito interesseiro Tá gritando aí, mano Fala baixo aí Pode? Tô decepcionado, abençoado O moleque tá olhando do outro lado do telefone Tá decepcionado, cara? Abençoado Ô delegado Uma coisa que você poderia tomar como lição Que o Corred percebeu É que você cai muito fácil nas coisas Sendo um delegado Você encontra sozinho o bandido Você, em meia hora de prosa Você cai na minha Tá entendendo? Fala da DP hoje aí Que eu te passei a visão, Paulinho Da DP? Do sequestro É, é sequestrado duas vezes dentro da própria favela Por que que essa policial não tá gemada? Só gemar ela Olha, rapaz Se ela saca mais Não precisa, ela não é louca não Não pode ser não, tá louco Olha o tanto de bandido aqui, cara Ela não é louca Mas ela pode tentar matar eu Pelo menos pra morrer feliz Aí ela morre morrida Não tem colhão pra isso, tá doido? Delegado, eu quero falar outra pra você, cara Você deve tá pensando Que eu tenho medo de polícia Mas na verdade Eu quero tá em todos os jornais Como o cara que matou o delegado Ah, mas o delegado tá vivo agora Agora Vocês não tão querendo acabar com essa negociação? Não é melhor? Não é melhor a gente acabar com tudo isso aqui? Com tudo que tem? Se me matar não vai adiantar nada Vai continuar o pessoal atrás Vai ser até pior pra você E escolhe um dos dois pra morrer então, delegado E eu vou ligar pro cara do... Espera aí Antes do... Aí, 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 viu? Espera aí, ó, ó, ó Eu quero fazer o seguinte Tem um cara lá na favela Que é muito gente boa E tá sendo forçado pelo delega A ficar fazendo o que o delega quer Então o cara Ele vai ver Tudo no ao vivo Espera aí Eita, porra Deixa eu falar uma coisa Se vocês liberar os dois aqui Eu prometo que Eles dois vão fazer sentido aí De escolher tudo, 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 tudo Tudo, todas as faixas E aí, não? Olha quem tá aqui, cara A promessa é essa Caralho, que porra é essa, mano? Você lembra mais cedo que eu te falei Que a polícia é traíra, cara? Traíra? Eu falei que eu ia te ajudar Eu vim te dar liberdade, cara O delega não vai mais O delega não vai mais te forçar Fica na mão dele Te traíram aí? Te traíram? Não, eu traí ele Caralho, que bem, ó Agora me fala Agora você pode falar Você tava sendo forçado A fazer isso aí? Não, porra Não? Então você tava do lado do delegado? Não, tava do seu lado, né? Eu disse que ia ajudar você aí Tá Tão as suas ideias Fiquei curioso Ó, então eu não entendi É curioso, entendeu? Não, então eu não entendi É turma, não Entenderam nada Vocês tão ouvindo o que ele tá falando, cara? Não tem sentido Não, dá pra ouvir não Mas dá pra entender o que ele tá falando Não, ele falou que ele tá do meu lado Mas ele não tá do lado do... Do... Do delegado O acordo é teu e do delegado Não é meu, não Ó, mãe Então por que você tava deixando Eu ser teu líder, cara? Porque eu disse a você o porquê, ué Por que que era o porquê? Eu não falei a tu, ué? Porque que eu fiquei... Fala agora, cara O delegado tá gemado na minha frente, cara Fala logo Eu sei que ele tá gemado na tua frente Eu tô vendo, ué? Então fala Eu disse que o BO é teu E eu tava fazendo isso Por quê? Por conta daquela feita lá, né? E aí é tu e ele que se resolve aí Ah, então vai cagar, cara Você é meio louco Eu sou louco Você é doido Ó, o cara é dono de uma favela Chega aí, o buchechudo, ó Chega aí, o buchechudo E eu chego falando que a favela O delegado mandou que eu ia ser o dono da favela Chega um cara buchechudo lá na favela dele Começa a mandar nele Que era líder Não, e aí ele fala assim Não, mas o delegado não me forçou, não Então por que que você deixou? Qual o nome do cara? É um cara da camisa do Spy É por isso, ô Paulinho Que eu falei que eu quero exterminar aquela raça de lá Porque esses caras se faz de pão, mano Parece que é louco, cara Será que esse aí não é um do infiltrado do delegado, não? É, e aí, ó Não tem infiltrado, gente Tem três Tem três Eu já não vou voltar mais naquela favela, né? Eu tô fora de lá agora Queria até pedir pra ficar uns dias escondido aí na grota E até a poeira baixar agora A gente conversa, a gente conversa Se a polícia quiser te pegar eles vão ter que subir, ó Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Pusão Peraí, peraí Cara, eu não quero confiança de ninguém da grota, não, cara Pelo amor de Deus Eu vou acabar com teu velório, hein Eu vou acabar com teu velório, hein A gente podia fazer um boicano nesse cabelo do delegado, né? Não, não começa, não Não começa, não Deixa eu falar pra vocês aqui Vamos terminar logo isso aqui Vocês vão querer matar a gente, vão ganhar o quê? Peraí, irmão, escolhe um dos dois do teu lado pra morrer Eu posso escolher mesmo? Escolhe, delegado Escolhe, delegado Faz pressão dele, gente Escolhe, delegado Vai, caralho Quer morrer queimado ou com a doze na cara, irmão? Meu Deus do céu Polícia Relaxa Checa lá, rapaziada Ixi, será que o cara do esporte é infiltrado, cara? Tondeção, já, tondeção Então O cara que tu ligou Escolhe, chamados três, pô Pelo amor de Deus A câmera deles, a câmera Já pegou já Pega a câmera, telefone, eu não sei Tô, não, não usa esses paranóias de câmera, não Vai ficar mentindo, cara? Tô vendo aqui, tô vendo aqui se ele tem câmera Vai ficar mentindo, cara? Ixi, acho que você tá fazendo outra coisa, hein, cara? Que isso, cara? Tem que pegar o celular dos três, velho Agora é o seguinte, delegado Você vai escolher quem vai matar Se você não escutou o rédio, você escuta o Paulo agora Quem é pra matar? Celular e a câmera Celular e a câmera Vira aí, vira aí Faz silêncio, rapaziada Faz silêncio, faz silêncio Vira aí, mãe Os três vão jogar celular e câmera no chão Porque não sabem se tirou com câmera ou com celular, mano Celular, rádio, câmera no chão Rádio não, rádio tá suave Celular, pera aí E aí, delega Quem você prefere que morra? Você, ele ou ela? Não é uma revista ou não, Besouro Você falou aí quem é que vai matar, né? Mais alguma coisa? Vai sair só um vivo daqui Vou deixar essa mágica aqui, pera aí Quem você quer que mate? É Você dá vida pelos dois? Agora você pode entregar a câmera e celular Você dá vida pelos dois? Tá ligado, bicho Então pode te matar e deixar os dois vivos? Pode te matar e deixar os dois vivos? Pode Olha, cara Até que ele... Eita porra É sujeito homem, né? Você é teta, cara? Eu não sou o traidor Eita porra Mas não vai rolar, meu brother Eita porra 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 Puta que pariu Esse cara é delegado, cara Pelo amor de Deus, cara Nem queria vir, mano Porra, mano Falta pegar a câmera do delegado aí, mano Irmão Revista ele, porra Vira aí, ô Não vai sair Pede pro cowboy Tirar a chama Rapaz Tira aí Cara, o Muggy Johnson, porra Que sempre porra Eu já peguei esse cara uma vez Lá na delegacia, cara Metiu uma bala nele Agora ele morreu de vez Agora, delegado A situação é, delegado Eu já batei esse cara, porra Agora que eu tô lembrando, velho Delegado, telefone Pra pegar fogo Esse é pra pegar fogo, né? Bala na cara, né? Pra pegar fogo Quem tem gasolina aí, mané? Eu, eu, eu Agora vai botar fogo nele, cara? Pera aí Nele ou nela Bora levar lá pro cemitério Cemitério, cemitério Não, 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 não Pelo amor de Deus Cachoeira, vai lá pra ele Vambora, vambora 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 Vambora, rapaz Vambora, rapaz Deixa de cabelo rosa pegar ela Já bota pra ficar espesso Já bota pra ficar espesso Agora é hora da diversão, rapaz Tem que botar os dois pra um Tentar matar o outro no rolo Você vai deixar, queijinho? Não vou me dar melhor forma aí Bota os dois pra tentar matar o outro no rolo Delegado É gente boa, né, pô? Ó, por azar, aí no delegado Trouxe aquele cara que eu matei um dia Ai, ai Faz parte do bagulho, queijinho Não deixa, mano Calma, o delegado Meu Deus, o cara vai dar tudo certo Não vai não Não vai não, não vai não, queijinho Olha que ideia, cara Tu tá com dó Vou te matar, hein Ih, se tu tá com dó O queijinho fica com dó mesmo O queijinho fica com dó Desce, 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 desce Deixa eu participar do bagulho Desce, desce Desce Não, deixa o queijinho, caro Deixa o queijinho Queijinho, gente boa Não, vou não, vou não. O Queijinho tem vaga pra você lá, meu amigo. Não, tá bom. Posso dar uma sugestão, cara? Posso dar uma sugestão? O Queijinho que vai matar a mulher. Gostei, bate, bate, bate. Gostei, gostei. O Queijinho, ou você mata a mulher ou você tá fora, cara. Calma, calma, calma. De 12, de 12, queijinho. Pode ter dó não, rapaz. Aí, aí, aí. Aí, ô Paulinho. Esse carro aí é deles também, que é que compra gasolina ali pra botar fogo no carro. Já rouba a gasolina, cara. Não, quer botar fogo no carro junto com... Bora, bora, já pega o carro deles, já pega o carro deles. Vem cá, vem cá, vem cá, Paulinho, vem cá, Paulinho. Hã? Aí, ó, toma um galão de gasolina e a gasolina, ó. Vou pegar o carro, vou botar lá pra tacar fogo, a gente queima o delegado junto do carro, filho. Não? Bora, bora. Deixa já entrar aí também. Já vai pegar a carona, já. Bora, bora. Aê, rapaz. Vamos botar o carro, dá licença. Bota o carro aí deles. Dá licença. Eita, já tá até preparado pra meter um fogo aí, cara. Tá na mão a gasolinha. É, rapaz, acho que a gente pode fazer um... Taramo, a gasolinha. O que o que você acha? AAAAHHH Queijinho, ó. Queijinho, ó. Queijinho. Carro, vai e chuta aqui. Pera aí que a gasolina é do Paulo. Pera aí que a gasolina é do Paulo. Pera, cada um de uma vez. Cada um uma vez. Pega a gasolinha aqui, Paulo. Como usa a gasosa, cara? Tem que equipar o combustível, a gasolina e botar no chão. Coloca o galão na mão, Paulo. Vocês falaram um ou outro. Tem que ficar na mão, tem que ficar na mão. Vocês não falaram um ou outro, pô. E o recrutamento, delega? Acabou de ir pras conculhas. Vem cá, Paulo. E aí, seu delega? Como começa essa rota, cara? Conseguiu usar tudo? Conseguiu usar tudo? Aham. Vamos lá. Já coloquei um dentro do micro-ondas, já. Eu vou fazer uma rotinha bem legal. Vai vir no foguinho, aí vem assim. Abençoado. Aí vai vir assim. Aí vai vir assim. Depois vai vir assim. Joga certinho, porque eu te garanto que logo mais vai ser você aqui no meu, viu? Ah, é? Te ameaçando aí, mané. Tá ameaçando no leito da morte dele, cara. Não estou ameaçando, não. O senhor é inteligente, seu abençoado. Vamos começar o tiro da escadinha. O tiro vai ser da escadinha. Vai vir na escadinha. Aí vai vir aqui. Vai botar fogo na porra toda, eu já estou vendo. Abre a churrasquinha delega. Aê, rapaz. Ó. Que delícia, olha. Eita, delícia. Joga a gasolina no delega também, delega. Vamos jogar até a gasolininha do delega, rapaz. Morre o gol, Red. Red, você nunca me matou, Red. Pode bolar o cabelinho. Dá pra deixar ele dentro do carro, hein? Dá pra deixar ele dentro do carro. Ah, mas eu quero ver ele pegar no foco, cara. Falei, já tem uma hora. Eu quero ver ele pegar no foco, cara. Igual bucha. Eu imploro. Deixa ela aí, porra. Ela não vai falar nada, porra. No mínimo. Vai sim, mano. Dá pra confiar você. Chega de choro, né? Não pode confiar, pô. Maldito homem que confia no homem. Eita. Dá uma afastada aí, tropa, geral. Meu Deus. Tá caindo no meu pé. Moro o piloto dele. Moro logo o Dom 12. Você vai curtir o dia dos namorados e agora, cara. Dia 12. X9 alemão e verme. Que isso, cara? O que vocês têm contra alemão? Eu sou de origem alemão, meu. Pra minha esparentinha. Então tu vai já, então. Vai lá pra cova. Que isso? É tu. É piada, cara. Você tá querendo botar ele contra mim, cara? É piada. É piada. Que saiu da escada ali. Tá querendo botar a pilha em bateria. Eu acho que poderia colocar... Como já disse os mineiros aí. Maldito homem que confia em outro homem. Eu acho que poderia colocar a doutora dentro do carro e ele aí em pé. O bug já tá dentro do carro já. Chega aqui, tá, doutora. Vem, é. Chega aqui na ponta aqui. Tadinha, a doutora não falou faz nada, cara. Tadinha, tá até quieta. Coitada da Cindy Parma, velho. Cindy Parma. Fala aí, Cindy Parma. O que aconteceu, Cindy? Ainda dá tempo de trocar de unidade, viu? Que legal. Que isso? Que isso? Ah, caralho. Tá de sair. Ô, Cindy. Ô, Cindy. Ô, Cindy. Oi. Você mataria o delegado pra sair viva? Sim. Não. Não? Então vamos matá-lo, então. Não, 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 não. Pelo amor. Ô, gente, pelo amor de Deus. Ó, o Mug deve tá puto agora falando. Eu avisei que não era pra subir. Eu avisei. Ele tá morto. Gente, como é que ele tá falando? Ele já foi nada. Ele tá morto. Não, mas eu conheço. Ele deve tá... No céu, ele deve tá... Ou no inferno, né? Eu não sei pra onde ele vai. Vai pro inferno. É muito bonito. Você vai ver ele. Cara, isso lembrou a história... De um delegado. Vocês vão fazer isso? Isso aqui vai ser... Isso me lembra a história de um dia, cara. Que o amigo meu pegou fogo aqui. E falaram que amigo é só pai e mãe. E olhe lá. O teu erro foi confiar no Paulo, cara. Não, não, não. Vocês vão deixar. Vai pegar fogo essa porra. Meu Deus. Vai explodir o carro. Vai explodir o carro. Ah! Seu X9! Delegado X9! Não vai pegar fogo. Vagabundo, o carro não vai pegar fogo, rapaz. Agora é o carro. Pegou, 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 pegou. Pegou? Pegando na beirada. Iiiiii! A gente vai ter que fazer da forma antiga, viu? Acabou a gazança. Não teve o show, cara. E a doutora ali dentro, hein? O que vocês acham de todo mundo furar ela lá dentro? Pera, 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 pera. É o... Ah tá. Vai botar a gazança, cara. Bota no Capu. É, vai botar a gazança, rapaz. Bota no Capu. Cheiro de pneu queimado. Capu. Botei não, meu filho. Morreu todo mundo. E o Bermi foi tolado. Faz a ponta no Capu. Faz a ponta no Capu. Mas não tá ficando esse doco aí. Bota aí embaixo também aí. Tá bom, tá bom. Guarda um pouco. Guarda um pouco aqui, não vai. Guarda um pouco. Vai que não bagulho. Rapaziada, aponta a arma geral. Quando eu falar já, geral fuzila, fechou? Sai da frente aí. Sai da frente, Paulinho. Ninguém se mexe, mano. Cuidado que eu tenho que cair, mano. Aí, bora. Cris! Pode matar tudo. Dois do. Vai! Balazino! É Paulo, traidor na situação. Até explodir, até explodir. Até explodir, até explodir, porra. Até explodir, rapaz. Acabou a bala, rapaz. Acabou a bala, rapaz. Até explodir, porra. Até explodir, rapaz. Até explodir, rapaz. Atira na porta, na porta, para... Para cair a porta? Não, para cair a porta. Cacete, meu. Acabou. Acabou a mulher. Acabou, 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 acabou. É, cara. Tinha que ser de polícia. Dá para tirar o delegado ali de dentro? Dá. Pode ir lá. Tira lá. Tem corda? Tu tem corda? Tem não. Tem que tirar com a corda, tem que ter corda. Vou atirar aqui. É, esse carro aí não quer explodir não, viu, cara? Parece até que ele está vivo aí dentro, caralho. Esse carro aqui, mano, é blindado essa porra. O carro é blindado, né? Tá de perto aí, trope. É um moço só, mano. Caralho, moleque. Mas a lataria está zero e o motor zero, filho. Já está explodindo já, filho. Tá explodindo. Acho que nenhum blindado mais está explodindo porque o da... Nossa, vou falar um negócio para vocês. O delegado falou que estava ele mais três. Deixa eu tirar. Talvez essa história ainda tem continuação, viu? Aí, ele está fora aí. Talvez tenha, talvez tenha. A menina está aí embaixo do carro, mano. Vou pegar ela aqui. Passa corda para mim aí, cara. Passa aí para ele alguém, mano. Estou sem corda, pai. Quem tem corda? Vamos tirar o gema dele primeiro. Pera aqui. Passa para ele aí, Shark. Tirou o gema dele? Tirei, tirei. Ele tirei. Está de perto aí. Esse lugar ainda está gostando. Não, não, não. Está de perto. Conseguiu pegar ela aí embaixo? Não, está difícil. Olha o seu coronel, o seu delegado, cara. Aqui, olha. Esse é o seu delegado, meu brother. Pegando fogo, ele vai conhecer agora. Tomara que ele não seja igual o arqueiro verde, né, cara? Que caiu da ponte e voltou. Eu tirei já. Está sem. Nossa, não vou conseguir soltar ela. Seu delegado, foi bom fazer negócios com você, cara. Joga ele aí, mano. Boa sorte. Dá um chutão nele. Dá um chutão nele. Não dá para cair, né, cara? Dá. Cai, cai. Coloca na pontinha e dá um chute. Pode passar, pode passar, pode passar. Vai acabar caindo, mano. Tem um lá embaixo já com a mochila lá, ó. Está vendo? Eu vou morrer aqui. É a minha cara morrer aqui, cara. Joga ele no fogo. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai ficar bom, mano. Morre ele. Não. Vou pegar fogo. Tirou a gema dela. Confirou. Cuida que tu vai pegar fogo. Vai pegar fogo daí. Eita, porra. Será que você dá um chute nesse daquele que cai lá embaixo? Vai, vai, vai. Cai, cai, cai. Cai, cai, dá. Ai! Faz o que eu vou. Eu vou... Vai na outra aqui, ó. Se liga nessa daqui, hein, Pau. Ai! Caralho, véio. É só daqui, ô, Paulo. Que? Eu vou roletar. Dá uma fogueira ali, ó, do latão ali, ó. Caralho, véio! Valeu aqui, boa noite. Põe ele aí, cara, eu vou morrer, cara. Vai, vai. Olha, ele quer botar nesse pneu aqui? Chuta ele, cara. Não, não, não. Dá um pulo junto. Dá cabeçada. Ele não pega fogo, não, filho. Cabeçada cai. Cabeçada cai. Ó, escutei a voz de um cara aí que eu roubei a moto. Foi a minha. Ó, cara, tá vendo? Um dia inimigo, outro dia amigo. É. Como é que dá cabeçada? Correndo, Iiii. Correndo, Iiii. Correndo, Iiii. Aí, cara, a praga tá aí, ó. A praga tá aí. Será que você tirou a zona pra frente? Como é que dá cabeçada? Vem correndo, Iiii. Mira nele, Iiii. Assim, ó, entendeu? Eita porra. Alguém tem paraquedas? Se rastejar, dá pra rastejar. É, isso daí, né, cara. Falei pro delegado não querer fazer gracinha. Cadê ele? Tá ali pegando fogo lá na... Cadê o delega? Aí, ó. Ele não pega fogo não. O delegado, cara. Equipo, equipe paraquedas. Tava tramando uma pra nós. Esse foi o fim. Equipo paraquedas, bizouro. Não é assim como todo mundo tramar, fala. Oi, que é isso, cara? O que é isso? Derruba ele. Eu puxei o celular, cara. Deixa eu mandar foto do delegado. Cadê ele? Aqui, né? Aqui, ele aqui, ó. Quer ver ele assim, ó? Quer ver ele assim, ó? Aqui, ó. Boa. Deixa eu bater, deixa eu bater. Aí, bate, bate. Bate. Eu derrubei um, eu derrubei um, eu derrubei um. Eu sei que eu derrubei. Os caras tentando jogar os caras lá embaixo. Aí, do esporte, não sei qual que era a tua, se você tá fechado com os polícias, se você tava sendo obrigado a me aceitar como teu patrão, porque, na verdade, você fala nada com nada. Mas se o delegado era teu problema, cara, o teu problema tá resolvido. Lembra que eu tinha um propósito de te ajudar? Era isso daí, cara. O delegado tá morto. Não vou voltar na tua favela e tem três infiltrados na tua favela, tá? Dois eu tenho confirmação. Red e Almeida. São dois infiltrados que cedo ou tarde pode tentar te trair. Azul foi. Ele tá aqui na rua. Ele tá aqui na rua, ele tá aqui na rua, Gago. Gago tava te procurando, achava que tu tinha caído lá embaixo. Não! Vai no PQD agora, Queijinho. É, isso daí! Eu vou tentar pegar ele no PQD. Ó, caralho! Caralho, moleque! Eu vou para o menino, para o menino. Para de se matar aí, mano. O que é que eu tenho que pegar no PQD? Ah, deixa esses caras aí mesmo, cara. Vai lá, Queijinho, vai lá, Queijinho. O queijinho pode parar aqui, era pra salvar o nosso cara. Vai, 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 vai. Vai, Queijinho, vamos. O Red, Red, preciso falar com você, cara. Não é possível. Abriu, 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 abriu. Ah, abriu, 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 abriu. Eu vou embora. Mas eu não tenho você, cara. Olha lá, doido, cara. Olha lá, ela morreu. Olha lá, ela morreu. Ah, não morreu, não. Bora lá, Poli. Chegou, pegou. Chega aqui, Red. Chega aqui, vai lá. Ele tá lá atrás, ele tá lá atrás. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pega o PQD ali, ok? É isso, rapazes, avó. Olha a tal também, mano. Valeu, botão. Valeu. Você vai deixar esse carro aqui em cima, deixa eu zoio. Sai da rádio aí, senão eles vão ficar falando muito. Deixa, deixa. Saiu da rádio? Aí, cara. Tá baixo a tua voz. Aí, cara. Te falei que eu ia fechar com você, você não tava acreditando, cara? Eu ia te falar que no começo eu não botei fé, não. Eu achei que eu ia brotar lá e tu ia me matar. Não, não. Nós teve aquela treta aquela vez, te deu uma zoada com a tua cara, mas eu falei que eu sou de lua. Gostei, gostei, gostei. Entendeu? E agora tu acha que eu consigo te ajudar como? Tem noção que a polícia aí, mano, ele deve ter anotado em relatório e a polícia deve ir atrás de tu, né? Ó, eu quero tua sinceridade. Aquele meio milhão por dia você ia me dar mesmo? Cara, meio milhão por dia eu não ia dar não, entendeu? Até porque eu meti o louco no meu faturamento ali. Aham. Tá ligado? Mas dá pra ter um acordo nos 50 mil dias aí, mano. 50 mil por dia? Meio milhão não, sim, mas tu vai ter que brotar e falar, ó, meu PG. Aí eu solto pra tu, tá ligado? Tá. Você consegue, você ainda me deve 100 mil, você sabe, né? 100 mil de quê? Que era 200 mil eu peguei 100 antes. Ah, sim, sim, sim. Entendeu? Isso aí tem um ponto, correto. Agora. Tem que sacar que ainda o horário não. Assim, se você quiser fazer a boa e jogar essa grana pra mim, eu fico do teu lado, cara. Entendi. Vamos fazer o seguinte, não adianta tu ter o dinheiro e não ter contato nenhum, correto? Ah. Tu sabe manusear arma ou não? Entendi. Porque com o teu dinheiro tua ganância é o quê? Comprar carro, casa, comprar o quê? Carro, casa, arma. Na verdade, casa não. Carro e arma. Vamos fazer o seguinte, então. Eu não vou te dar esses 100 mil, porém tu vai ter uma dívida comigo em material no valor de 100 mil. Exemplo, quero um fuzil. O fuzil é 20 mil com bala. Aí nós quita. E os... Aí vai virar 80. E os 50 mil dia? Os 50 mil dia a gente pode fazer um prazo, né? Porque um contrato vitalício é foda. Convivemos aí que vai ficar até difícil pra mim. Tá ligado ou não? Aham. Quantos dias aí? 10 dias? 10 dias, fechou. 500 mil reais? Fechou. Todo dia que eu entrar precisar de 50? Fechou. Mas no dia que tu não brotar vai contar também, mano. Aí não, cara. É do dia 2 ao 12. Aí é mancada, cara. Aí é mancada? É mancada que eu não tô entrando direito esses dias. Entendi. Então vamos fazer o seguinte, então. Uma semana, mas aí no dia que você entrar, de boa. Tá, então 7 dias, 50 por dia. É, mas aí é no dia... Mas aí é o dia que eu entrar, independente. Fechou. Ou 10 dias seguidos ou 7 dias no dia que tu entrar. Então eu tenho 5, 10, 15, 25... Eu tenho 350 mil com você e mais 6 mil em armas. Positivo. Tá. Eu tô com uma auge aqui. Você tem bala pra ela? Tenho. Nós já quita lá um valor. Quer bala? Então me joga uma bala na outra. O combinado, na verdade, foi outro, mas eu acho que é uma grana legal. porque, tipo assim, 500 mil, eu meti o louco igual tu meteu que, ah, eu ganho um milhão por dia. É. Porra nenhuma. Eu só não vou ficar puto com você porque eu queria pegar o delegado já. Bora descer lá. É, o cara traíra do caralho, né? Polícia. Mas você tá trocando o combinado, viu? Porra, Paulinho. Mas tu também me falou que ganhava um milhão por dia lá e no momento que eu falei que ia te dar 500 mil por dia. Entende que tu mudou e eu mudei também? Ah, tá. Mas enfim. Sobe aí. Vai mais rápido. Olha o queijinho. O queijinho, mano. Eu tô tramando isso aí faz uns 2 dias, viu, cara? E posso te falar a verdade? Ah. O delegado jogou verde no dia falando que você falou mal de mim. Aí eu fui e explanei tudo que você fazia. Sobe aí, sobe aí. Aí, cara, do nada ele mudou a conversa. Aham. Ele falou assim... Foi do nada mesmo essa porra, mano? É, é. Aí ele falou assim... Não, na verdade ele não falou do cê. Aí eu falei... Caralho, eu dedei ele total agora. Aí eu peguei e mudei a conversa. Falei o seguinte... É... Aí quando ele falou isso eu já comecei a falar que eu sabia onde você trabalhava, o que você fazia, os esconderijos. Aí eu comecei a mentir a partir daí. Aí eu te mandei o áudio. Falei, cara, vamos pegar o delegado então. Emboscada em cima da emboscada. Peguei, sobe. Na verdade eu não queria pegar ele desse jeito. Eu achei que era na emboscada, né? Mas foi mais fácil ainda. É, foi mais fácil. Tu achou que ele ia jogar o espião lá e ia vir pra casa. E agora eu quero usar o colar da grota também. O colar é foda. Ah, foda, cara. Eu te salvei... Eu te salvei da polida. O delegado da investigação do delegado e eu não posso usar um cordão. Mas aí a gente vai fazer merda vão achar que fiquei a nós, tá ligado? Eu não faço merda. Sabe, lê, Paulinho. Lê atrás de tu essa aplicação aí, mano. Achei que tu fosse ler represa. Já ia te dar um... Represa. Pega a bala aí, ó. Mandei pra tu. Sem bala. Cadê? Tá na tua mochila, né? Acabei de passar. Agora tu puxa a arma e equipe. Quanto dá isso aqui? Oi? Quanto dá isso daqui? Bânimo também. 10 mil. Tá, então eu tenho mais 90. Sim. Fechou, então. Fechou? Então foi bom fazer negócio com você, viu, cara? Fechou, então. É nóis. Tá. Precisando de mais alguma coisa, eu vou te falando. E no decorrer do dia, eu vou te passando a informação aí se alguém a mais sabe do plano do delega. Quando aquele policial lá, o Goiabe... Como é que é o nome que tu queria matar? Quem? Eu queria matar? Tu queria matar um policial, o Goiabinha, se eu não me engano. Não, você que falou. Eu não sei nem quem é, cara. É que eu me lembro meio por alto essa porra. Enfim, relaxa. Qualquer bagulho que precisar aí dá um toque, fechou? Tá. Agora deixa eu tirar essas tatuagens e esse cabelo porque eu tava disfarçado. Tô fora desse estilo. Revisão. Um abraço pra vocês. se quiser ou depois tu troca. Não, eu não aguento mais o cheiro de merda daqui. Tá perdendo a linha já, ó. Ah, pelo menos hoje eu posso ser forgado aqui, né, cara? É, hoje tu tá com moral, mas depois eu não vou mais aliviar não, viu? É, mas você sempre vai ter um pontinho comigo, então? É, então. Nós tá num... Aí, ó. Tu salvou. Sabe por que que pra mim... Agora, se você me matasse no dia que eu zoei a tua favela, você tava sendo preso hoje. Então... Tá vendo? Pega a visão. Pega a visão. Olha aí. É... Pra mim vale a pena fazer isso contigo porque se a polícia passa a ficar aqui, mano, eles vêm sem cabeça com o helicóptero e é impossível nós ganhar, tá ligado? Aham. Não, mas é o que ele ia fazer, sabia? A princípio o plano era invadir. Pelo orgulho nós temos que tentar proteger. Aí, porra, junta os fuzils e o troteja. Pelo menos mora alguém dos seis. Então é. Mas ele ia invadir, tá? O plano era invadir, era fazer emboscada e pegar tudo aqui dentro. Mas é isso, mano. Vai lá, quiser levar esse carro aí e tá em casa porque a bagulha é só. Na fé em Deus. Valeu. É nóis, gente. Valeu, mano. Enquanto até uma próxima. É, valeu. Ah, missão concluída com sucesso, Tovo. Conseguimos realizar esse RP que eu tô impressionado como a gente conseguiu fazer. Meu Deus do céu. Eu só sei que isso vai dar um vídeo foda. Lembrando, gente. Isso daqui é RP, tá? RP se baseia em todo mundo que tá aqui, cria conteúdo. Então... Ah! Por que os caras dão tanta corda assim? Não era só o cara chegar e meter bala nele? Sim, poderia entrar ali na favela e meter bala em todo mundo. Mas isso se chama RP. O delegado quis fazer uma investigação, quis fazer depoimento, quis montar uma história parecida com o filme, não só chegar atirando. Então ele quis gerar, tentou contar comigo, eu contei com ele, dei o golpe nele e foi isso. GG pra todo mundo, menos pro coitado do delegado. Mas, inclusive, gente, parabéns pro delegado. Acho que RP faz parte também, alguém tem que sair perdendo. Não telou, não deu meta, porque eu vou falar, se fosse 90% dos outros players aqui do 5M, já tinha telado, já tinha mudado totalmente a história e fudido o meu RP, o RP do Gago, só pra poder se beneficiar. Mas o delegado não deu meta, não fez merda nenhuma, velho. O delegado fez um bagulho bonitinho. E ainda por cima, ganhei uma grana. Que hora agora será, hein, velho? Ué, tava mandando áudio pra tu, vou resumir rapidão. A mulher cara do Canadá lá, que é os caras da pedreira, mano, eu ainda vou cobrar os caras, só pra tu ficar ligado só. Não, cara, o combinado era não cobrar. Mas ele não foi mó cuzão contigo no telefone lá? Não, ele é daquele jeito mesmo, cara. Pô, mas tu tá fechadão assim com os caras? Não, não tô fechadão, mas os caras, eu falei meio por cima que eu ia te ajudar e os caras subiam lá no morro pra te ajudar no teu resgate naquela hora. É mesmo? É, os caras estavam interessados em te ajudar. Então, relaxa, eu tô interessado em fuder isso. E essa história aí também, o cara me contou, você sabe como é que foi? Como que foi? Diz que tem um tal de, qual que é o nome do cara, cara? Petruco, Petruco. Pituca, Pituca, não. Pituca, entrou na tua favela, roubou o carro, levou pra favela deles pra tentar causar treta de seis dois. Foi o que ele me explicou. Mas tu acha que o cara, o Pituca tá comigo, Paulinho, tem um ano e meio, dois quase. Foi o que ele falou, não sei por que ele me falou isso. É tipo tu quando faz merda, que tu inventa o enredo pra tu sair como serra. Ah, sei lá, então. Mas é isso, entendeu? Deixa os caras de boa lá, é nóis. É nóis. Eu não fecho com coxa, eu disse a real, negócios. Assim como você caiu nessa por negócios. Os três que chegaram depois só vieram por conta de você. Ele que enviou você, tem nada a ver com nós. Então você expulsa eles daí, cara, que eu já vazei da favela, tá? Então você expulsa eles daí, cara, senão não dá pra eu voltar pra favela, não. Por enquanto eu vou voar baixo e evitar o radar. Delegado tá morto, cara. Preciso mudar o visual, trocar de roupa e logo mais apareça aí na favela. Mas dá o fim nesses três que tá aí que eles são infiltrados. Se ele estava comigo, eles estão na mesma missão. Agora, se eles deixam matar o delegado e por eles tá tudo bem, aí é outra conversa. Mas não dá pra contar direito, não. Sei lá, né, povo. Essa favela de lá, os caras é legal. Ajudou no RP. Mas... Tem uma galera lá que tava do lado do delegado. É meu amigo dele. Eu acho que isso daqui ainda vai dar o que falar, viu? Vai ter gente atrás de mim ainda. Vamos esperar os próximos capítulos aqui e... Que isso, gente? Foi foda, velho. Como isso tudo deu certo. E querendo me elogiar... Não querendo me elogiar, mas já me elogiando, velho. Que lábia que eu lancei nisso, hein? E muita gente ficou falando que eu ficava ligando toda hora pro delegado. Mas é porque eu ia preenchendo a conversa até falar o ponto final. Porque se você já lançar uma mentira direto, a pessoa não confia em você. Então fala umas verdades e joga uma mentira. Fala umas verdades e joga uma mentira. Aí você vai preenchendo as lacunas até você conseguir a confiança. Foi quando o delegado achou que podia subir do morro lá. Porque eu falei que precisava de dinheiro. Eu fui inventando moda, né, gente? Ah, não sei o que lá. Preciso mandar dinheiro pra ele. Falei isso pra ele. Falei aquilo pra ele. Tretei com ele. Me arrumei com ele. Aí o delegado vê que tá rolando muita coisa. Se eu já falar direto, o delegado deve desconfiar. Então caiu como uma luva. Ficou foda, gente? Meu Deus do céu. Que RP. Agora vamos dormir. E...